Tem lentidão na expressa da Anhanguera até a ponte do Piquiri e depois melhora bem. Páscoa, Atacadão. Vem fazer a maior economia com produtos Lacta, Business Play e Garoto. Não perca esta oportunidade. Atacadão, lugar de comprar barato. Linha 2 verde do metrô permanece com velocidade reduzida por motivos operacionais ainda não informados pelo metrô. Então fique atento, maior tempo de parada também entre as estações agora. Bom, é o som de Jorge Aragão, aniversariante do dia. Hoje é aniversário do Rio de Janeiro também, 459 anos. E se despede sextou, Elane Frey. Estamos de folga? Estamos de folga! Está vindo o Jornal Band News aí, com a Sheila Magalhães, a Carla Brigato, Luiz Megali. E a gente volta só segunda-feira. Tchau! Só segunda-feira. Tchau! Valeu! Você ouviu! Expresso São Paulo, na Band News FM. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você ouve Band News FM. Rede Band News! Informação o tempo todo. Sete horas em ponto. Um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Band News FM. Eu sou Luiz Megali. Vamos juntos até as 9h25 da manhã com muita informação e prestação de serviços. Nesta sexta-feira, primeira sexta-feira, primeiro de março de 2024, verão brasileiro. Time de cronistas da Band News. Escalado hoje com Mônica Bergamo, Rodrigo Orengo de Brasília, Eduardo Barão dos Estados Unidos, Felipe Killing da Europa, Juliana Rosa com os números da economia, José Simão às 8h55 e a 8h55 mesmo. A gente costuma ser bem pontual. Os caras são bem engambados, atrasados. 8h55 mesmo. Fique ligado aí no Wenga Wenga. No estúdio sempre é melhor e mais independente análise, porque onde está a Carla Bigato? Bom dia, Carlinha. Bom dia, Megali. Ótimo dia aos nossos ouvintes. Gente, sextou, hein? Sextou e sextou direito. É, primeiro dia de março, um dia... O mês que começa na sexta-feira não pode ser ruim, né? Então a gente está com as melhores expectativas para março de 2024 e para o restante do ano também. O mês que começa na sexta-feira é um mês que necessariamente terá quatro, não, cinco sextas-feiras. Isso é brilhante, Sheila Magalhães. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia para a Carla. Bom dia aos nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes também. Sejam todos muito bem-vindos, todas bem-vindas. Esse mic está fazendo um bailão, né, gente? Não pode encostar nele. Ah, eu de vocês, eu estava jurando que era o meu. Não, não, é esse aqui. Aliás, onde normalmente o Luiz Megali fica? Porque hoje o Luiz Megali está remotamente, aliás, com um visual maravilhoso. Conta para os nossos ouvintes aí, Meg, onde você está? Não, é isso aqui? Essa coisinha aqui? Não, está lindo. Isso aqui é Minas Gerais, gente. Isso aqui é Minas Gerais, gente. O Estado fala por si só, se aponta a câmera e ele sai gritando. Deixa eu ver se tem um cavalinho aqui passando, porque nesse horário aqui, de vez em quando, passa um... Não, mas daqui a pouquinho vai estar cheio de cavalo e cheio de boi aqui no... Aqui no fundo. O que vocês estão vendo aqui atrás é Orofino. Parte de Orofino. Encravado no meio das montanhas ali. Bem atrás de mim está a Igreja Matriz. Ali naquela pontinha mais alta ali fica o cemitério da cidade, de onde há uma vista linda, linda, linda. É um lugar para contemplação, para admiração da natureza. E é o lugar que me motivou a estar aqui hoje, né? Faleceu o pai de um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. O seu Zé Nilson agora foi morar lá no céu, né? E nessas horas a gente tem que estar do lado dos amigos, né? Tem que atravessar a divisa para dar um abraço na turma e aproveitar e dar um abraço nos pais também. Essa aqui é a visão da casa dos meus pais, gente. Que delícia! Que lindo! Isso aqui é uma varandinha. É que vocês não viram a cancha de bocha que tem do outro lado. Não sei se estão ouvindo os passarinhos cantando. Enfim, assim vale a pena acordar cedo, cara de gato. Que maravilha, gente! Aí sim. Aí vem vantagem, viu? Ô Mega, como todos os dias aqui, estão chegando várias mensagens dos nossos ouvintes. Porque a gente faz aquele convite para todo mundo participar, interagir. 11-999-592-100. Adivinha? Levando o filho Davi para a escola, ouvindo vocês. Quem fala é o Gilberto, levando o filhinho dele. Não falou o nome. Ah, não. Levando o Davi, lógico, né? Beijo para vocês dois, né? É o Gilberto e o Davi. Lindinho o Davi, gente. Deve ter o quê? Uns nove anos? Vocês viram um vídeo? Eu acho que é um senhor dando uma entrevista. Agora não me lembro se é num canal de TV aqui do Brasil ou de Portugal. E aí ele está dando entrevista e o apresentador fala assim, Ah, está chegando a pergunta aqui da ouvinte Maria. Aí o entrevistador, Maria. Maria era o nome da minha mãe. Maria, nome da minha... É em Portugal, né? É, acho que sim. Também é o nome da minha esposa. E o nome da minha filha. Ele, ah, a Maria quer saber o que o senhor acha de não sei o que lá. Ele fala, qual é o nome dela mesmo? Isso. Inspirada neste episódio. Manda um beijo para o Davi e para o Gilberto. Isso. Estamos prontos? Sim. Todo mundo apresentado? Temos muito a tratar? Todo mundo escalado? Peraí, peraí, peraí. Primeiro, a gente tem que dar feliz aniversário para o Rio de Janeiro. É verdade. Grande dia, grande. Com os anos? 459 anos do Rio de Janeiro. Ontem nós abordamos aqui alguns temas relacionados à violência no Rio. E aí, no fim da entrada, no fim da reportagem, a Agatha Meirelles falou, é, mas amanhã é aniversário do Rio, gente. Ah, é. Apesar dos pesares, Rio de Janeiro, nós amamos você. Nós amamos essa cidade, né? E agora a gente está exibindo ali as imagens. O Rio é mais jovenzinho que São Paulo, não sabia disso. 459 anos. São Paulo tem 470, um pouquinho mais velho, mãozinho mais velho ali. E hoje é aniversário do Jorge Aragão, né? Que legal o Jorge Aragão fazer aniversário no mesmo dia do Rio de Janeiro. Parabéns ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, vitrine do Brasil. Cidade pela qual eu, particularmente, sei que vocês também, sou apaixonado. Linda, linda demais. Todo mundo apresentado, demais. Quem está fazendo 4 anos, faz uma diferença bastante grande, é o Samuel, que está pedindo também aqui um beijo, um abraço especial para ele, um beijo. Está indo para a escola com a mamãe e o irmão Daniel. É isso. Beijo. Agora sim, olha, às 9 horas da manhã teremos os números do PIB de 2023 e logo na sequência a Juliana Rosa já faz a análise, então o pacote inteirinho está pronto. O IBGE é bastante pontual, tá? Então é às 9 mesmo. Fique bem ligado. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Toca a bateria. O Brasil atinge a marca de 1 milhão de casos de dengue desde o início do ano. A alta é de mais de 380% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e fevereiro de 2023, pouco mais de 207 mil registros da doença. Mais de 207 mil registros da doença. Até agora o Ministério da Saúde diz que a dengue matou 204 pessoas no país. Outras 757 são investigadas. Mais informações agora chegando direto de Belo Horizonte com a Luciana Viana. Bom dia, Lu. Bom dia, Carla. Bom dia a todos aí do estúdio. A quem está nos acompanhando. 1 milhão 17 mil 278 casos prováveis de dengue. Lembrando que são 500 de um casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Esse é o coeficiente de incidência da dengue do país, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do próprio Ministério da Saúde. Agora chama atenção que entre os casos prováveis, 55,4% são de mulheres. 44,6% homens. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue ali respondendo pelo maior número de ocorrências de dengue no país, seguida pelo grupo de 40 a 49 e depois de 50 a 59. Minas Gerais lidera o número de casos prováveis 352.036, seguido pelo Distrito Federal. Desde o início do ano, então, o Brasil registrando mais de um milhão de casos prováveis. Agora, são outros estados também que entram na lista. São seis estados. O Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, e mais 154 municípios, já decretaram situação de emergência por causa da doença. Isso dispensa licitação para contratação de pessoal da área de saúde, entre outras ações de combate à doença. Aqui, em Minas Gerais, são 119 o número de municípios em estado de emergência, 128 mil casos confirmados, 34 mortes, pessoal. Valeu, Lu. Só lembrando que, recentemente, os especialistas, médicos, infectologistas, evitam a classificação de dengue hemorrágica, que é o caso mais grave da doença. Por quê? Porque, normalmente, o paciente associa, obviamente, o termo hemorrágica à hemorragia e acha que só está correndo risco de vida quando tem algum tipo de sangramento, quando, na verdade, não é assim. A dengue, ela é muito perigosa também por causa da desidratação. Então, buscar atendimento médico e prestar muita atenção aos sintomas, principalmente a partir do segundo contágio, a segunda vez que a pessoa pega dengue, é pior do que a primeira. E, normalmente, nesses casos, é aí que a dengue hemorrágica acontece. Então, é muito importante prestar atenção a esses detalhes e buscar sempre atendimento médico e acompanhamento médico para saber se a condição do paciente é... como é que ele tem que ser tratado naquele momento. Lembrando que, também, não são todos os medicamentos que podem ser usados. Os anti-inflamatórios são super perigosos. Verdade. Isso aí. Ainda falando de saúde, os casos de Covid-19 também aumentaram, segundo o novo boletim InfoGripe, da Fiocruz. O cenário é mais preocupante na região centro-sul do Brasil e quem tem os detalhes é a Giovana Faria. A edição mais recente do boletim InfoGripe aponta que praticamente todos os estados da região centro-sul do país apresentaram crescimento no número de casos de Covid-19. O estudo foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz nesta quinta-feira. Alguns estados do Nordeste também apresentaram alta de casos de síndrome respiratória aguda grave, mas ainda não é claro qual o agente infeccioso que atinge a região, de acordo com a pesquisa. Nas últimas oito semanas, a incidência e mortalidade de síndrome respiratória aguda grave mantém o padrão típico de maior impacto entre crianças pequenas e idosos. E ontem o Ministério da Saúde definiu o início da vacinação contra a gripe neste ano. Será em 25 de março. A nova data para a abertura da campanha representa uma antecipação de duas semanas em relação ao calendário do ano passado. Em nota, a pasta alegou que a medida se deve ao aumento da circulação dos vírus respiratórios no país. A distribuição das doses aos estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul está prevista para começar no dia 20 de março. Municípios do Norte já realizaram a imunização entre novembro e dezembro do ano passado, atendendo as particularidades climáticas da região. De acordo com o infectologista Evaldo Stanislau, a antecipação da vacinação contra a gripe é algo positivo, principalmente porque o pico de casos da dengue deverá coincidir com o avanço também das doenças respiratórias. Gripe é uma doença bastante importante. Nós ainda temos tido bastante circulação, tanto do vírus influenza, que causa gripe, quanto do SARS-CoV, que causa Covid-19. E nesse sentido, é muito importante a proteção máxima. Então eu vejo com bons olhos a antecipação do início da campanha. Evidentemente que nós estamos também vivendo uma epidemia de dengue. Isso traz uma sobrecarga para o sistema de saúde, mas que é bastante compensada se nós conseguirmos impactar os casos de gripe, reduzindo não só os casos, mas sobretudo a gravidade desses casos. Então, acho que é importante. E eu convido a todos aqueles que estão dentro dos critérios de vacinação, sobretudo os idosos, as pessoas com comorbidades e gestantes, para que se vacinem contra a gripe. Perceba que a gente ainda nem atingiu o pico dos casos de dengue no Brasil. E vem aí a gripe. A estimativa do Ministério da Saúde é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas contra a gripe. Entre os integrantes do público-alvo estão crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade, idosos e trabalhadores de saúde. No Rio de Janeiro, o estado registrou o primeiro caso da febre Oropouche. Você já tinha ouvido falar sobre essa doença? Pois é, esse paciente é um homem de 42 anos que viajou recentemente ao estado do Amazonas. Quem vai contar para a gente é a Fernanda Caldas. O estado do Rio de Janeiro registra o primeiro caso de febre Oropouche. O diagnosticado é um homem de 42 anos que viajou ao Amazonas. O caso foi confirmado por exame feito na Fiocruz e comunicado à Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira. O teste foi feito após análise do histórico de viagem do paciente. O caso é considerado importado e não há registro de transmissão entre pessoas no estado do Rio. A febre Oropouche tem tido expressivo aumento de casos no Amazonas. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio, o paciente é morador do bairro Humaitá, na zona sul da capital fluminense, e não foi internado. Ele apresenta boa evolução do quadro clínico. A doença é transmitida por mosquitos. Os sintomas, similares aos da dengue, são principalmente febre, dor de cabeça, nas costas e articular. O tratamento é sintomático com repouso. E a gente precisa prestar atenção e aprender, né? A gente vai aprendendo com o surgimento de novas doenças. Como disse a nossa repórter, tem esses sintomas muito parecidos com os da dengue. Então, além da febre alta, das dores de cabeça, dor nas articulações, dores musculares muito fortes, calafrios, também vômitos. Então, tem de ficar muito atento. O que acontece? O Amazonas, ele já vive um surto dessa doença hoje. Os casos mais que triplicaram no estado ao longo desse ano, então, preocupa muito. E aí, como a transmissão se dá por mosquitos, a gente já começa a observar, então, esse primeiro caso no Rio de Janeiro e ficar de olho também para conter esse avanço. A gente vai, aos pouquinhos, compreendendo um pouco mais, entendendo, tendo contato um pouco mais com esse assunto. Não tem um tratamento específico para o vírus, nem uma vacina de combate à doença. Então, as pessoas vão, para tratar, terem de fazer o uso prescrito por médico de analgésico e tal, e fazer o tratamento ali para que não haja um agravamento dessa doença. Mas a gente vai falando mais sobre ela aí nos próximos dias. Em Belo Horizonte, uma denúncia. O número de ambulâncias paradas é maior do que a frota da cidade. Fala, Tayhane Ribeiro. O governo de Minas Gerais ainda não explicou porque mais de 40 ambulâncias do SAMU foram deixadas no pátio do antigo aeroporto Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. A gestão estadual fala desde a manhã de ontem que aguarda um retorno da área técnica para se posicionar sobre o assunto. Segundo relatos apurados pela reportagem da Band News FM, os veículos estão no local desde o segundo semestre do ano passado. Na avaliação da diretora estadual do SAMU de Minas Gerais, do Sim de Saúde, Nubia Dias, é urgente que os veículos sejam colocados em funcionamento para desafogar os veículos que rodam em BH. As 46 ambulâncias que estão paradas são mais que a frota que atende toda a cidade de Belo Horizonte, que conta atualmente com 28 unidades móveis do SAMU. É um escândalo, né? E a gente está exibindo na nossa live a quantidade, todas elas ali lado a lado, estacionadas, essas ambulâncias paradas, que representam uma frota maior do que a frota disponível para a cidade, para o atendimento em BH. É um escândalo, né, gente? A gente vai precisar ficar em cima, na apuração, na investigação disso. E a gente já falou tantas vezes sobre esse, ser um serviço fundamental de atendimento médico de urgência. Já falamos sobre como famílias sofrem muitas vezes aguardando o atendimento de saúde e algumas vezes veem seus parentes não conseguirem aquele atendimento. As pessoas acabam se virando como podem, levam o seu próprio parente até um hospital, e isso representa um risco muitas vezes. Ou aqueles casos em que houve mortes aguardando a chegada de um serviço que, em tese, é de urgência. E aí toda vez que a gente conversa com o pessoal do SAMU, ah, mas são casos pontuais, explica para alguém que perdeu um parente nessas condições que é um caso pontual, um caso em milhares de atendimentos, né? Agora, ver esse monte de viatura parada é um escândalo, né? Dá vergonha, que isso? Como é que é, Megali? É. Não, aconteceu comigo aqui ontem. Comigo não, né? Com o meu amigo, que é o que me motivou estar aqui. O pai do meu amigo sofreu um AVC, claro. Eu não estou em Belo Horizonte, estou em Orofino, mas enfim, a lógica é a mesma, né? É uma vida que poderia ter sido salva. Ele foi levado aqui a Santa Casa de Orofino, que não tem os equipamentos adequados, e que falaram, olha, o estado dele, ele está tendo um AVC, tem que levar para Pouso Alegre. Pouso Alegre fica a coisa de 30, 40 minutos daqui. 30, 40 minutos foi o suficiente para que ele que estava conversando, falando, se comunicando, já perdesse os sentidos e não voltasse mais. Talvez uma ambulância teria feito bastante diferença naquela hora. Não havia ambulância também disponível. De novo, estou falando aqui da cidade de Orofino e não de Belo Horizonte. Mas é a mesma lógica. Quantos casos, como o do seu Zé Nilsson, não podem ter acontecido em BH recentemente? BH enfrentou problemas com as chuvas, desabrigados. BH enfrentou muitos problemas com a Covid. Se a situação é essa hoje, não há nenhuma razão para a gente imaginar que em 2021 ela não fosse a mesma. É escandaloso. É escandaloso. Investigação para ontem, a respeito dessa barbaridade em Belo Horizonte. O presidente Lula se reúne hoje com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O encontro se dá em meio à preocupação internacional com eleições limpas e democráticas no país, além da libertação de integrantes da oposição ao regime venezuelano. A gente tem detalhes chegando direto de Brasília. Com ele, João Pedro Melo, bom dia para você, JP. Oi, Sheila. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, presidente Lula que participa da oitava cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. São Vicente e Guanadina, ou melhor, Granadinas. E vai se reunir logo mais com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Expectativa de uma conversa que tenha vários assuntos. O principal deles, que era a questão do esse equibo, esse vai ficar de fora, pelo que destacou o presidente Lula ontem. Expectativa agora, então, é de que o presidente meça a temperatura no país e deve manifestar também o interesse do Brasil em ver o cumprimento do acordo de Barbados. Esse acordo foi celebrado em outubro do ano passado e prevê eleições transparentes e democráticas, além da libertação de membros da oposição ao regime venezuelano. A Venezuela vem recebendo críticas da comunidade internacional exatamente por não cumprir esse acordo diplomático. Na semana passada, 12 funcionários de um escritório local do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos deixaram a Venezuela. Além disso, outros fatores contribuem para essa preocupação do presidente Lula. No fim de janeiro, a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, que venceu as primárias da oposição, teve a candidatura para as eleições presidenciais barradas pelo Supremo Tribunal da Venezuela. No início de fevereiro, foi a vez da ativista Rócio San Miguel ser presa, considerada terrorista e traidora da pátria pelo governo Maduro. Além disso, tinha expectativa sobre a disputa por essa região de Essequibo. Ontem, Lula disse que não tratou sobre esse assunto com o presidente da Guiana, Eifan Ali, e que, portanto, não falaria sobre isso com Nicolás Maduro. Diz que as conversas ontem foram muito positivas e que espera exatamente que isso ocorra no dia de hoje com essa conversa com Maduro. Além da agenda com Maduro, Lula vai aproveitar a participação na Celac para outras reuniões. Entre elas, ele tem um encontro ampliado com o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, chanceleres do Chile e do México sobre a situação da faixa de Gaza. Mais uma vez, ele reforçou que não comparou a situação ao Holocausto, que esse foi um entendimento das autoridades israelenses, e está prevista também uma reunião bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Ele deve assinar ainda um acordo de serviços aéreos entre Brasil e Antigo e Barbuda, com o primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores do país caribenho, e Lula também deve se reunir com Luiz Arce, presidente da Bolívia, que se tornou o quinto membro efetivo do Mercosul no ano passado. Lula ainda deve ter uma audiência bilateral com a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Barcena Ibarra, ou seja, uma sexta-feira de muitas agendas do presidente Lula nessa viagem internacional, expectativa de que ele retorne aqui para o Brasil ao longo do fim de semana. Valeu, J.P. Se me permitirem, Sheila, vamos aproveitar que o João Pedro falou de Gaza, vou dar um pulinho, vou lá para baixo, vou direto para o Arthur Coelho, que eu acho que a gente tem que abordar, aproveitar esse gancho, para falar daquelas imagens chocantes que foram divulgadas ontem de Gaza. Os Estados Unidos estão pressionando Israel depois da morte de 100 pessoas que buscavam ajuda humanitária, eram pessoas que se acotovelavam atrás de comida. Todas estavam numa fila para receber alimentos, a gente está mostrando essas imagens aí, mas provavelmente o nosso ouvinte já as viu em algum lugar, e elas foram atingidas por soldados israelenses que abriram fogo. Em Israel, o ministro da Segurança Nacional Itamar Bengulvir chamou a ação do exército de excelente. Disse que os militares atiraram apenas em pessoas que representavam alguma ameaça, que começou uma grande confusão e que se o exército não agisse, a tragédia poderia ter sido pior. Olha, e afirmou ainda ser loucura manter os envios de itens básicos para o território palestino. Defendeu, portanto, que as pessoas sejam largadas à míngua. Estão vivendo numa cidade em que moram 250 mil pessoas, há mais de um milhão e meio de pessoas nessa região, sem comida, sem energia para dessalinizar a água, ou seja, sem água, sem nada, sem nenhum tipo de cuidado. E agora, o ministro da Segurança Nacional de Israel defende que essas pessoas não recebam mais os itens básicos. Vai acontecer o que com elas? Quem tem os detalhes é Arthur Coelho. Os Estados Unidos bloqueiam uma declaração na ONU que culpa Israel pelas mortes de palestinos que aguardavam ajuda humanitária na faixa de Gaza. O país americano possui poder de veto no Conselho de Segurança da organização. Ontem, mais de 100 pessoas morreram e outras 700 ficaram feridas no enclave. Horas depois, 15 membros do Conselho, exceto os Estados Unidos, apoiaram a decisão de culpar o Estado judaico. Israel afirma que as mortes aconteceram durante uma confusão na entrega de ajuda. Pela internet, o ministro da Segurança Nacional israelense, Itamar Bengvir, disparou uma fala polêmica ao dizer que a ação do Exército foi excelente e que é loucura manter os envios de itens básicos para o território palestino. Essas imagens, né, Megali, elas estampam as capas dos principais jornais de circulação nacional. Eu estou falando aqui do Brasil, mas são imagens que correm no mundo porque elas são detalhadas. Aliás, tem um corte nessas imagens. Num primeiro momento, os drones israelenses mostram o grande fluxo de pessoas ali em volta dos caminhões que levavam essa ajuda e a gente não está falando de comida pedaço de carne, a gente não está falando de comida congelada, a gente não está falando de comida elaborada, a gente está falando da distribuição de farinha. São pessoas, em geral, são homens que foram ali retirar esses alimentos, deixaram, né, as crianças, as mulheres nas tendas onde elas estão abrigadas para buscar farinha. E é claro que as pessoas estavam afoitas ali em busca desse alimento. É a única possibilidade de alimento, lembrando também que a gente já trouxe informação aqui de que a população em Gaza está se alimentando de comida de cachorro, que é o que ainda tem disponível, está se alimentando de planta, de cactos, ontem mesmo a gente falava sobre isso, e são pessoas que estão passando fome. O que os soldados israelenses dizem? Que eles se sentiram ameaçados, então eles admitem que eles atiraram, mas eles dizem ter atirado nas pernas dessas pessoas. E numa situação como essa, o que é que acontece quando um único tiro é disparado? Obviamente é tumulto. Então dizer que as pessoas morreram pisoteadas, isso não tira em nada a responsabilidade de Israel e dos soldados israelenses que estavam ali operando, trabalhando nessa situação. porque quando um tiro é disparado numa situação como essa, com multidão e pessoas famintas, é óbvio que algo errado vai acontecer. É claro que essas pessoas vão se desesperar e tentar fugir. Eu acho difícil, e aí a gente pode comentar mais e conversar mais sobre isso, de que esse caso passe batido pela comunidade internacional. Não pode, né? Isso não vai ser perdoado. Dessa vez, alguma coisa vai acontecer, porque a Casa Branca promete investigar, outros países também estão de olho. Esse foi aquele evento gota d'água. Esse evento não tem como deixar passar. Porque uma imagem é muito mais forte que... Enfim, não é à toa que existe o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras. A imagem gruda na retina da pessoa, muito mais do que artigos, muito mais do que discursos indignados. O presidente Lula fez aquela comparação, disse que não fez de novo. Fez, né? Foi uma comparação equivocada porque são massacres de natureza diferente. Mas não deixa de ser um massacre o que está acontecendo em Gaza. E essa é a primeira imagem que a gente tem disponível até mais forte do que aquela... Vou falar um negócio controverso aqui. Do que aquelas imagens de crianças mortas. Porque é uma imagem em que ela nos remete a animais. Você olha para aqueles palestinos, eles não agem como humanos porque eles são desesperados e a pessoa desesperada, faminta, em busca da sobrevivência. Ninguém mais... Imagina, itens básicos como a educação, não tem escola para criança. Essa discussão já passou faz tempo. Ali é uma luta pela sobrevivência. Esses palestinos, eles se assemelham realmente a animais em busca de comida. Como quando você joga um miolo de pão num açude e vem aquele monte de peixe. Quando você joga uma migalha de pão na praça e junta pombo. São pessoas nesse grau de desespero por comida, por alimentação, para salvar a vida dos filhos. É uma imagem muito forte. É uma imagem muito impactante. Se, inicialmente, ela retira toda e qualquer esperança de um acordo de cessar fogo, até pela reação e pelas palavras do governo de Israel, essas palavras deploráveis do ministro da Segurança Nacional, pelo menos, ela pode servir, se é que isso serve como um alento, como disse a Carla, como um game changer, como eles dizem, um negócio para mudar o jogo, para virar a chave. Porque é impactante demais, é forte demais. Você ia falar também, né, Sheila? Você ia falar, além de serem imagens desoladoras, ontem a gente chegou a falar desse assunto rapidamente com o Felipe Killing. tinha acabado de surgir a notícia e a gente ainda não tinha as imagens. A notícia em si já é muito forte, mas depois que vieram as imagens, elas são tão desoladoras, tão revoltantes, que elas passam a ganhar um outro peso. Eu estava vendo o Conselho de Segurança da ONU, foi convocado para tratar desse assunto exatamente após esse episódio, mas, infelizmente, aquilo que a gente viu de atuação do Conselho de Segurança da ONU desde o início desse conflito foi nada. Foi nada. De efeito prático teve nada, né, Megali? Então, não dá nem para alimentar uma esperança de um posicionamento mais duro a partir dessa convocação no Conselho de Segurança da ONU. Tomara, tomara que saia alguma coisa, mas é muito difícil alimentar uma esperança, sendo que até agora nada aconteceu. É óbvio, e tem alguns ouvintes que se manifestam nessa direção, que houve dezenas de imagens desoladoras, tristíssimas, terríveis, aquelas que envolvem criancinhas, bebês que morreram nesse conflito, mulheres, mulheres submetidas a condições absurdas de terem, de passar por um par, e morrerem numa sala de cirurgia durante um parto, porque o entorno daquele hospital foi bombardeado. Todas elas já foram muito fortes. O que mais precisa acontecer? A gente está falando de mais um episódio terrível e revoltante, mas é duro a gente dizer que talvez não aconteça nada no Conselho de Segurança da ONU. Será que vem de lá? É de lá que a gente tem que esperar alguma coisa? Talvez não, né? Vamos seguir aqui. De volta à Brasília, a Polícia Federal indicia a deputada Carla Zambelli. Só lembrando, a gente vai voltar a falar sobre Gaza, né? Aqui ao longo do dia. Então já já tem nossa conexão com a Europa, a gente volta a abordar outros temas internacionais. Mas de volta ao nosso país, a Polícia Federal indicia a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça. Esse caso aconteceu em janeiro e entre os documentos falsos emitidos a pedido da parlamentar havia um mandado de prisão forjado contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Ela nega as acusações, mas a gente tem mais detalhes chegando aqui agora com o Adriano Oliveira. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça em janeiro do ano passado. A deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto foram indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Depois que foi preso, o hacker confessou ter inserido documentos falsos no sistema do CNJ a pedido da parlamentar do PL. Entre eles, havia um mandado de prisão forjado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em nota, a defesa da deputada Carla Zambelli negou as acusações. Já os advogados de Delgatti Neto afirmaram que não se surpreenderam com o indiciamento porque desde a prisão ele confessa a participação na invasão. O relatório vai ser analisado pela Procuradoria-Geral da República que vai decidir se apresenta ou não denúncia ao STF. A Polícia Federal deve colher hoje o depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes. O militar é investigado no âmbito da Operação Tempos Veritatis que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. Na semana passada, o também general Estevam Teófilo disse à Polícia Federal que só participou de uma reunião sobre uma minuta golpista a mando de Freire Gomes. Segundo o militar, não acatar a ordem do então comandante das Forças Armadas seria insubordinação. O general Teófilo afirmou ainda que cumpria as ordens do ex-presidente Bolsonaro por respeitar a hierarquia e a defesa dele não descarta um acordo de delação premiada para evitar a prisão do militar. E não é verdade, não seria insubordinação coisa nenhuma. O Código Militar deixa muito claro que sim, você tende a catar as ordens do seu superior hierarquicamente, caso contrário, estará incorrendo em crime militar, poderá ir parar num tribunal militar, mas são ordens que não ultrapassem a linha do crime. Você tem a obrigação, não só o direito, mas também a obrigação de não obedecer a uma ordem criminosa. E você receber a ordem de participar de um evento em que está sendo discutido um golpe de Estado por si só já é um crime. Então, não deixem que turvem a água da informação, não. Não tem nenhuma obrigação de um militar, assim como Mauro Cid não tinha nenhuma obrigação eventualmente de cumprir alguma ordem criminosa do Palácio do Planalto, nenhum militar é obrigado a cometer um crime por ordem de um superior hierarquicamente. Isso é trololó. E ainda sobre esse assunto, o Ministério Público do Distrito Federal determinou o arquivamento de um inquérito que investigou o ex-secretário de comunicação do governo, Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten. Ele era investigado por suspeita de praticar os crimes de advocacia administrativa e peculato durante o período em que atuou no Palácio do Planalto. No despacho, o procurador Frederico Lustosa disse que não há elementos suficientes para oferecer denúncia contra o ex-secretário de comunicação. A investigação foi aberta em 2020 com base em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Uma empresa que tinha Weingarten entre os sócios foi acusada de firmar contratos com emissoras de TV e agências de publicidade durante o governo Bolsonaro. Ele sempre negou qualquer irregularidade ou conflito de interesse. Operação policial relacionada aos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Mais informações são informações de momento, informações iniciais dessa operação no Rio de Janeiro. Fala Pedro Dobal. Pois é, quatro pessoas presas numa operação do Ministério Público do Rio contra integrantes de uma rede de comércio ilegal de armas. autores agentes estão nas ruas para cumprir cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão e endereços de cinco pessoas denunciadas à Justiça. Essas pessoas são acusadas de integrar essa rede ilegal de comércio de armas, de fogo e munição, até mesmo de uso restrito na região de Rocha Miranda na Zona Norte do Rio. Essa operação de hoje conta também com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar e é um desdobramento da operação deflagrada em agosto do ano passado contra uma quadrilha chefiada pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Correia conhecido como Soel e também o policial reformado Rony Lessa. Essa quadrilha seria voltada justamente à exploração clandestina de sinais de TV e internet. Maxwell e Rony estão presos por envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A gente lembra que Rony confessou que fez os disparos em delação premiada e Maxwell é acusado de monitorar a rotina de Marielle e participar também de uma tentativa frustrada de execução meses antes e ajudar no sumiço de provas. Entre os alvos da operação de hoje está o Wellington de Oliveira Rodrigues que é conhecido como Manguaça e que seria um dos gerentes desse esquema de gatunete de Maxwell e de Rony Lessa que não fazem parte da denúncia relacionada à operação de hoje. Especificamente em relação ao caso Marielle a gente lembra que na quarta-feira a Polícia Federal prendeu o homem acusado de fazer o desmanche do carro usado no crime. O Orelha Edilson Barbosa dos Santos o mecânico dono de um ferro velho foi preso na noite de quarta-feira em Duque de Caxias na Baixada Fluminense e na delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz que é acusado de ter dirigido o carro no dia do crime ele contou que o Edilson inclusive demonstrou nervosismo quando foi buscar o veículo preferiu não saber porque os autores do crime queriam se desfazer dele mas fato é que dois dias depois do assassinato de Marielle Anderson ele recebeu o Cobalt Prata usado na execução numa praça justamente em Rocha Miranda na zona norte do Rio o que as investigações apontam é que Maxwell e Rony Lessa eles tinham uma espécie de sociedade ali na região de Rocha Mirandas principalmente na região da comunidade do Jorge Turco justamente para operar esse esquema de gato net e aí com a operação deflagrada no ano passado a polícia descobriu também uma possibilidade de um esquema de comércio ilegal de armas de fogo e também munição inclusive algumas de uso restrito operação ainda em andamento agentes na rua mais quatro pessoas já presas valeu Dobal os detalhes vão agora aparecendo dessa história podem caminhar para uma motivação dos assassinatos da Marielle e também do Anderson Gomes então assunto para a gente continuar acompanhando ao longo dessa sexta-feira mas em resumo né Dobal o orelha foi preso e o manguaça está sendo buscado pela polícia é Rio de Janeiro é uma coisa obrigada viu Dobal pelas informações valeu um abraço parabéns para o Rio né lembrando parabéns hoje né a gente falou um pouco mais cedo vamos em frente agora com Brasília mais de Brasília não só para o Rio daqui a pouquinho tem flu o que eu falei eu não falei que a gente ia tocar o hino ali pela 740 740 e uma coisa tem razão segura aí já já antes Brasília mais uma vez o Senado vai se debruçar sobre propostas que podem mudar as regras eleitorais no Brasil entre elas o fim da reeleição e um mandato fixo de cinco anos para cargos no executivo fala Rafael Procópio novas propostas de lei e emendas à Constituição sobre o Código Eleitoral devem ter destaque no Senado Federal a partir da próxima semana já está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa um projeto de lei que trata dessas modificações que abordam desde questões de inelegibilidade para aqueles julgados pela lei da ficha limpa até a questão das sobras eleitorais recentemente analisado pelo Supremo Tribunal Federal O relator da questão da CCJ senador Marcelo Castro do MDB do Piauí afirmou que o novo código é um compilado de sete leis eleitorais vigentes com a correção de algumas distorções O intuito é reunir todas as informações que regem as eleições em um único ponto Além disso Castro também garantiu que três propostas de emenda à Constituição serão apresentadas pela Casa todas com textos que abordam o fim da reeleição para prefeitos governadores e presidente da República O novo suspeito detido por envolvimento na morte da vereadora Maria Ah não a gente já falou dessa história do Pedro Dubal Rio de Janeiro Operação tá certo Superior Tribunal de Justiça Militar tem dois votos para reduzir a pena dos militares envolvidos na morte do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo Crime aconteceu em 2019 no bairro de Guadalupe no Rio de Janeiro A época os militares do exército dispararam mais de 200 vezes contra o carro da família do músico Vocês se lembram dessa história também a gente trouxe o destaque aqui e num primeiro momento o que eles diziam o que o exército dizia que nada disso tinha acontecido Os advogados deles alegam no entanto que eles agiram em legítima defesa desses homens do exército José Paulo Sobral tá por aqui pra trazer mais detalhes O Superior Tribunal Militar decide interromper o julgamento dos oito agentes envolvidos nas mortes do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo em 2019 A sessão não tem data definida para ser retomada A suspensão do julgamento aconteceu após a ministra Maria Elizabeth Rocha pedir mais tempo para analisar os argumentos antes de tomar uma decisão O músico Evaldo Rosa teve o carro fuzilado pelo grupo de militares em abril de 2019 De acordo com a perícia 257 tiros foram disparados 62 atingiram o veículo 9 acertaram o músico e outros 3 o catador de latas que tentou ajudar a família Evaldo estava indo a um chá de bebê com a família quando foi surpreendido pelos disparos Em 2021 os réus chegaram a ser condenados pelas mortes mas respondem em liberdade e seguem suas funções As penas determinadas pela justiça militar variam de 28 a 31 anos Com a sugestão da revisão as penas seriam reduzidas para 3 anos para os soldados e cabos e 3 anos e 7 meses para o segundo tenente Ítalo da Silva Nunes que chefiava a ação Todos eles cumpririam essa pena em regime aberto Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Vacina pela sua disciplina Quem quer chamar o Mário Dias Ferreira, hein? Eu fume nem isso É que a gente não acha que o hino o mais bonito do Brasil É, diz que acho Disparado Não diz que acho, não Disparado o mais bonito do Brasil A Martini estava inspirada quando compôs esse hino Todos do Rio são muito bonitos Ah, o do América Mas o do América ele pegou ali a melodia de uma música americana lá dos anos 40 Então aí meio desclassificado, né? O do Fluminense Podem reparar é o hino mais melodioso do Brasil O do Flamengo O do Flamengo parece um sumo enredo Tem a Pito Os hinos de São Paulo todos parecem marchas Assim como do Vasco do Mário Dias Não Isso é uma melodia, cara Olha isso Essa versão aí é tocada por uma marcha Mas tem uma versão muito mais melodiosa Enfim, enfim É um hino bonito pra caramba A linha A letra é maravilhosa E o Flu não decepcionou Mário Dias Foi lá e acabou com o LDU dessa vez, hein? Bom dia pra você, meu amor Pantou o fantasma, né, Megali? Muito bom dia pra você E tem muita gente com a camisa tricolor Faixa de campeão Orgulho circulando nas ruas agora de manhã aqui no Rio de Janeiro Um título inédito, né? Mais de 61 mil torcedores no Maracanã O maior público do ano no estádio que já teve Vasco e Flamengo teve Flamengo e Fluminense mas a torcida do Fluminense ontem deu um show com um mosaico foi bonito pra caramba Conquista da Recopa ao vencer a LDU por 2 a 0 Gols do John Arias craque do jogo meia colombiano baixinho abriu o placar de cabeça depois de um belo cruzamento do Samuel Xavier marcou também cobrança de pênalti sofrido pelo Renato Augusto que é reserva entrou no segundo tempo quem saiu do banco também foi o John Kennedy substituindo o Felipe Mello o atacante que é o talismã todo mundo achando que ele ia fazer o gol foi expulso de novo assim como na final da Libertadores mas naquela ocasião ano passado ele marcou o gol dessa vez não o marcou e mesmo assim os supersticiosos falaram quando ele entra em campo e é expulso em final o Fluminense é campeão não teve outra lembrando que o Fluminense em 2008 o torcedor é muito supersticioso né Megalho não tem jeito né 2008, 2009 toda vez que ele entra no segundo tempo e é expulso não tem erro e até estão falando aqui no Rio que se ele entrasse no segundo tempo fosse expulso contra o City o Fluminense seria campeão mundial né o Fluminense ficou com o segundo lugar mas aí curando essa ferida foi o que o Germancano falou no final da partida e vários atletas porque 2008 2009 o Fluminense foi superado pelo time equatoriano nas finais da Libertadores e Copa Sul-Americana o primeiro tempo não foi essa moleza toda que você achava não Megalho foi 0x0 e aí o Fernando Diniz com aquela tática dele de colocar todo mundo pra frente tirando zagueiro colocando atacante Fluminense abafou a LDU fez cera durante todo o jogo mas a qualidade técnica do Fluminense realmente é muito melhor inclusive tem o André que joga de zagueiro joga de meio de campo joga de terno joga muito e tá esperando pra logo mais ser chamado pelo Dorival na seleção que vai ser convocada hoje também né Boa parabéns aos tricolores tricolores paulistas já haviam sido campeões da Supercopa tricolores não cariocas tricolores apenas tricolores agora são campeões também da Recopa Sul-Americana e por enquanto é isso que temos no futebol brasileiro com a aproximação do final dos estaduais valeu Mario um abraço deixa eu aproveitar aqui que o Mário já trouxe né já deu a pincelada Dorival faz hoje a primeira convocação à frente da seleção brasileira e o Vinícius Calixto vai trazer mais detalhes pra gente fala Vinícius o técnico Dorival Júnior faz sua primeira convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha o treinador vai divulgar o nome dos 26 jogadores na sede da CBF na Barra da Tijuca zona oeste do Rio existe a expectativa da volta do meia Lucas Paquetá que não vinha sendo convocado por Fernando Diniz por causa de uma investigação em um esquema de apostas além disso Dorival prometeu olhar com mais carinho para o campeonato brasileiro a convocação também marca a primeira atuação de Rodrigo Caetano como atual diretor executivo geral de seleções o Brasil vai a campo no dia 23 de março contra a seleção inglesa em Londres e dia 26 contra a Espanha em Madrid essa vinheta é demais e nesse fim de semana começa a temporada 2024 da Fórmula 1 transmissão cobertura completa da Band News FM na tela da Band também e aqui na Band News FM detalhes com ele apaixonado pela Fórmula 1 Ivan Brandão bom dia Ivan bom dia Sheila Carla Megali domingo anota aí não tem vitória da Red Bull porque a corrida é sábado como assim é isso mas é o seguinte daqui a pouquinho vamos por partes daqui a pouquinho tem o terceiro treino livre do GP do Bahrein logo mais às duas da tarde a classificação e a corrida diferente aí do que a gente está acostumado é neste sábado amanhã meio dia aqui na Band News FM a narração a transmissão começa às 11h20 da manhã com o nosso Odinei Edson e grande elenco aqui da Band News FM pois é a Red Bull dominou todos os treinos Sheila essa é a grande expectativa para a temporada tem até uma fala que ficou bem famosa repercutiu muito do Fernando Alonso que ele falou assim 19 pilotos do grid sabem que não serão campeões em 2024 ou seja vai ser mais um ano de domínio da Red Bull só que nesse final de semana a gente teve o treino 2 ali sendo liderado pela Mercedes Lewis Hamilton e o George Russell terminaram na ponta e foi um segundo treino com o Verstappen em dia de reclamão reclamou do carro reclamou do capacete reclamou da equipe então assim não sei como é que chega a Red Bull ainda envolvida com toda essa polêmica envolvendo o Christian Horner o diretor da Red Bull com denúncias de assédio dentro da empresa então assim o ambiente está um pouquinho conturbado na Red Bull os especialistas dizem que vai ser um ano de domínio mais um ano de domínio da equipe mas pelos últimos dias no andar da carruagem está tudo em aberto e a gente vai saber tudo amanhã a partir das 11h20 da manhã aqui na Band News FM também na tela da Band Grande Prêmio do Bahrein a largada meio-dia boa valeu Ivan eu estou no ar? vocês já viram um vídeo? vocês já viram um vídeo? Tiaguinho vai lá no meu Twitter arroba L Megali eu retuitei um post de um cara está lá um vídeo cara vocês vão babar juro por Deus coloca esse vídeo aí acelera ele assim uns 30 segundos é um drone de altíssima velocidade que consegue acompanhar o carro de Fórmula 1 cara isso vai revolucionar as transmissões da Fórmula 1 e eu não vou nem dizer no futuro porque eu acho bem provável isso pode botar um pouquinho para frente é esse mesmo? é esse aí um pouquinho para frente é o Verstappen tá? correndo e aí tem um drone mega drone lá de ultimíssima geração que vai decolar e vai fazer as imagens do carro do Verstappen correndo com chuva não são essas imagens não quer ver? agora sim ele vai se aproximar do carro e começa isso aí não duvidem será a transmissão da Fórmula 1 imagino que se não nesse ano no próximo olha essas imagens gente imagina você ver uma largada ou uma uma disputa por primeiro lugar entre dois pilotos com o drone acompanhando assim de pertinho chega uma hora que numa curva lá no final do circuito o drone derrapa o Verstappen não o Verstappen segue bonitinho ali mas o drone derrapa mas olha que coisa espetacular que vai enriquecer ainda mais essa transmissão da Band gostaram? chique demais o Verstappen ficou impressionado depois ele deu uma entrevista também falando sobre a atuação do drone aí que é meio perigosa tá? mas depois a gente fala mais disso aí tá bom valeu beijo e volta Band News Tempo ela tá de volta por aqui a Stephanie Toso da Climatempo hoje pra conversar com a gente sobre esse fim de semana sobre essa sexta-feira que pelo jeito vai ser de calorão mais uma vez o sol já aparece já tá brilhando na cidade a gente chega a quanto hoje de temperatura Stephanie? Bom dia Bom dia Sheila bom dia pra Carla pro Megali e pra todos hoje a nossa máxima pode chegar a 30 graus então vamos seguir com destaque pra muito sol muito calor aqui na região metropolitana também por muitas cidades do interior de São Paulo onde a temperatura pode bater 36 graus a gente segue até com uma atenção mais voltada pro interior agora porque qualidade do ar vai ficando cada vez mais prejudicada e esse cenário é bem negativo porque a gente vai ter redução no volume de chuva pros próximos dias até mesmo pra capital hoje tem a chance pra alguns temporais localizados mas já é aquela chuva que cai de maneira muito mal distribuída e aí não ajuda a aliviar em nada esse calorão todo a gente tem até essa mesma tendência pro litoral de São Paulo só que pro litoral a gente já começou mais nublado e aí a condição é até mesmo de algumas pancadas mais irregulares pro final dessa manhã com a chuva apertando um pouquinho mais no fim do dia então tenha atenção desde o litoral sul até o litoral norte aqui do estado de São Paulo pra capital a gente não tem grandes alertas até mesmo esses temporais localizados não se estendem por muitas horas e aí pra esse primeiro fim de semana de março teremos sol teremos calor e aí pelo menos a expectativa é que a gente já não tenha chuva a partir de amanhã tá isso em nenhuma região nenhuma região preocupando de fato assim onde o alerta é principal pra temporais porque a gente nesses últimos dias ficou muito de olho na região do Vale do Paraíba o próprio litoral pra esse fim de semana como ficam as coisas? esse fim de semana a gente tem atenção pra uma chuvinha mais irregular pro litoral amanhã só que aquela chuvinha que cai nas primeiras horas do dia depois o tempo vai abrindo também o sol aparece por lá e aí não tem expectativa de chuva pra tarde e pra noite do sábado domingo é tempo firme em todo o estado de São Paulo porque a gente vai ter ar seco se expandindo cada vez mais bom, que bom tem pergunta de ouvinte no Rio no final de semana vai dar praia? ó, o Rio vai dar praia hoje a situação tá um pouquinho complicada também pro Rio tem risco de temporal então a capital fluminense tem expectativa da temperatura subir pra 32 graus dá pra aproveitar esse começo de manhã mas pro fim do dia tem alerta de temporal mesmo e aí fim de semana essa chuva também vai diminuindo cada vez mais e aí calorão pro Rio que pode bater 34 graus tá uma perguntinha bem rápida você falou do fim de semana segunda-feira Stephanie como é que fica? o começo da próxima semana também é assim de calor? também e aí vamos ter aquela atenção pra madrugada porque vamos ter madrugadas abafadas aqui na cidade de São Paulo de novo mais ainda mais ainda pra que isso? o que você faz esse tipo de coisa sabe? eu? é você? sim assim eu não 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 é Stephanie rapidinho a gente sabe que o momento das encomendas é mais tarde às 10 para as 10 da manhã mas a gente tá com um tempinho eu acho que dá pra responder a Renata embora você já tenha falado dessa sexta-feira ela quer saber alguma chance de chuva às 5h30 de hoje porque a gente tem churrasco da empresa tem chance sim é, tem chance mas não tem temporal tá? não tem aquele risco pra grandes volumes não nada que estrague pelo menos olha o Megalha rindo sacanagem né? como é churrasco da empresa? não é fim de ano né? por falar em espírito de porco vocês estão vendo os cavalinhos aqui ó olha o pessoal de São Paulo isso aqui é um cavalo vocês estão vendo aqui? ai tá dá pra ver um pouco a grade tá bem em cima exatamente em cima eu acho que eles vão se movimentar e a gente vai conseguir eu não posso tirar porque a câmera tá fixa um monte de ouvinte perguntando ainda não acompanhou mais cedo onde tá o Megalha Orofino, Minas gente Orofino isso aqui que vocês estão vendo atrás essa coisinha bonitinha aqui Orofino mas não inteiro tá? aí a cidade faz toda a volta e termina aqui ela termina exatamente onde eu tô é a última casa de Orofino por isso que a gente tem em círculo né? pensa numa ferradura a gente tá na pontinha da ferradura vendo a outra mas bonitinho né? visita em Orofino traga um dinheiro pra cá comprem ah lá os cavalinhos a grade tá bem na frente que pena comprem um pão de queijo aqui comprem doce de leite vocês vão gostar muito só convidar a gente só convidar a gente vai já percebemos que temos uma boa hospedagem onde a gente pode ficar ah não tenho dúvida viu Stephanie a gente volta a conversar no Bandirinho São Paulo beijo pra você até lá beijo gente até Seu Caminho Robson Ramos por aqui também nessa sexta-feira falando sobre o que agora Robson bom dia Oi Carla Migato bom dia pra você mais uma vez bom dia pro ouvinte da Band News FM pro Luiz Megali e pra Sheila Magalhães também nesta sexta-feira com destaque aqui para Marginal Pinheiros a gente percorreu ela inteirinha agora no sentido de Interlagos nem te dão ali na altura do Cebolão até a passagem pela Alexandre Mackenzie depois o caminho melhora bem e aí o motorista reduz um pouquinho a velocidade na região da Réa da USP mas não chega a congestionar essa condição aí mais carregada vai até a ponte da cidade universitária pra Castelo Branco nesse mesmo trecho aí da Pinheiros condição boa o feirão BV tá on tem financiamento em até 60 vezes taxas reduzidas e muito mais pra você financiar seu carro acesse bv.com.br simule online a central de ouvintes Band News FM Elaine Freires no nosso estúdio trazendo informação de queixas do transporte sobre trilhos né Elaine é falha no metrô nessa manhã? é temos duas falhas a linha 2 verde desde as 6h47 da manhã com velocidade reduzida maior tempo de parada entre as estações vários ouvintes reclamando mandando mensagens pra cá no 11999 592100 informando de plataformas lotadas e maior tempo aí portanto é pra para as composições circularem nesta manhã como reflexo temos problemas também na linha 15 prata agora com restrições então os trens também estão circulando com velocidade reduzida maior tempo de parada a gente tá buscando aí entender melhor o que que tá acontecendo junto a assessoria de imprensa do metrô daqui a pouco a gente volta com mais informações o pessoal tá trabalhando pra resolver o problema o fato é que temos velocidade reduzida em duas linhas 2 verde e 15 prata neste momento nessa sexta-feira então diante de alguns problemas né como por exemplo problema no metrô Stay alive colocar um BG's pra manter os nossos ouvintes assim ó motivados a sobreviver nessa sexta-feira né Megane Ai como você é embalo Carla eu sou embalo de sábado à noite de sexta-de-manhã no caso de sexta-de-manhã no caso você se lembra dessa gíria Ai como você é embalo Nossa maior embalão meu tá muito paulista você sabe que embalão valeu 999-592-100 é o número do whatsapp da Band News FM quer mandar queixa pra cá quer dizer o que você tá fazendo pra sobreviver a essa sexta-feira escreve pra gente a gente vai ler O CC's Bank sabe como é importante você se sentir seguro por isso tem inovações exclusivas pra cuidar do que é seu como locais seguros que mostra seus investimentos só nos lugares que você escolher e tem dois limites de transferências um mais alto pra quando está nos locais seguros e um menor pra quando estiver fora deles além de diversas camadas de segurança pra proteger sua conta conheça todas as tecnologias de segurança em c6bank.com.br barra segurança Intermodal 2024 o maior e mais completo evento de logística e comércio exterior das Américas mais de 500 marcas trazem tendências novas tecnologias produtos e soluções em logística conteúdos exclusivos demonstração de veículos e equipamentos e apresentação de startups Intermodal South America 2024 de 5 a 7 de março das 13h às 21h no São Paulo Expo credenciamento gratuito no site intermodal.com.br Ouvir vocês é a única forma de sobreviver a essa sexta-feira coisa linda obrigada Matheus pela mensagem gostei achei fofo tinha gíria também o Megali embalista o Alexandre embalista não tinha embalista é tipo uma variação sobrevivendo na força do ódio diga não era embalão embalão o cara que era um embalão embalão embalista eu acho que é uma é uma variação que ele criou Cíntia está dizendo que está sobrevivendo na força do ódio nessa sexta-feira e tem ouvinte a 20km por hora agora na rodovia Ayrton C não é isso mesmo que tristeza que coisa difícil mas é isso vamos sobreviver a essa sexta-feira o cara lá o cara lá tem que explicar para o ouvinte o que era um embalão um embalão é um cara que fazia o que os outros faziam não tinha ideia própria não tem personalidade é aquele cara que a mãe falava assim se ele se jogar do penhasco você vai se jogar também o embalão era quem se jogava ele vai não é? é aquele que ia o embalão se jogava isso 7,58 Minuto Dedicação Total ao Varejo eu sou o Sérgio Aip e a missão do boletim Dedicação Total ao Varejo é promover informações importantes deste setor que é a locomotiva das indústrias de bens de consumo é gerador de empregos e distribuidor de renda a história do Carnê Casas Bahia uma história com mais de seis décadas que marca o início do crédito oferecido pelo varejista aos seus clientes um serviço pioneiro chamado de crediário e oferecido pelas Casas Bahia permitindo com que os brasileiros mesmo desbancarizados pudessem adquirir os seus bens promovendo a inclusão financeira e agora com a denominada revolução digital a digitalização do Carnê traz uma série de vantagens a todo o ecossistema como a aceleração da análise de crédito a desburocratização do processo e o cliente ainda melhor atendido pelas Casas Bahia eu sou o Sérgio Aip e este é o Minuto Dedicação Total ao Varejo Oferecimento Casas Bahia Dedicação Total a você Muitos falam de banco digital mas fomos nós que popularizamos o crédito com o Carnê que deu oportunidade de compra para quem nem tinha conta muito se fala sobre a experiência do cliente mas o melhor atendimento sempre fez parte do nosso DNA isso é dedicação total a você dedicação para estar onde você quiser e chegar em todos os lugares dedicação para liderar o futuro do mercado mais uma vez a dedicação total nunca foi tão forte nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora oferecimento AutoCompara contratar seguro online é muito mais negócio uma empresa Santander Mundo afora Direto de Londres Felipe Killing hora de conversar com Felipe Killing Killing agora temos as imagens as imagens chocantes horripilantes daquela multidão em busca de alimento sendo alvejada em Gaza e enfim é impossível imaginar que esse tipo de cena não gere alguma consequência alguma que seja quais são as últimas Killing bom dia bom dia Megali Sheila Carly a todos que nos acompanham ontem a gente falava dessa notícia eram informações ainda iniciais e aí ao longo do dia a gente foi recebendo imagens informações dos dois lados e é claro versões diferentes de Israel e também do Hamas só que o fato incontestável é que mais de 100 pessoas morreram pessoas famintas que estavam ali tentando pegar alimentos num comboio de ajuda humanitária 30 caminhões entraram na manhã de ontem no enclave palestino e aí as pessoas foram até esses caminhões para tentar pegar um saco de trigo um pouco de comida e aconteceu a tragédia Israel fala que teve um corre-corre as pessoas tentaram saquear esses caminhões acabaram morrendo pisoteadas ou atropeladas por esses veículos de ajuda humanitária e que alguns palestinos chegaram a avançar em direção às tropas israelenses que deram um tiro para o alto de alerta mas com as pessoas continuando caminhar em direção aos soldados eles acabaram atirando contra a multidão e mataram menos de 10 pessoas à versão de Israel já o Hamas afirma que foi um massacre indiscriminado mais de 100 pessoas morreram cerca de 720 civis ficaram feridos é uma tragédia enorme com muita repercussão internacional condenação por parte de líderes políticos de grupos humanitários o conselho de segurança da ONU se reuniu ontem em caráter de emergência e aí 14 dos 15 países votaram para fazer uma declaração conjunta culpando Israel pela morte desses palestinos um país votou contra que é os Estados Unidos integrante permanente do conselho de segurança portanto não teve essa oficialização do documento o diplomata americano afirmou que ele não votou a favor porque não tem ainda todos os fatos na mesa mas o próprio presidente Joe Biden afirmou que esse episódio dificulta um possível acordo de cestar fogo no começo da semana a gente teve um pouquinho de esperança quando um documento oficial chegou na mesa do Hamas afirmou que estava analisando o documento o grupo reconhecendo muitas diferenças mas que pelo menos estava analisando ontem o Hamas já deu uma declaração falando que está pensando em se retirar das negociações para um cestar fogo e consequentemente a liberação de reféns então é um episódio trágico mais informações estão aparecendo porque a gente tem duas versões diferentes mas o que não dá para negar é que mais de 100 civis acabaram morrendo em mais um episódio triste dessa tragédia as informações oficiais de Gaza vem do Hamas não são 100% confiáveis as informações oficiais de Israel tampouco mas nesse caso o Killing eu acho que a questão aqui que mais importa não é nem o número de mortos embora obviamente isso seja sempre importante um morto já é demais mas sim essas imagens que mostram pessoas sendo tratadas como animais pessoas se comportando como animais porque foram colocadas numa situação de absoluto desespero comparei aqui essa figura essa imagem com aquela dos pombos que se amontou em busca de migalhas numa praça qualquer ou de carpas em busca de uma migalhinha de um miolinho de pão que você joga num açude são pessoas que foram privadas da sua própria humanidade se comportando quase que instintivamente em busca de sobrevivência é uma barbaridade veja qualquer país que sofre um ataque tão covarde quanto o que Israel sofreu aquele ataque terrorista dos terroristas do Hamas ganha alguma legitimidade pra agir com força isso ocorreu em 2001 quando os Estados Unidos foram atacados pela Al-Qaeda e esse ataque gerou uma uma incursão no Afeganistão plenamente justificável era ali que estavam escondidos Osama Bin Laden e os seus os Estados Unidos cruzaram a linha da razoabilidade quando decidiram invadir um país que nada tinha a ver com o ataque de 11 de setembro que era o Iraque e o resultado dessa tragédia ética moral e humanitária foi a criação advinda do vácuo que foi deixado ali e na Síria do Estado Islâmico as coisas estão totalmente interligadas a consequência daquele ato desastroso foi a criação e o crescimento do exército islâmico Israel há muito tempo ultrapassou essa linha de legitimidade Israel tinha legitimidade para agir com força contra o Hamas depois do que aconteceu em outubro do ano passado isso aí cruzou completamente a linha do razoável e a linha do legal o que a gente está vendo sendo cometido em Gaza são crimes de guerra Israel não pode não tem o direito de responder a um ataque terrorista com terrorismo de Estado caso contrário não haverá diferenciação entre Hamas e o governo israelense é isso Kilim é isso Megali perfeito nada acrescentar beleza diga lá Sheila não falei não eu só ia dizer que a gente está aguardando chegar aquela a imagem do meio porque a gente viu o começo da aglomeração se formando as pessoas seguindo ali essas imagens de drone que mostra as pessoas se amontoando em torno em volta desses caminhões depois a gente tem a imagem da correria mas a gente não tem na Kilim o ponto chave seria o momento em que seria possível identificar os tiros disparados pelos soldados israelenses eles nem negam que tenham disparado mas essa imagem aí do meio que ainda não foi divulgada isso pode ser uma peça muito importante para algum tipo de ação da comunidade internacional assim a gente espera que lindo bom fim de semana para você até segunda valeu até mais agora 8 horas 8 minutos pelo horário de Brasília em 30 segundos tem Mônica Bergamo semana passada eu encontrei o Marcelo e ele me perguntou Tadeu dá para investir com o consórcio ADMICOM eu respondi lógico que dá mas Tadeu eu pensei que consórcio fosse crédito para comprar carro casa e tal dá para isso também Marcelo lógico que dá consórcio ADMICOM dá para ser crédito dá para ser investimento lógico que dá porque é especialista em consórcio fale com a gente Mônica Bergamo na Band News FM oferecimento Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços sacou Mônica Bergamo a gente se mantém mais ou menos no mesmo assunto porque a Mônica traz números de uma pesquisa que fala sobre a visão do brasileiro a respeito das palavras do presidente Lula sobre o que está acontecendo em Gaza e sobre a própria imagem de Israel aqui no Brasil né Mônica bom dia para você é isso Megali bom dia bom dia a todos a opinião Megali favorável dos brasileiros sobre Israel ela despencou desde outubro de 2023 quando o país sofreu um ataque do grupo terrorista Hamas e contra-atacou bombardeando a faixa de Gaza é muito forte essa pesquisa Megali e veja bem depois do ataque o ataque foi no dia 7 de outubro e essa pesquisa foi feita no dia 12 ano passado a primeira pesquisa naquele momento Israel que como sempre teve uma boa imagem no Brasil né eu sempre falo isso os brasileiros gostam de Israel o turismo para o país é muito forte muito intenso e naquele momento 52% dos brasileiros diziam que tinham uma opinião favorável em relação a Israel quatro meses depois e uma guerra toda com essas cenas que a gente está vendo aí o percentual despencou caiu para 39% né a imagem da Palestina que era favorável para 43% dos brasileiros oscilou positivamente para 45% mas permanece estável o problema foi a imagem de Israel que perdeu um percentual muito grande de brasileiros Megali essa pesquisa foi feita pela Quest Genial Quest foi realizada com 2 mil pessoas entre 25 e 27 de fevereiro antes Megali dessas cenas de ontem que chocaram o mundo e que você estava comentando esse estrago na imagem de Israel ele foi maior entre aqueles que se declaram eleitores de Lula 42% deles diziam ter uma imagem positiva de Israel em outubro do ano passado esse percentual despencou para 24% nesse ano e os que têm uma opinião desfavorável em relação a Israel entre eleitores do Lula saltou de 37% para 56% né entre os eleitores de Jair Bolsonaro o desgaste também existiu mas foi menor a imagem positiva de Israel oscilou de 67% no ano passado para 64% agora e a imagem negativa entre eleitores de Jair Bolsonaro subiu de 17% para 23% você vê que há desgaste mesmo entre os eleitores do Bolsonaro que tem defendido Israel enquanto o Lula tem feito duras críticas repetindo que Israel está cometendo um genocídio que está matando mulheres e crianças inocentes em Gaza né agora quando se pergunta você acha você acha que o Lula acertou ou ele exagerou ao comparar o que está acontecendo em Gaza com o que Hitler fez aos judeus na segunda guerra mundial aí o presidente da república também leva bomba o Megali só 28% dizem que ele não exagerou 60% dos entrevistados dizem que ele exagerou então você percebe aí Megali que tem gente que tinha uma imagem positiva de Israel que não tem mais que agora tem uma imagem negativa porém acha que o Lula exagerou porque se você cruzar os percentuais você vai ver que tem muita gente que está nessa situação né quando você faz um recorte por religião Megali os percentuais mudam muito quer dizer 69% dos evangélicos acham que o Lula errou ao comparar o que acontece em Gaza com o que Hitler fez na segunda guerra contra os judeus né quando você vai para os católicos também acham que o Lula exagerou mas o percentual é menor 57% então evangélicos 69% acham que o Lula exagerou católicos 57% mesmo assim é maioria ampla né Megali que condenam as falas do presidente Lula né os enfim essa é mais ou menos a a o resultado dessa pesquisa é quando se questionam as pessoas se o Netanyahu o governo do Benjamin Netanyahu exagerou ao considerar Lula a pessoa não grata é quase a metade dos brasileiros concorda com o que ele fez né diz que entendem a atitude do governo Netanyahu dizem que não houve exagero nessa reação né e também há um outro elemento aqui que quando se questiona se se coloca Israel e Hamas né quando você faz a pergunta dessa forma se Israel exagerou ao reagir ao grupo terrorista 50% dos brasileiros dizem discordar dessa afirmação dizem que Israel não exagera ao reagir ao Hamas então você tem diversos cortes nessa pesquisa mas eu mostrei aqui uma pesquisa ainda inédita ou era inédita até a gente estar revelando aqui e mostrando um grande desgaste que teve para a imagem de Israel essa guerra e mesmo assim o Lula criticado aí por fazer uma comparação que as pessoas considerem devida ô Megali eu só posso atribuir esse grande número de pessoas é a minoria mas é um grande número de pessoas que acha que a comparação foi é justificável a uma certa adoração religiosa ao próprio Lula aquela aquela premissa de que o Lula é incapaz de errar se ele disse portanto está certo porque a comparação é absurda Mônica são massacres e veja quando a gente fala isso muita gente entende que a gente está apoiando os atos de Israel e dizendo que o que está acontecendo em Gaza não é grande coisa não são massacres mas são massacres de natureza completamente diferente veja se essas imagens horrorosas que a gente divulgou hoje que estão na capa dos jornais de hoje fossem nazistas e não israelenses e judeus e não palestinos eles não estariam nem lá amontoados ao redor do caminhão estariam mortos numa cova num forno estariam num campo de concentração se a Alemanha de Hitler tivesse o poderio militar de Israel para combater os palestinos não existiria mais palestinos do mundo eles acabariam com os judeus em questão de um segundo era uma guerra com o objetivo de dizimar uma população é muito diferente do que está acontecendo agora o que não tira o peso do massacre contra Gaza pelo amor de Deus só são massacres de natureza diferentes é isso é uma questão de factualidade e de respeito também ao passado à história ao que aconteceu na segunda guerra mundial quanto a primeira parte da pesquisa é até um alento né Mônica ver que as pessoas ainda se importam com os fatos que as pessoas ainda fazem o seu julgamento baseado naquilo que elas veem e não em imagens ideológicas já formadas e cristalizadas por exemplo a gente falava agora há pouco sobre a Carla Zambelli a Carla Zambelli publicou lá uma charge no início da incursão em que os israelenses eram uma águia muito portentosa atacando ratos que eram os palestinos pra gente assim não importa o que aconteça é isso que eles acham os palestinos são ratos que morram mas pra maioria dos brasileiros é muito bom é uma lufada de ar fresco você ouvir esses números os atos importam eu tinha admiração e simpatia por Israel mas o que eles estão fazendo eu não concordo não tenho mais é isso que essa pesquisa tá trazendo entre os bolsonaristas a redução foi menor imagino que tem a ver com a questão evangélica né com essa ligação espiritual Jerusalém enfim deve ter mais é algo mais cristalizado mais difícil de mudar mas são números que mostram que a opinião do brasileiro varia de acordo com os fatos né você vê que mesmo quando você faz esse recorte mesmo assim teve um desgaste grande mesmo com esse carinho por Israel com esse amor por Israel com essa admiração por Israel houve um desgaste porque a guerra tá sendo muito feia né Megali pra dizer assim uma palavra até ingênua da minha parte mas é isso então mesmo entre eles mesmo entre essas pessoas que tem uma maior identidade e que tem Israel como referência há um desgaste duas mensagens aqui posso registrar gente a primeira do Walter ele diz o seguinte olha se fizer pesquisar hoje Mônica talvez isso mude depois do massacre né que foi divulgado as imagens ali da população dos homens de Gaza tentando buscar farinha buscar alimento para suas famílias tem razão e uma outra mensagem também do Saulo é a seguinte Lula exagerou mas foi uma atitude pensada na opinião do nosso ouvinte ele queria radicalizar para chamar atenção também é uma leitura comum né do que do que aconteceu é isso Mônica bom fim de semana até segunda até segunda o recorde de empresas apoiadas vem conquistar mais com Apex Brasil Apex Brasil levando um novo Brasil para todo o mundo Seu Caminho Ele está sempre de olho no que acontece no trânsito né Robson Ramos Oi Carla de olho aqui na Avenida Sarim em Faramaluf pelo menos agora ainda com o trânsito bom aqui na passagem pela ponte do Tatuapé diferente na maior parte dos dias quem vai no sentido da Vila Prudente reduz a velocidade na altura da Rádio Auleste e depois disso a condição melhora bem para quem vai até o final da Salim lá na Mello quem vem no sentido da Marginal do Tietê vai com trânsito lento na passagem perto da Rádio Auleste depois dali a condição melhora bem também até a chegada à ponte Se acha exagerado exagero mesmo é essa promo de dois Whopper por R$ 25 passa no BK mais próximo e aproveita o BK é fogo consulte lojas não participantes em BurgerKing.com.br Megali muito ouvinte escreveu pra cá dizendo que embalista existia sim e existia bastante a depender da região da cidade não na minha região embalista não era embalão mas é DDD 011 então era muito capital se bem que você também cresceu na capital né sim eu nunca morei aqui é não então mas o pessoal mas teve bastante mensagem né teve bastante muitas pessoas falando que embalista sim existia e que aí depois de embalão embalista veio o paga-pau é você é uma paga-pau e faz a mesma coisa também é basicamente acho que o paga-pau é um embalão mais é um 2.0 né igual com lasers exatamente coisas bacanas vocês diziam que tal coisa é chegado ah isso é muito chegado chegado? não é chegado só a pessoa que era próxima aí ele é meu chegado não não antes disso nossa essa música essa música é muito chegada mas isso aí é na época do Zig Zig Sputnik cara isso aí não é da nossa época não tem sim tem sim deixa eu mandar aqui abraços para os ouvintes que estão enfrentando problemas na linha 2 verde do metrô né 2 verde a informação é de que a coisa está sendo normalizada então não tem mais falha na linha 2 verde e nem na 15 prata então a tendência é de que a coisa vá melhorando ao longo dos próximos minutos Ivan Brandão aqui no estúdio com a gente para falar do leilão eu vou fazer o leilão ainda mais do trem ter cidades né era uma empresa concorrendo no final das contas foi difícil né foi foi suado foi suado foi suado é um consórcio formado chama C2 mobilidade sobre trilhos é formado por uma empresa brasileira e por uma estatal chinesa eles que vão administrar aí o trem ter cidades todos prontos para viajarem até Campinas e uma hora uma hora e pouquinho e uma hora não em 7 anos né que vai demorar vai demorar um pouquinho para a gente poder entrar no trem e ir direto para lá 2031 é a previsão mesmo de que as viagens comecem a ser feitas investimento de 14 bilhões e 200 milhões de reais incluindo um aportezinho do BNDES a vencedora vai assumir também a operação da linha 7 Rubi que hoje é gerida pela CPTM governador Tarciso de Freitas disse que o projeto vai ajudar a desafogar as rodovias principalmente e que pode abrir um novo ciclo Carla Bigato de projetos de mobilidade aqui no estado de São Paulo e nos dá realmente a oportunidade de sonhar porque se a gente está fazendo Campinas-São Paulo agora por que não fazer o Sorocaba-São Paulo e nós vamos fazer esse projeto já está sendo estruturado e ano que vem vai a leilão a gente vai conseguir fazer o Sorocaba-São Paulo por que não fazer o São Paulo-Santos e a gente já está pensando na alternativa para fazer o São Paulo-Santos como que a gente vai vencer a Serra do Mar qual é o trecho de menor inclinação que é aquele trecho que sai da zona sul chega em Itanhaém em Mongaguá entroncando com aquela que já foi no passado a Ferrovia Santos-Cajati Tomara né que haja um impulso nisso no desenvolvimento de ferrovias novamente não só no estado de São Paulo mas em todo o país que comece por São Paulo para a gente já está bom já que a gente mora aqui tivéssemos ferrovias chegando ao Porto de Santos nossa vida seria muito diferente hoje a quantidade de caminhões circulando por São Paulo seria muito menor o asfalto não se desgastaria tanto e rapaz a gente não precisaria talvez nem das marginais rapaz São Paulo seria uma cidade bem diferente ia acabar o rodízio a gente ia poder cantar cantar e andar descalço na cidade todo mundo ia de bons dadas ia ser maravilhoso nadando no Rio Pinheiro isso o que uma linha de trem não faz eu lembro de uma história muito engraçada rapidinho né que aventaram em uma época de eleições o trem bala ligando Brasília a Goiânia e nunca saiu do papel e aí os brasileenses ficaram possessos com essa hipótese porque eles falaram a gente quer um trem bala ligando Brasília a praia ninguém quer ir a Goiânia comer pamonha e tal todo respeito a Goiânia Goiânia é maravilhosa eu amo Goiânia mas o povo quer ir pra praia né então você falou aí do Porto de Santos enfim o eixo norte do trem vai operar um trecho de 101km vai sair ali da Barra Funda vai passar por Jundiaí, Louveira, Vinhedo Valinhos e chegar na Estação Campinas Megale trem será terá capacidade é a Estação Valinhos também ali no centro é a estação da sua mãe não faço ideia bom, o trem vai ter capacidade pra transportar até 860 passageiros custo vai chegar a 140km por hora custo deve ser tem uma soma aqui a tarifa da viagem completa deve ser de 50 reais mas tem um serviço uma taxa de serviço 64 reais deve ser o preço final aí de São Paulo Campinas por enquanto na linha 7 Rubi nada muda 5 reais é o preço da passagem repito é um consórcio que vai administrar então o trem Ter Cidades que vai ligar São Paulo a Campinas é formado por uma empresa brasileira e essa estatal chinesa que é a maior produtora de equipamentos ferroviários do planeta e eles vão poder administrar primeiro construir depois manter e administrar por 30 anos o trem Ter Cidades cerca de 400 mil pessoas devem ser atendidas no novo transporte por dia então previsão a partir de 2031 pra gente ir até Campinas de trem olha o momento do martelão de novo reformaram o martelo é então no discurso o governador fala que reformaram o martelo pra ele não quebrar e agora ele tá com e agora vai reformar de novo depois de ontem ele tá mais robusto não tá nem arranhando agora quando legal né o governador criou a marca dele é bonito ok reformaram o martelão agora eu quero ver Rodonel Norte e quero ver o trem funcionando opa tem muito ouvinte que fica lembrando o Rodonel Norte só martelada não vale muita coisa isso é muito ouvinte lembrando do Rodonel Norte e aí quando vem quando fica pronto é verdade né com toda razão e quando tiver ferrovia funcionando aqui no Brasil olha como vai ser todo mundo de mãos dadas correndo por aí de roupa né ripongas se a gente soubesse que era tão fácil ser feliz né só construir uma ali ferre a gente valeu Ivan só lembrando que o Rodonel Norte teve leilão a previsão é 2026 tá só pra gente deixar aí a Band News não esquece tá boa valeu Ivan valeu o AutoCompara trabalha com as maiores seguradoras para você ter liberdade de simular comparar e contratar a melhor opção de seguro para carro ou moto acesse autocompara.com.br e experimente conte com o apoio de um consultor pelo WhatsApp conheça a pós-graduação São Camilo e torne-se referência na sua profissão com mais de 60 anos de tradição no ensino e a mais completa estrutura do mercado temos cursos atualizados com recursos modernos e que proporcionam uma vivência única de aprendizado nossas modalidades EAD EAD online e ao vivo e presencial foram desenvolvidas especialmente para formarem líderes que cuidam de pessoas seja o próximo matricule-se agora acesse www.saocamilo-sp.br e saiba mais Seu Caminho Por onde agora em Robson Ramos? Agora na Via Dutra também com trânsito melhor do que em outros dias na chegada a São Paulo lentil pela pista lateral na altura do quilômetro 229 depois dali o caminho melhora bem até a chegada marginal do Tietê pela expressa a condição também é boa isso tudo agora a tendência é ir piorando conforme as horas vão passando então quem tiver que chegar de Guarulhos até a capital por exemplo agora venha porque nesse momento a condição é boa quem vai no sentido do Rio de Janeiro sai com a condição boa sem grandes dificuldades Tietra Fibra por apenas R$ 98,50 por mês contrate 300 MB e leve 500 MB de ultra velocidade por um ano mas corre que é por tempo limitado 8h28 em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento oferecimento autocompara contratar seguro online é muito mais negócio uma empresa Santander você sabia que o governo federal fortaleceu as polícias federais e investiu mais de 18 bilhões de reais em segurança é o Brasil no combate ao tráfico de drogas e armas a corrupção as milícias e no controle de fronteiras é o governo federal trabalhando junto com estados e municípios para combater o crime e dar mais segurança à família brasileira isso é o Brasil unido contra o crime Ministério da Justiça e Segurança Pública Brasil União e Reconstrução Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italaque Nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Oferecimento Italaque No Brasil inteiro tem Política com Rodrigo Orengo Hora de conversar com Rodrigo Orengo Orengo torcei o seu tema eu vou chutar Desoneração ou repercussões em Brasília das últimas notícias de Gaza Não Me ajudem meninas Terceira tentativa Quer mais uma Tem a ver com políticos Eu quero Congresso Eleição Eleição Exatamente A gente até falou Trouxe o destaque Para a presidência Para a presidência Para a presidência da Câmara Não Aquela proposta que pode acabar com a reeleição A gente falou um pouco mais cedo E o mandato só de 5 anos Mas dividindo o Congresso Pelo que apurou O Orengo Manda bala Pois é Muito bom dia Bom dia a vocês Mas está dividindo Inclusive Até o Partido dos Trabalhadores Tem posições divergentes Da presidente do PT Glaze Hoffman Que encara Que essa é uma proposta Oportunista E o líder do governo Líder do governo No Senado Jacques Wagner Que defende Defende a discussão Até porque Essa é uma proposta Que para ter Um mínimo De viabilidade Política Não pode atingir Os atuais Mandatários Nem quem vai se eleger Agora Em 2026 Prefeitos E presidente Da república Governador Porque a proposta Ela estabelece O fim da reeleição Geral Para cargo majoritário Cargo de presidente De governador De prefeito Só que Joga lá pra frente Pra ter Realmente essa chance De aprovação Porque senão Imagina Se estabelece Agora Que o atual presidente Não pode concorrer Vai ter voto De toda a bancada Do governo Contra Isso é interessante Megali Porque o atual presidente E o ex-presidente Se elegeram Dizendo Que não Tentariam A reeleição Até o ex-presidente Jair Bolsonaro Dizia lá Que defenderiam A proposta de fim Da reeleição O que não aconteceu Ele foi perguntado Depois durante o governo Ele dizia Olha Eu até defendo O fim da reeleição Se reduziu O número De deputados E senadores Não vai acontecer No congresso nacional O atual presidente Se elegeu Dizendo Que não tentaria Uma reeleição Mas não tem Ninguém do governo Aqui que você Converse nos bastidores E imagine Que o presidente Não vai concorrer A reeleição Esse é um debate Que ainda vai acontecer Mas o que a gente Está falando É de legislação De mudar Inclusive A constituição Uma PEC Uma mudança Constitucional E o Marcelo Castro Senador Que vai apresentar Essas propostas Vai apresentar Três propostas De emenda A constituição Isso tudo Foi alvo De uma discussão Ontem De uma reunião Dos líderes partidários Aqui no Senado Federal Para dar encaminhamento A essa discussão O presidente do Senado O presidente do Congresso Rodrigo Pacheco Defende E colocou Entre as prioridades Desse ano legislativo Discutir O fim da reeleição E a ideia É até interessante Porque além Do fim da reeleição Uma das propostas Vai trazer também A possibilidade De unificação Das eleições Ter só uma data Para eleição De prefeito Governador E presidente Da república Vereador E tantos outros cargos Que a gente tem Deputado federal Deputado estadual Senador Então ter só uma data Eleitoral A contrapartida Seria o aumento Por exemplo Do mandato Para presidente De quatro Para cinco anos E esse tempo De transição Para valer Só depois De 2030 Agora pelo que a gente Cole aqui Dos parlamentares Vai ter dificuldade De andar Se no próprio partido Do governo Tem já Essa divergência Aberta Essa é uma proposta Que vai enfrentar Dificuldades E resistências Agora há quanto tempo A gente discute A possibilidade De propostas De fim da reeleição Porque há muitas críticas A primeira delas É aquela coisa Que o presidente Ou o cargo majoritário Governador Prefeito Se elege Senta na cadeira E já está pensando Na reeleição E também Os prejuízos Que se tem De eleição De dois em dois anos Num cenário De eleição De dois em dois anos Vamos pegar o Congresso Nacional aqui Esse ano É um ano De eleição municipal De prefeito E vereador E a gente já sabe Que a pauta do Congresso Vai estar contaminada Vai dar uma parada Porque todo mundo Sai para a campanha E o Congresso Fica esvaziado Então há prejuízo Sempre Quando temos Ano eleitoral Como a gente tem Ano eleitoral Praticamente Um sim Um não Praticamente não Na prática é isso De dois em dois anos Tem esse prejuízo Não só para o Congresso Mas enfim Para todo o país Então são propostas Interessantes Vão ser apresentadas Três PECs E a gente vai ver Muita discussão Até lá Mexe até Com inelegibilidade A ideia É criar Pelo menos O prazo De duas eleições Para quem estiver Inelegível Então pode notar A gente vai ouvir Muito falar Ainda desse debate Sobre a possibilidade Do fim da reeleição Ia ser bem intenso Ter eleição Municipal Estadual E federal Tudo junto De uma vez só Cara Dá para imaginar O que isso é É mas O país para É mais ruim do que isso Oi? Para completamente É um ano Completamente Fora de esquadro Mas pelo menos A gente tem Três anos normais Exatamente Não só dois Porque hoje a gente vive Na metade Seriam quatro Porque seriam Mandados de cinco anos Aumentaria para cinco anos É Interessante Agora veja Todos 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 Sem exceção Dizem que não vão concorrer A reeleição Não, não Eu não vou tentar E todos concorrem Então se a gente sabe Que é mentira Por que eles mentem? Ora Porque eles sabem Que isso não é uma coisa Que se fale Em período eleitoral Porque é uma coisa Ruim para o Brasil Tem sido ruim Para o Brasil Mas como que é ruim? Bom Lembremos por exemplo Dilma Em 2012 Começaram a falar Olha o Brasil Precisa de um ajuste fiscal Eu me lembro disso A gente precisa de um ajuste fiscal Se não for agora Em ano eleitoral Não vai acontecer Em 2013 A Dilma não fez ajuste fiscal Disse que não tinha nada disso Chamava de pessimil Do todo mundo Que falava que o Brasil Ia ter uma recessão Não, não tem nada As contas estão em dia Foi ganhar a eleição Ela tocou o mântega Para fora Trouxe o Joaquim Levy E falou pelo amor de Deus Faz esse ajuste fiscal Aí já era Aí depois veio Pauta bomba A maior recessão Que o Brasil já teve Bolsonaro estourou Tudo quanto é conta No ano passado Era pauta kamikaze Era calote dos precatórios Para tentar se reeleger Então As regras Como estão agora Fazem mal ao Brasil Eles sabem disso E está tudo aí Agora não pode mudar O jogo Enquanto Mudar as regras Enquanto o jogo está rolando Fernando Henrique Cardoso Fez isso Mas não é porque o FHC Fez Que a gente tem que fazer De novo Tem que valer Imagino eu Para o próximo mandato Mas enfim É discussão Para mais de hora Renko Bom fim de semana Para você Até segunda Bom fim de semana Até mais Samanta está pensando aqui Vocês imaginem Só a chatice Dos horários eleitorais Imagina Se hoje em dia é assim Imagina né Acrescentando ainda Eleições municipais 8h37 Hoje é dia de festa No Rio de Janeiro Rio completando 459 anos Agatha Meirelles Está com a gente Ontem a Agatha Já avisou aqui Nesse horário Amanhã é outro clima Hein gente Amanhã a gente tem que falar Do aniversário do Rio Bom dia para você Agatha Oi Sheila Bom dia para você Carla Megali A todos Olha o Rio de Janeiro Sendo presenteado No dia do aniversário Com um solzinho Maravilhoso O dia amanhecendo Tão lindo E final de semana Vai ter muita comemoração Hoje já está rolando A comemoração Tem um bolo Aquele bolo tradicional No Cristo Redentor Com uma missa Sendo celebrada Pelo Dom Orani E claro que vai ter O tradicional Parabéns aos pés Do Cristo Redentor Que é uma marca Da nossa cidade Mas tem Porque a gente gosta O carioca adora Uma bagunça Então final de semana Tem show de pagode Na praia de Ipanema No sábado A Marvela É quem comanda Essa festa Cantora E no domingo Tem Sandra de Sá Também presenteando E muito O carioca Mas não é só De Sandra de Sá E Marvela Que vive o Rio de Janeiro A gente tem programação No meu país Zona Oeste Com o Tati Quebra Barraco E aí o fancão Carioca Na sua raiz Então o show Também vai ser Muito bacana Marena na zona oeste Do Rio de Janeiro Olha Essa cidade É Eu sou suspeita Para falar Porque eu sou Uma entusiasta Do Rio de Janeiro Mas é uma cidade De tirar o fôlego E o carioca Que pode Estar agora na praia Aproveitando bastante Do jeito que a gente Mais gosta Pezinho na areia É Com mate gelado Biscoito Globo Jogando altinha É assim que a gente Vai ficar no final de semana Que a previsão do tempo Já deu sol Então vai Dá para aproveitar Bastante Os 459 anos Dessa cidade Mais do que maravilhosa Eu queria perguntar Para vocês Pessoal Quando vocês pensam Em Rio de Janeiro Qual é a primeira imagem Que vem na cabeça de vocês Corcovado O pão de açúcar O pão de açúcar E o formato De uma mulher Deitada de lado Vocês já perceberam isso? O Morro da Urca E a Pedra da Gávea Formam uma Formam uma mulher Deitada de lado Como se estivesse Apreciando o mar Deitada na areia Vocês já repararam? Volta aquela primeira imagem Do helicóptero Bem quando começou Ali dá para ver direitinho Essa formação Da mulher deitada de lado Quer ver? Nenê não Segue Segue para quando O pão de açúcar Aparecer Uma cidade Que tem uma formação Rochosa Que parece uma mulher Curvilínea Deitada na praia Porra Tem que ser comemorado Todos os dias Ô Agatha E a sua imagem De Rio de Janeiro A imagem que eu mais gosto Quando a gente Nossa equipe Fica aqui na zona sul E aí quando a gente Pega o aterro do Flamengo Você olha para a Baía de Guanabara De um lado Está o pão de açúcar Você olha do outro lado Está o Cristo Redentor Essa para mim É uma imagem do coração Mas A praia da Joatinga Que é também Uma parte quentinha Do coração do Carioca É uma praia mais escondidinha Também É maravilhoso E me enche os olhos E aquela respiração profunda Você sabe Você olha e fala Ai está tudo dando errado Aí você fala Ah vai dar certo Uma hora vai dar certo É cara Você respira Aquele ar E aí E aí Pausa 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 Vocês conseguem ver Vocês conseguem ver A mulher deitada aí É como se ela estivesse Deitada de lado Com a cabeça apoiada Em um dos braços Nada É usando a parte direita Do cérebro A gente não tem esse negócio Quando você usa a parte esquerda Do cérebro Você enxerga uma coisa Com a direita Você enxerga outra Então como a Agatha disse Talvez seja a outra metade Do bom Deixa pra lá Meu país Zona Oeste Vai ter funkão Para ilustrar também Essa visão do Megali E a glamurosa Do Rio de Janeiro Formação rochosa Glamurosa Megali tem razão Parabéns E o Agatha Parabéns Rio de Janeiro Venham pro Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa Não foram aniversários O ano inteiro Pessoal É lindo demais Um beijo Agatha Aproveita Bom fim de semana Um beijo Pra vocês também Em 20 minutos Você ouviu as notícias Mais importantes do momento Oferecimento Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Minuto Sebrae Sebrae Serviço brasileiro De apoio às micro E pequenas empresas O Sebrae lançou Um projeto voltado A aplicação da lei Paulo Gustavo E da política nacional Aldir Blanc De fomento à cultura A ideia é capacitar Dirigentes municipais De todo o país Ligados ao setor Fazem parte Do conjunto de soluções Consultorias customizadas Orientações técnicas E a realização de fóruns O diretor superintendente Do Sebrae São Paulo Nelson Hervey Costa Fala sobre a importância Da iniciativa Ter o recurso É um pedaço Da caminhada A caminhada seguinte É fazer a execução Fazer com que esses recursos Cheguem àquele empreendedor Do seu município Aquele que mais precisa Dessa oportunidade Para desenvolver o seu negócio Acesse agenciasebrae.com.br Minuto Sebrae Sebrae Serviço brasileiro De apoio às micro E pequenas empresas Seu caminho Tem mais informação de rodovia Né, Robson Ramos? Oi, Carla A rodovia dos Bandeirantes Aqui com trânsito lento Na chegada a São Paulo Do quilômetro 15 ao 13 O acesso ao marginal do Tietê Com aquela alça Com trânsito ruim ainda Até quando passa ali Pela ponte do Piqueri Depois dali A condição melhora bem Quem sai da capital agora E vai no sentido do interior Vai com boas condições O SP Taxi oferece A menor tarifa De intermediação do Brasil Com isso O taxista pode fazer Mais corridas Com o app A um custo menor A um custo menor Do que qualquer outro O SP Taxi Te leva mais longe Quer viver uma experiência financeira Sem fronteiras Com a conta internacional do Bradesco My Account é assim Em poucos cliques você faz transferências Compras e saques a qualquer hora Tudo isso em 195 países Quer mais? Ainda economiza na conversão da moeda Que é baseada no dólar comercial My Account Rápida Fácil E 100% digital Acesse agora o app do Bradesco E abra a sua Você que sonha em estudar medicina Chegou a sua hora Vestibular Unicid 2024 Com inscrições abertas Até o dia 4 de março Escolha uma das melhores universidades De medicina do Brasil Com parceria com Mark Institute dos Estados Unidos Escolha o melhor pra você Inscrições abertas Até o dia 4 de março Acesse unicid.edu.br E faça agora sua inscrição E venha para a Unicid O Dia Internacional da Mulher É um dia de reflexão É dia de revisitar erros do passado Para buscar acertos no futuro A igualdade de gênero Faz parte do plano de objetivos De desenvolvimento sustentável da ONU Até 2030 E como é tradição A Band News FM faz parte dessa jornada Abrindo espaço para o diálogo A gente convida você, ouvinte A nos acompanhar em um talk show Com convidadas no dia 8 de março Eu, Larissa Alves E a âncora da Band News FM Sheila Magalhães Estaremos por lá te esperando Será no Reag Belas Artes Na Rua da Consolação Pertinho da Paulista Entre 2 e 4 da tarde Você Está sempre colada No radinho Vai ficar ainda mais próxima Da gente Direto da plateia Com um ou uma acompanhante E na contagem regressiva Para a cerimônia do Oscar As nossas ouvintes Vão ganhar uma sessão exclusiva De cinema A produção italiana Eu, Capitão Que concorre na categoria Melhor Filme Internacional Vai ser exibida Logo depois do talk show E é claro Que a gente garantiu a pipoca Para participar Dessa experiência imperdível É só comentar No post do Instagram Arroba Band News São Paulo O sorteio está marcado Para as 9 da manhã Do dia 6 Não vai perder, hein? E para quem não puder Acompanhar presencialmente O evento será transmitido No rádio E nas nossas plataformas digitais Para reforçar uma informação bem importante É arroba Band News São Paulo Não é no perfil geral da Band News FM não No Instagram É no arroba Band News São Paulo E coloca o nome do Megali lá Se você quiser que ele vá Ele está doido para ir Não, já falou que vai sim Para assistir a esse filme indicado ao Oscar Eu vou Eu vou porque é um filmaço, né? É um filmaço Só por isso, né? Discussões são importantes E também tem pipoca Não, a discussão é importante E ali do lado Depois a gente vai comer uma pizza Enfim, vai ser legal É isso aí, gente Agora resta saber também, ó Tá todo mundo muito curioso Para saber se hoje Tem fofocóptero Tem que ter a sexta, gente Eu tô aqui conversando com o Robson Ramos Processo de convencimento O Robson, não Ele tá em dúvida Em saber se o fofocóptero Se de fato o fofocóptero Ainda é relevante Para essa programação Às sextas-feiras Ele tem as dúvidas dele É sério? Ele tem dúvidas É? Os nossos ouvintes O fofocóptero não é relevante Ele é necessário Para o nosso ouvinte Ele é indispensável Eu também acho Tô falando isso com o Robson Eu acredito que sim Então fica aqui a carga Não, tô falando bem sério O ouvinte sente muita falta Sente Tô falando bem sério Se você sente falta Manda mensagem para cá, por favor Para a gente encaminhar Para o Robson Para mostrar para ele Que realmente é importante Ele não tá acreditando Ele não tá O Robson tá em crise? Eu acho que sim Poxa Será? Mas com o Robson A gente ama o fofocóptero É, uma crise existencial Não do Robson Do fofocóptero É Do fofocóptero, é Enfim, todo relacionamento Precisa de uma DR De vez em quando, né? Já faz parte da programação O fofocóptero Diz a Fabrícia O fofocóptero Coraçõezinhos Esse é o jornalismo Imparcial De blá 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 Não, esse é um hater Mandando pra cá Super relevante Isso aí é Corridos Elegante É, necessário Diz o Val Então é isso Se tirar o fofocóptero Mudo Mas também é isso Mudo com a CBN Se tirar Mas também O Carlão Eu gosto assim A gente gosta também De criar e matar quadro, né? É Somos especialistas Com o mesmo carinho Que a gente cria A gente mata, né? Mas certo Ai, Robson Ramos Então tá Fala de rodovia antes Robson Agora a rodovia Castelo Branco Com lentidão Pro interior Pesado ali Na altura de Alphaville Do quilômetro 21 Ao 22 Um pouquinho menor hoje Pista lateral E pista expressa ruins Depois a condição Melhora bem Pra São Paulo Tem trânsito lento Na chegada Que é a região Do quilômetro 26 No trevo de Barueri E depois tem lentidão Na passagem Por Osasco Também Entre o 19 E o 18 E depois entre O 15 e o 13 Na chegada Ao Cebolão Na graduação presencial Da UNG O sucesso é dito e feito Descontos de até 70% Nas mensalidades Acesse UNG.br E inscreva-se UNG Tradição que lidera o futuro Serviço essencial É assim que está definido Por alguns ouvintes Não podemos abrir mão Dos serviços essenciais Esses não podem paralisar Não podem fazer greve Entendeu? Serviço essencial Para a população 8h49 O negócio é o seguinte A solução completa Para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima O negócio é inovação E aqui não tem esse negócio De ser tudo igual, não As soluções são sob medida De segurança, limpeza E outros serviços E é um ótimo negócio Em valores Sempre alinhado Aos valores do seu negócio E esse negócio De terceirização Deixa que a gente resolve O nosso negócio É fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas Para o seu negócio Nos próximos 20 minutos Você vai ouvir As notícias mais importantes Até agora Oferecimento Epson Impressão a frio Para menor consumo De energia Troque sua impressora Laser Pela linha de impressoras Workforce Enterprise Da Epson Barão da América Direto de Nova Iorque Hora de conversar Com o Eduardo Barão Direto da cidade Que não dorme jamais Governo dos Estados Unidos Exige explicações Do ataque de Israel A faixa de Gaza Bom Estamos vendo aí As primeiras consequências É para valer, Barão? Conta para a gente Bom dia Fala Megali Bom dia para você Para Carla Para Sheila Para todo mundo no Brasil A gente vai acompanhar Nas próximas horas Megali O governo americano Tem apoiado O exército de Israel O governo israelense Desde o início Depois da ofensiva Militar Do ataque terrorista Do Hamas Na faixa de Gaza Com dinheiro Com armas Só que nos últimos tempos Últimas semanas Em especial O governo americano Tem subido Tom Entendido que Já não há mais sentido Para a realização De tantos ataques Ali Na faixa de Gaza E ontem Quando tivemos Mais de 100 mortos Que estavam ali Na fila Para conseguir comida O tom subiu Ainda mais O departamento de estado Está exigindo Explicações Por parte do governo Israelense Do motivo Dessa ação Na população civil Pessoas estavam ali Simplesmente Querendo um pedaço De comida Um pouco de comida Para sobreviver É algo que está Chamando muita atenção Aqui nos Estados Unidos Todas as TVs americanas Ontem Praticamente o dia inteiro Tratavam sobre esse assunto Mesmo com outras ações Importantes por aqui O presidente Joe Biden Que tinha surpreendido Todo mundo Numa sorveteria Dizendo que até Segunda-feira que vem Depois do final de semana Agora Alcançaria o cessar fogo Já voltou atrás Disse que acha improvável Que isso aconteça E que o ataque de ontem Coloca ainda mais dificuldades Nessa possibilidade De negociação Ele tem sido muito Pressionado A tentar fazer Com que o primeiro Ministro de Israel Benjamin Netanyahu Mure de ideia Especialmente No que se refere A uma ofensiva Mais agressiva Ali na região De Rafá Para onde Mais de 2 milhões De pessoas Acabaram se deslocando Em uma tentativa De sobreviver Em meio aos ataques Saílenses Em Gaza Megali Imagine uma cidade Como 200 mil habitantes Itu Aqui no interior paulista Qual cidade No Rio de Janeiro Em Minas Tem 200 mil Enfim Pega aí uma cidade Dos 250 mil habitantes E coloque a população De Não Brasília Mas a população De Salvador População de Fortaleza Dentro dessas cidades E retire qualquer Possibilidade De essa população Toda De essa gente Toda Ter uma vida digna Não é Barão? Não tem água Você não tem Você não tem combustível Combustível não é Para dirigir caminhão Para lá e para cá É para dessalinizar a água Sem o combustível Você não tem água potável Comida muito menos As pessoas estavam fazendo Aquilo lá por farinha Farinha Vê lá se isso É tratamento humanitário Mesmo em uma guerra Existem leis E obviamente Essas leis Claro que existem leis As pessoas pensam que guerra É o que? Soldados se matando Indiscriminadamente Se não houvesse leis de guerra Não haveriam criminosos de guerra E essas leis Obviamente estão sendo Desrespeitadas por Israel E as consequências Me parece Estão chegando Barão Por fim Sente sua falta Olha Manda um beijo Para o Paulo Henrique Manda um beijo Para todo mundo Saudades Muitas saudades Minas Gerais Tomara que O pessoal tenha Força nesse momento Grande beijo Megali Até mais Rapaz Rapaz O Barão já fez Cada coisa aqui Viu Carla Meu Deus Só eu Se eu contasse Vocês ficariam Elojadas Barão Até daqui a pouquinho No Band News Station Investiário da Seleção Brasileira Beijo para vocês Até mais Beijo 8h54 pelo horário de Brasília Em um minuto e meio BTG Pactual Apresenta Minuto do Empreendedor Com Sérgio Weib Está começando agora o Minuto do Empreendedor Uma iniciativa do Banco BTG Pactual Que tem como propósito neste projeto Permitir o acesso dos principais CEOs e empresários do Brasil Aos empreendedores que buscam atingir o seu sucesso E na minha companhia Para dar dicas Valores Promover aqui atributos Está a Cláudia Michalowat Que é a CEO da Intel Cláudia Na sua opinião Quais seriam as dicas Os valores Os atributos Para as pessoas Que como você Buscam o sucesso Oi pessoal Um prazer participar dessa sessão Queria compartilhar Três dicas Que vem norteando um pouco A minha jornada Pessoal e profissional A primeira é que Crescimento e conforto Não coexistem A zona de conforto Ela é quentinha Ela é acolhedora Mas não é nela Que a gente dá Os grandes saltos De desenvolvimento E de maturidade Então Ressignificar a dor do desconforto Como algo ruim Para algo positivo É super importante A segunda dica É se permitir errar Um erro só é fracasso Quando você não aprende com erro E a gente vê Nesse mundo De redes sociais Todo mundo Só celebra os acertos Mas é super importante A gente aprender Com os erros É muito mais potente Do que aprender Com os acertos E o terceiro É entender Que num mundo Onde a única constante É a mudança A gente tem que ter A disciplina Para ser um Lifelong learner A gente tem que investir Tempo nisso E eu já daria Aqui uma dica Dentro do segmento De tecnologia Que a inteligência artificial Hoje é o que foi O inglês no passado Então estejam sempre Em movimento Sempre aprendendo Esta é Cláudia Michano Watt CEO da Intel E este é o Minuto do Empreendedor Boamba Boamba Com José Simão Boa Boamba Sim, todo mundo pra fora da cama Porque atenção, já saíram as duas Isso aí, isso aí, presidente Primeira piada pronta Direto do Recife Jovens são tirados do cinema Por fumar maconha Em filme de Bob Marley Ele só estava entrando no clima Exato, né? Qual é a graça? Em filme de Bob Marley, né? É quase obrigatório fumar maconha Entrada a 30, maconha a 10 A vida imita a arte, a arte imita a vida Vai assim, ué Afinal, o filme foi baseado numa história real Baseado? Só a rotina de fumaça Bem bolado, né? Bem bolado, é Sabe quantos jamaicanos precisam pra trocar uma lâmpada? Três Um pra trocar a lâmpada E dois pra ficar sentado queimando fumo Simão, segunda piada pronta do dia Outra Operação Lesa Pátria Da Polícia Federal Atacadistas Atacadistas São presos por financiar Acampamento em frente ao quartel Em 8 de janeiro Pois é Então não são atacadistas São Atacadistas Atacadores Atacadores Então o Sérgio seria Atacadistas São presos Quebrou o relógio, passa no caixa Megali, tem um Eu tenho uma sonora aqui O garçom cestou Eu tenho uma sonora aqui de um homem Reclamando da conta no restaurante Vamos ouvir? Vamos Esses 10% aqui É do garçom, senhor Não comiu garçom? Não comeu porque não quis Não comeu porque não quis Eu tava aqui Eu tava aqui Vamos ouvir de novo Estava todo oferecido, vamos Esses 10% aqui É do garçom, senhor Não comiu garçom? Não comeu porque não quis Porque ele tava aí Ô, Simão Não é todo dia que te entregam de bandeja assim, né? Opa Servir bem para servir sempre Simão Aqueles 10% Lula e Maduro Vão se encontrar hoje? Sim Hoje se encontra Lula e o podre do Maduro, né? Sim Porque esse Maduro é podre, né? É Eles vão conversar Olha a conversa Sobre eleições livres na Venezuela Nossa Aqui expertise o Maduro tem para falar sobre isso Não, ele diz que eleição na Venezuela tem três opções, né? Eu amo o Maduro Eu amo muito o Maduro Eu amo muito o Maduro E a minha mãe também Tem uma quarta opção Diga a minha mãe que eu a amo Sensacionalista Sensacionalista Em conversa com Maduro Lula vai defender as eleições venezuelanas O Saci E a Mula sem Cabeça Não dá para levar a sério, né? Muita escolhambação Simão, o que é isso aqui? Nomes de sexta-feira É, eu até mandei as fotos para vocês São nomes bem... Esse sextaro Jogador do Manchester Doku Tudo bem, né? Sextou Cada um faz o que bem entende Então, jogador do Manchester Doku E eu vi aqui uma cidade em São Paulo Chamada Guzulândia Ah, meu Ah, dá aí Eu mandei a foto Isso até gira Mas é Guzo É Guzulândia Doku em Guzulândia Simão Então, deixa eu ir lá conhecer esse garçom E hasta a segunda, presidente Hasta a segunda, minha gente Esses 10% aqui, ó É do garçom, senhor Não comiu garçom? Não comeu porque não quis Porque ele estava aí Saiu o PIB, minha gente Era essa a expectativa de sexta-feira Sandro Badaró aqui no estúdio Atingimos os 3% ou não, Sandro? Bom dia 2,9% que é exatamente a expectativa do que trouxe o boletim Focus Análise do mercado Cravou 2,9% de crescimento do PIB brasileiro em 2023 Com um grande destaque, alto recorde da agropecuária O PIB brasileiro, então, fechou o ano passado Acabou de sair o índice divulgado pelo IBGE Totalizando 10,9 trilhões de reais Agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023 Teve no ano passado, em alguns momentos, um resultado ruim E agora, com esse recorde, puxa o PIB para cima Os outros setores também cresceram Indústria, 1,6% Serviços, 2,4% O PIB per capita Fechou em R$ 50.194 E também há um crescimento de 2,2% Indica aqui o IBGE Outro destaque importante Consumo das famílias Teve uma alta de 3,1% Em relação a 2022 Então, estamos falando da comparação anual 23 para 22 Quando a gente olha do quarto para o terceiro trimestre Que é a outra comparação também Importante, estabilidade Não teve crescimento do PIB Do último trimestre de 2023 Para o trimestre exatamente anterior Com a indústria crescendo 1,3% O setor de serviços Teve uma Eles chamam de variação De 0,3% E a agropecuária Acabou caindo Em relação Teve um terceiro trimestre muito forte O quarto em relação ao terceiro Teve um recuo De 5,3% Mas reforço O resultado no geral Acaba sendo muito bom Devido a esse crescimento anual De 15,3% do setor O mercado, como eu falei Esperava justamente isso 2,9% Enquanto o IPEA Chegou a 3,3% A expectativa do PIB Para 2023 Então, comparado ao mercado Cravado Resultado Que era o esperado O IPEA Que acreditava em uma alta Um pouquinho maior E aí quando a gente olha Para esse ano A expectativa Aí a gente está falando Em expectativa Nesse mesmo Boletim Fox Que foi divulgado Nesta semana Para 2024 A expectativa É de uma alta Do PIB De 1,75% O governo tem Projeções maiores A gente também deve ter Claro, ao longo do dia Falas do presidente Da república Que está em viagem Do ministro da fazenda Fernando Haddad Que segue aqui no Brasil Falando sobre esse resultado Do PIB Brasil então Crescendo 2,9% No ano de 2023 Em um minutinho Tem a Juliana Rosa Para trazer a análise A respeito desses números Em 20 minutos Você ouviu as notícias Mais importantes do momento Oferecimento Epson Escolha impressão a frio Para menor consumo de energia Troque sua impressora laser Pela linha de impressoras Workforce Enterprise Da Epson Ai nossa Eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho Vai voltar sozinho Para casa hoje Jana Ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá para ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800 1010 360 Ou acesse Veri Suri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos O que realmente importa A Esfera Energia Oferece energia 100% limpa Renovável E sem burocracia Sua empresa Economiza até 35% Na conta de luz Simples assim Esfera Escolha sua melhor energia Economia Com Juliana Rosa Hora de conversar Com Juliana Rosa Eis aí os números Do PIB Então 2,9% De crescimento Em 2023 Com uma alta Impressionante Do agro Mais alta em todos Não houve nenhum Resultado negativo Ju e aí Motivos para a gente Comemorar Bom dia para você Ah sim Megalho Foi o que você falou A previsão Era bem abaixo Da realidade Do PIB De 2023 Bom dia para você Para Sheila Para Carlinha Bom dia para o nosso Ouvinte IBGE Então confirmando Que o Brasil Cresceu No ano passado 2,9% Aí perto dos 3% Previsão então Que foi confirmada Agora há pouco Pelo número oficial Da nossa economia PIB de 2023 Divulgado agora Pelo IBGE Lembrando que as previsões No início do ano passado Apontavam um crescimento Abaixo de 1% 0,5% 0,7% Então o resultado Veio bem melhor Que o esperado E aí você já destacou Aí a atividade Da agropecuária Um crescimento De 15% Realmente foi um crescimento Surpreendente Nem o setor esperava Que a safra agrícola Pudesse ter sido Tão positiva No ano passado Quanto foi A gente teve Um recorde de safra O clima ajudando Toda a questão A produtividade Claro né Que o setor agrícola É referência E para o mundo Mas um dado Realmente impressionante Dessa parte agrícola Olhando aqui Os outros setores Se a gente vê Aqui o crescimento Do setor De serviços 2,4% Importante Porque o setor De serviços Representa quase 70% Do PIB E aqui a gente Viu que foi Um setor Que conseguiu Crescer Porque o mercado De trabalho Ele teve Um desempenho Bem mais favorável Ontem mesmo A gente estava falando Aqui Dos dados De emprego Já do começo Desse ano Que vieram também Melhores do que o previsto Então mercado de trabalho Sustentando a renda E com isso Mantendo A recuperação Dessa parte De serviços Sofreu muito Na pandemia Então toda a parte De turismo A parte de Salão de beleza Recreação Eventos E essa parte De serviços Também foi bastante Ajudada pelo próprio agro Porque toda a parte De transporte Armazenagem São serviços Ligados Ao agronegócio Que foram Muito beneficiados Também No ano de 2023 Aqui dentro Desse grupo De serviços E o outro setor A indústria De produtos Mais caros Móveis Eletrodomésticos Com juros Alto Sem contar Com crédito Favorecendo Esse consumo É uma indústria Que teve um desempenho Bem pior Do que Essa indústria Mais voltada Ali para Coisas do dia a dia Como por exemplo Produtos alimentícios A parte aqui também Que é importante A gente olhar É a parte Do consumo Das famílias Que tem um peso Também Grande aqui Quando a gente olha Pelo lado De consumo Do PIB brasileiro Um crescimento De 3,1% Também um crescimento Forte Aqui do consumo Das famílias E aqui o IBGE Explicando justamente Pelo mercado De trabalho E por conta disso Aumento Da massa salarial Ela também destaca Aqui a Rebeca Palhas Que é especialista Aqui do PIB No IBGE A redução Da inflação Também no ano passado Principalmente De alimentos Que ajudou A fazer Com que a renda Pudesse Ter sustentado O consumo Também no ano passado Agora por último É importante a gente olhar O finalzinho Do ano passado Que é o quarto Quarto trimestre De 2023 Porque isso já é uma Sinalização Do que vai ser Esse ano De 2024 E o Númio Aponta Estabilidade O PIB do Brasil No quarto trimestre Ficou no zero a zero Em relação Ao terceiro trimestre Embora o dado Embora o dado Embora o dado tenha Ficado ali no zero Mostrando estabilidade Da economia É considerado positivo Porque A economia Claramente Desacelerou Entre a primeira Metade do ano E a segunda Mas havia Uma previsão Também De que a segunda Metade do ano Com alto endividamento Das famílias A gente falou muito Disso aqui Endividamento recorde Das famílias E sem a ajuda Do agronegócio Que foi a estrela Principal do PIB Do ano passado Que o segundo semestre Poderia inclusive Ter recessão Poderia ter Dois trimestres Terceiro e quarto Trimestres Do ano passado Com recessão E não aconteceu Então Claramente Houve Uma Redução No ritmo De crescimento Mas foi também Melhor do que o previsto E Esse finalzinho Do ano Aponta já O que pode ser O Cenário De 2024 A gente vê Por exemplo A indústria Crescendo 1,3% A indústria Que foi o setor Que sofreu mais No ano passado Ela tem um desempenho Melhor No quarto trimestre Então pode ser Que o início Da redução De juros E a expectativa É essa O crédito Mais barato Esse ano Ajude Na parte De vendas Da indústria Setor de serviços Ele perde fôlego Aqui no final Do ano passado Mas a gente Ainda tem Uma perspectiva Com o mercado De trabalho De trabalho Forte O consumo Se a gente Se a gente Não está investindo Para aumentar A oferta Isso vai gerar Inflação E o crescimento Não vai se sustentar E essa parte De investimentos Aparece com alta Já no final Do ano passado Que é a perspectiva Para 2024 Com juros menores A expectativa É que tanto O consumo Quanto os investimentos Criação em 2024 Então é uma combinação Saudável Onde a gente Tem aqui Confirmando Com os números De agora Sheila Megale Carla Uma expectativa De que o ano De 2024 Ele deve ter Numericamente Um crescimento Menor Do que o de 2023 As previsões Estão rodando A casa dos 2% Esse ano Enquanto no ano passado Ficou aí Em 2,9% Mais um crescimento Esse ano Mais equilibrado Onde não só O agro Vai ter um crescimento Tão forte O agro Esse ano A expectativa É que não tem Uma safra agrícola Record Ainda Vai ser uma safra Muito boa Mas não tão positiva Quanto do ano passado Ou seja Vai ser um crescimento Numericamente menor Mas sem a ajuda Do agro O agro Não vai crescer Ou seja A indústria Cresce O comércio Cresce mais O serviço O consumo E principalmente Os investimentos Então É um cenário Raio-x Aqui Positivo Novamente Da economia brasileira Esta mulher Minha gente Teve 5 minutos Para analisar Esses números Olha Olha a quantidade De suco Que tinha Nessa fruta Olha a quantidade De carne Que a Juliana Conseguiu tirar Ao redor desse osso Ju Então acho que Vamos para um fim De semana Tranquilo Segunda-feira De volta ao trabalho Vamos aí Vamos relaxar um pouquinho Beijão Bom fim de semana Então Um beijo Bom fim de semana Para todos As melhores ofertas Desta Páscoa Você encontra Nas lojas Do Parcerão Vem para Páscoa Atacadão Aqui é garantida Amor economia Amor economia Em chocolates Lacta Ferreiro Rocher Nestlé Arcor Garoto Rushes E muito mais Oportunidade para sair De carrinho cheio Na hora de abastecer O seu negócio Ou fazer a alegria Da família toda O seu parcerão Está presente em mais De 360 lojas E tem tudo Para sua Páscoa Ser ainda melhor Páscoa Atacadão Não precisa procurar Os menores pretos Estão aqui Atacadão Lugar de comprar barato A título de informação Para todas as pessoas Que escreveram aqui Para o nosso WhatsApp Preocupadas com o andamento Do Fofocóptero Toda sexta-feira Tem uma fofoquinha Contada do helicóptero Da Band News FM Pelo Robson Ramos Que é esse homem Multitarefa Que traz informação Do trânsito Fala da vida Dos artistas Pois bem Fofocóptero Estava ameaçado Mas não está mais Hoje vai ter Fofocóptero sim Mas antes O Robson Ramos Traz informação De rodovia Vai falar de onde Agora Robson Ramos Enquanto a gente espera A atualização Da vida dos famosos Vou falar aqui Da Anguera Agora Carla Mas é só para lembrar Que vocês citaram Agora pouco O Rodoanel E vale o destaque Porque eu cheguei A sobrevoar bastante Na época Para quem não se lembra O trecho norte Do Rodoanel Tem pista gente E tem pista Em quase toda a extensão A obra estava muito perto De ser finalizada E entregue Quando esse último consórcio Que assumiu Acabou abandonando tudo Entregando a obra Não sei se não me lembro Agora se Não tinha mais condição De tocar a obra Enfim Ou se teve fraude Não me lembro agora O detalhe Mas eu lembro que a obra E o que chama a atenção É exatamente isso Que em tese Seria uma obra Que deveria só ser Complementada Mas enquanto o tempo Vai passando Vai deteriorando O asfalto Que já está pronto Para aqui Alguns viadutos Que foram construídos Túneis Que foram abertos E que foi tudo abandonado A gente passa direto Aqui eu estou perto Estou na Anhanguera E toda vez que eu passo Me chama muito a atenção A imagem Se olha lá embaixo Tem aquela pista Que podia estar já funcionando Agora falando aqui da Anhanguera Tem trânsito lento Na chegada a São Paulo Bem no finalzinho Na altura do quilômetro 11 Antes disso tem lentidão Do 14 ao 13 Pela pista lateral Por causa do acesso Para a expressa E depois na expressa Lentidão no 11 Na chegada a ponte Atilio Fontane Para o interior Caminho bom Sem problemas Aproveite a oferta do dia No Oba Hortifruti Filé mignon bovino Peça vácuo De R$ 79,99 Por apenas R$ 59,99 O quilo Passe na loja Oba Mais próximo Compre pelo aplicativo Já ouviu falar De impressão a frio As impressoras multifuncionais Coloridas Epson Workforce Enterprise Usam a exclusiva tecnologia Precision Core Heat Free Não aquecem E geram uma grande redução No consumo de energia elétrica Quando comparadas A tecnologia a laser Um benefício enorme Para sua empresa E para o meio ambiente Faça a mudança agora Troque sua impressora laser Pela linha Epson Workforce Enterprise Eficiência em cada página Saiba mais Em epson.com.br O C6 Bank sabe Como é importante Você se sentir seguro Por isso tem inovações Exclusivas Para cuidar do que é seu Como locais seguros Que mostra seus investimentos Só nos lugares Que você escolher E tem dois limites De transferências Um mais alto Para quando está Nos locais seguros E um menor Para quando estiver Fora deles Além de diversas camadas De segurança Para proteger sua conta Conheça todas as tecnologias De segurança Em c6bank.com.br Barra segurança Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italaque Eu sou o Márcio Garcia E estou com a Diálogo Engenharia No lançamento Pertinho da Estação Carrão Vitrine Tatuapé Condomínio Clube A sua chance de comprar No Tatuapé Com preço especial Mensais a partir De R$ 990 Exclusivamente residencial Com três suítes Dois e três dormitórios Com suítes Terraço com churrasqueira Carvão E vista incrível Para o Tatuapé Condições imperdíveis Para o final de semana De lançamento E abertura do decorado Rua Guaraciaba 401 Ou acesse dialogo.com.br Nilza Nogueira Escreveu para cá Informando o seguinte Olha um esgoto Estourou em frente A Câmara Municipal De Tabuão da Serra Na Estrada de São Francisco A altura do número 1900 Por favor Avisem As autoridades Porque Quem fica no ponto De ônibus Tem que encarar Um cheiro insuportável Nilza A reclamação feita Vai ser passada Para frente E agora Às 9h20 Chegou a hora Robson Ramos Trazendo informação Do trânsito E acima de tudo Porque está no helicóptero Fofoca Robson É meu garoto Estou de brincadeira Com crise Ué gente Na verdade é o seguinte Vocês tem uma programação Jornalística importante E eu venho furar bolha Com conversinha Da vida dos outros Não as pessoas amam As pessoas querem Robson Isso faz a diferença Mas se podemos falar Falemos da vida dos outros Falemos da vida de Mayara Cantora Mayara Da dupla com a irmã Maraísa Lembram né Claro Vocês lembram que a Mayara Passou um período Onde ela namorou Aquele cantor Fernando Zor Da dupla Fernando Sorocaba Terminou né E os dois Terminavam e voltavam Terminavam e voltavam Terminavam e voltavam Toda hora É lembro Acabou virando assunto né E aí a Mayara Depois de um tempo Terminou E aí ela começou A namorar depois de um tempo Com o cantor Matheus Gabriel Muito bem Namorou um tempinho E terminou Passou mais um tempinho Voltou com Matheus Gabriel Terminou de novo Ali pelo fim do ano passado Não se falou mais nisso Então até onde se sabe Mayara não tem namorado Ela tá lá em casa Fazendo um vídeo Contando do dia Enfim Aquela coisa toda Na internet Aquela coisa toda Quem que aparece no fundo Ah não Tá zoando Sério Matheus Gabriel Dando tchauzinho Óbvio Eu fiz isso Estou na desconcertada No vídeo Enfim Continuou o assunto E encerrou A livezinha Que ela tava fazendo lá Horas depois Veio a notícia Matheus Gabriel e Mayara Estão de volta Namorando Então você que tava Preocupada com o destino Dos dois Pela terceira vez Mayara e Matheus Gabriel Voltaram Pelo jeito a Mayara gosta De ir e voltar É com certeza Vai ficar com a fama Nossa senhora Agora deixa eu falar Do trânsito aqui Pra quem está Na região Da passagem do viaduto Na região da ponte Pompeia Aqui é a ponte De Mesquita Neto Muito congestionada Gente Pra quem sai da região Do bairro do Limão E vai no sentido Da Barra Funda Trânsito muito lento Em toda a extensão Da ponte Até o motorista Atravessar A praça José Vieira De Carvalho Mesquita Ali na Marquês De São Vicente De São Vicente E depois A lentidão permanece É uma das top É uma das top mais tocadas Uma música Você já foi mais humilde Maravilhosa Em homenagem A Kelly Key Sutileza zero Maiara e Maraíza Narcisista A que me trai É que é solteira Que cê não foi homem De verdade Já que eu não sei 9h24 Já que todo dia Cê é uma pessoa Bande News FM Não há tempo para mais nada Este trio permanece Pra quem está em São Paulo Ou nesta live aqui A Rede Bande News FM Se divide Às 11h da manhã Volta num abraço insano E é isso aí Um ótimo fim de semana Quem de nós estará aqui amanhã? Quem de nós Não foi sincero A pessoa que canta Boa Carlinha Até segunda gente Beijo Na Johnson & Johnson Acreditamos que saúde é tudo Temos mais de 135 anos de experiência No desenvolvimento de soluções De cuidados para a saúde Evoluímos E agora temos como foco exclusivo A inovação Para enfrentar com confiança As doenças mais complexas Do nosso tempo Como câncer De próstata e de pulmão Mieloma múltiplo Leucemia Depressão Psoríase E hipertensão pulmonar Somos a Johnson & Johnson Inovamos com propósito Para liderar o rumo Da medicina No Brasil Próxima estação Arthur Alvim Maquiagem 3DLT Vai ter um Atenção pulmonar Agora Band News São Paulo Primeira edição Atenção pulmonar O lugar Esse cantinho O lugar Para quem não acompanhou O lugar O lugar Está fora Está em Orofino Está em Minas Atenção pulmonar O que vocês estão vendo Aqui é o cemitério Esse aqui é o cemitério Que tem uma vista Maravilhosa Você vai descendo 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 São as pessoas enterradas E que estão lá Contemplando Essas montanhas De Minas Gerais Aqui Eu não sei se dá Para ver Mas eu Bem por aqui Fica a igreja matriz Não sei se dá Para ver Está longe Na verdade Para mim Ela parece perto Mas na câmera Ela parece longe Uma das igrejas Mais bonitas Aqui do sul de Minas E é isso A cidade continua Assim Faz um Formato de ferradura E por isso Que dessa pontinha Da ferradura A gente consegue ver Aquela ponta É uma cidade linda E olha só Não é todo dia Que a gente pode apresentar Um jornal Com um pratinho De pão de queijo Que delícia E obviamente Com um cafezinho Nada mal Que beleza Minha gente Que beleza Vocês sabem que O vídeo que eu fiz Nas redes sociais Eu não sou um cara Muito ativo Em redes sociais Como vocês sabem Mas um que eu fiz Que viralizou legal E eu nem esperava isso Foi um que Eu coloquei a câmera No painel do carro Ali Fixa né Porque o meu carro Já vem com esse troço É carro de taxista Como a Sheila falou É carro de taxista Ele já vem com a camerazinha Ali Com o lugar Para colocar o celular Aí eu filmei A divisa de São Paulo Está no ar Mostrando A estrada É muito melhor Do lado paulista Minas Gerais Tem que melhorar Isso aí A gente está passando Vergonha E etc Muita gente me xingou Achando que era um Paulistinha Tripudiando de Minas Esquecendo que eu sou daqui E muita gente aproveitou E mandou isso aí Para o Romeu Zema Falou Zema A gente está passando vergonha Mas não era um recado Para o Zema Porque isso é assim Desde sempre Olha aí o momento Em que a gente cruza a divisa Estrada de São Paulo Belezinha De repente Um show de horrores E isso faz o que? Uns oito meses Vocês acreditam que Essa estrada está legal agora? Ah é? Que boa notícia Eu precisava dar esse recado no ar Porque a gente falou Tanto desse assunto O pessoal comentou bastante Enfim Isso aí Apareceu em um programa de TV Vocês acreditam? Lá em Minas Gerais Eles consertaram A estrada está ótima Está beleza E ainda faltam uns pedacinhos Mas até o Orofino Aqui você E olha Desde que eu sou moleque Eu já vi cabeça Desgrudada de corpo Nessa estrada Já vi coisas horrendas Nessa estrada A gente precisava disso Agora está boa Claro Apareceu um posto de pedágio Apareceu um posto de pedágio Cobrando nove reais Cobrando nove reais Mas pelo menos A estrada está legal Olha a Flávia escreveu para cá Vale a pena fazer esse registro Que bom A Flávia escreveu Verdade Sempre foi assim Megalha A gente passa muito por aí E foi ótimo o que você fez Diz a Flávia Olha que legal E agora com essa diferença Se quiser colocar o meu nome na estrada Não vai ser uma coisa Está sempre boa O processo de concessão Já estava rolando Foi só uma coincidência Entendi Uma coisa não teve relação Talvez tenha acelerado um pouquinho Mas enfim Melhorou Melhorou Dá para vir para o Orofino agora Lisinho Belezinha Sem correr perigo Estou esperando vocês duas aqui Boa Lisinho Lisinho Tem um bode liso Tem que ir com pelo menos nove reais São Ah é verdade Verdade Isso 215 quilometrozinhos Carla Bobagem Coisa pouca É rápido Ah então no almoço a gente chega Isso É que o pessoal almoça cedo né Em Minas normalmente é onze e pouco Nas cidades menores pelo menos Não Não aí é mais tarde Aqui é o contrário Ah então tá bom Então dá tempo de chegar Meia da tarde Duas horas Duas horas A gente tá na terceira cervejinha Na segunda cachaçinha Para abrir o apetite Ainda mais na sexta né Maravilha Vocês vão gostar Vocês vão gostar E você sabe que assim A gente normalmente tem encomendas Para a Stephanie Toso né Mas agora tem encomendas Para o Luiz Megali Sabe para quê? Para ir passando por ruas Das pessoas Filmando Para ver se resolve O Rick acabou de escrever Megali Por favor O xerife do asfalto Passa na minha rua Rua Copacabana em Santana Tá pedindo o Rick E aí começam a chegar as encomendas Viu? Xerife do asfalto Um dia desses O xerife do asfalto Um primo meu foi lá em casa E aí por coincidência Estavam recapiando A rua da minha casa E aí ele olhou e falou Caramba você tá pegando fogo hein É Minas É a rua da tua casa Mas é só uma coincidência Mais uma encomenda para o Megali Vamos lá Vamos ver Xerife do asfalto Mais uma encomenda para o Megali Um docinho de leite Na volta Fechado Vamos nessa gente Com mais dos principais destaques do dia Voltamos a falar sobre O principal destaque A economia brasileira Fechando 2023 Com crescimento de 2,9% Os detalhes chegam agora com Pedro Dobal Com alta recorde da agropecuária O produto interno bruto brasileiro Fecha 2023 Com crescimento de 2,9% Totalizando 10 trilhões e 900 milhões de reais Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país E serve para medir o comportamento da economia brasileira No último trimestre do ano Os números apontam estabilidade Em relação aos três meses anteriores Apenas a agropecuária registrou alta de 15,1% no ano passado Quando houve safra recorde O resultado supera o que era esperado pelo mercado No início de 2023 Projeções apontavam o crescimento do PIB Menor que 1% O governo brasileiro se manifesta sobre as mortes de palestinos Em uma fila de ajuda humanitária na faixa de Gaza Mais informações com o João Pedro Mello O Palácio Itamaraty informou que tomou conhecimento Dos disparos por armas de fogo por forças israelenses Que ocorreram ontem no norte da faixa de Gaza Segundo informações do Palácio Itamaraty O local era em que palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária Mais de 100 pessoas foram mortas E outras 750 ficaram feridas por tiros, pisoteio ou atropelamento As aglomerações em torno dos caminhões que transportavam a ajuda humanitária Demonstram a situação em que está submetida a população civil da faixa de Gaza Além das dificuldades para obtenção de alimentos no território O governo brasileiro destaca que trata-se de uma situação intolerável Que vai além da necessária apuração de responsabilidades pelos mortos e feridos Autoridades da ONU e especialistas em ajuda humanitária e assistência de saúde De diferentes entidades Vêm denunciando a sistemática retenção de caminhões nas fronteiras com Gaza O número de vítimas da dengue em São Paulo não para de subir A manchete de Sara Tavares Sobe para 23 o número de mortos por dengue no estado de São Paulo Desde o início do ano Outros 127 óbitos estão em investigação por suspeita de relação com a doença Segundo a Secretaria Estadual da Saúde São 117 mil casos confirmados em cidades paulistas Nesta sexta-feira o estado promove em parceria com o exército O dia D de combate à dengue A iniciativa inclui atividades nas escolas e vistorias em casas Na busca por focos do mosquito Aedes aegypti Destaque do transporte público chega com ela Elaine Freires O que está rolando mais cedo? A gente falou aqui da linha 2 verde do metrô Estava com problemas O que mais? Já melhorou? Não melhorou? Estava normalizando? Conta tudo Elaine, bom dia Bom dia Carla, Sheila Olha Sheila, tudo já normalizado agora na linha 2 verde e também na linha 15 prata Por volta das 6h45 da manhã nós tivemos uma falha ali na linha 2 verde próximo à estação Vila Prudente E aí por causa deste problema operacional a linha 15 prata também teve velocidade reduzida Uma manobra aí utilizada pelo metrô justamente para conter o fluxo de passageiros O problema durou cerca de uma hora e meia, já foi resolvido, já não há mais tantas queixas nem reclamações Aqui na nossa central de ouvintes, Ricardo Boechat, em relação ao sistema metroferroviário De olho também na vida de quem está dirigindo, circulando pelas principais ruas e avenidas de São Paulo Temos dois acidentes neste momento de destaque em vias importantes Na marginal do Rio Pinheiros, para quem vai em direção a Castelo Carro e moto bateram um pouquinho antes da Avenida Engenheiro, ali perto da Avenida Engenheiro Alberto Zagotes E aí o trânsito está bem complicadinho ali, a faixa da direita está interditada Marginal do Rio Tietê também para quem vai em direção a Castelo Um pouco depois da ponte Jânio Quadros, ponte da Vila Maria Pista Central, carro e moto também bateram e a faixa da esquerda está interditada A gente acompanha ainda a situação de um grave acidente que mobilizou bastante a polícia militar na Zona Leste da cidade Ontem, por volta das 11 horas da noite, foi um baita susto para quem estava na Zona Leste, ali no Terminal Sapopemba Um motorista de um carro perdeu o controle da direção e passou mal Atropelou ambulantes e clientes que estavam em frente ao Terminal Sapopemba E infelizmente seis pessoas foram levadas para hospitais da região com escoriações por causa deste acidente De acordo com as informações que a gente recebeu até o momento, esse carro invadiu a calçada Porque o motorista estava com uma crise de convulsão, então realmente foi uma fatalidade De acordo com a polícia, o motorista teve esse problema Os seis feridos foram levados para os hospitais Tatuapé, Sapopemba, São Mateus e Moca Ainda não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas, mas um baita de um susto ontem à noite às 11 horas Teve interdição ali, o trânsito complicou bastante ainda durante a madrugada por causa desta ocorrência na Zona Leste Obrigada, Elayne Sobe para 39 o número de suspeitos mortos no litoral de São Paulo Desde o reforço no patrulhamento em dezembro com a operação Verão da Polícia Militar De acordo com o governo paulista, todos os casos são investigados pela Polícia Civil Com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário Até o momento, 813 pessoas foram presas, sendo que 307 já eram procuradas pela Justiça Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, foram apreendidos 570 quilos de drogas e 89 armas ilegais Incluindo fuzis de uso restrito No domingo, a ouvidoria da Polícia, Parlamentares e Entidades de Direitos Humanos estarão na Baixada Santista Ou na Baixada Paulista, como alguns preferem Eles vão acompanhar presencialmente as denúncias de familiares de mortos e presos na Operação Verão Consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos vence o leilão do projeto de trem Intercidades Foi o único que apresentou ali, se apresentou nesse leilão Fala aí, Renan Suquevícios O grupo composto pela empresa chinesa CRRC e pela brasileira Compote Que já administra o metrô de Belo Horizonte Vai construir e operar o trem entre São Paulo e Campinas A empresa foi a única a apresentar uma proposta A linha deve ter mais de 100 quilômetros de extensão E vai atender passageiros de Junjaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos A ideia é que passe a operar a partir do ano de 2031 O consórcio também deve ficar responsável pela gestão da linha 7 Rubi Que hoje faz parte da CPTM Está concluída Eu estou tentando entender ainda qual será, perdão, Carla, o trajeto desse trem Vocês já tiveram a oportunidade e não achei em lugar nenhum A gente mostrou, a gente mostrou que é uma pinha Tem uma pinha, vamos ver se o Thiago descola uma pinha Não, não, eu sei, gente, eu sei São Paulo, Jundiaí, Jundiaí, Louveira, Louveira, Valinhos, Valinhos e Campinas Isso eu sei O que eu estou dizendo é por onde a linha vai passar Ah, sim, eu também tenho exatamente a mesma dúvida Porque a Rodovia dos Bandeirantes Isso A Rodovia dos Bandeirantes, quando foi inaugurada na década de 70 As pistas, bem diferente da Anhanguera, né Elas ficaram muito distantes umas das outras Para que eventualmente passasse, de fato, um trem ali no meio Esse era o projeto inicial Só que aí a Bandeirantes foi sendo ampliada, ampliada Isso Bota mais pista aqui, bota mais pista aqui, mais pista colar Não há mais espaço para isso Não dá Exato Para ter um trem que vai e um trem que vem ali Então vai ser onde? Isso ainda não tem Não, não Não disseram por onde vai passar essa linha Quais, eventualmente, fazendas terão de ser desapropriadas Enfim, tem um enrosquinho aí Não é só chegar e fazer E sabe o que eu estava lembrando, Megali? Eu fiz algumas séries de reportagens sobre esse assunto Aqui na Bandeirantes FM, sei lá, nos idos de 2008 Quando esse assunto também veio forte Porque de tempos em tempos esse assunto vinha forte Porque agora a gente teve um leilão E aí toda vez que esse assunto ressurgia, esse projeto ressurgia Eu voltava a entrevistar grandes engenheiros Que inclusive participaram do projeto original Da Rodovia dos Bandeirantes Falando o seguinte Não tem onde Não tem onde fazer As empresas não encontraram ainda uma solução E aí nesse caso a gente vai ter de aguardar Essa empresa vencedora se manifestar com o seu projeto Onde vai construir? Essa dúvida eu também tenho Porque espaço não sobrou pela Rodovia dos Bandeirantes Não Por onde vai passar? Pela lateral tem os postos Vai furar o nosso querido frango assado? Não Eu não vou deixar isso acontecer Por favor Não sob a minha vigilância Como é que faz? É um complicador Mas enfim, olha o mapa aí Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, São Paulo Tomara que saia mesmo Só uma empresa participou aí E se colocou no leilão Sempre bom a gente ficar ligado Claro Gente, que coxinha gostosa Aquela do frango assado Eu não comi ainda Desculpa, a gente ganhou Nossa senhora Não comi ainda não Fiz a coxinha no forno Não fritei Fala, Megane Não, eu também não sabia que era tão boa, gente Maravilhoso Eu vou comprar mais dessa coxinha Isso não é publi Mas enfim, agradecemos A gente ganhou coxinha A gente recomenda aqui o que é bom Uma coxinha muito gostosa E eu descobri que não precisa fazer fritando, né? Coloquei no forno e ela deu super certo É, mas não precisava ter comido três Ah, como não? Era o meu almoço Eu comi três coxinhas Como sim São grandes, né? São grandes São grandes, né? Tudo bem Bom, vamos lá então Porque está concluída a primeira fase Das obras de expansão da linha 2 verde do metrô Fala, Bruna Barone O chamado Tatuzão já está na futura estação Vila Formosa do metrô Na Zona Leste da capital paulista O novo destino marca a conclusão da primeira parte das obras de expansão da linha 2 verde O ramal vai ligar a Vila Prudente, a Penha, atendendo 300 mil pessoas por dia São 8 quilômetros de extensão e 8 novas estações que ficarão totalmente prontas até 2027 Batizada de Cora Coralina, a toneladora é a maior da América Latina com 100 metros de comprimento As obras da Marquise do Parque Ibirapuera são autorizadas após 5 anos de interdição Fala aí, Eduardo Frumento A concessionária Urbia responsável pelo Parque Ibirapuera finalizará até julho do ano que vem A reforma da Marquise projetada por Oscar Niemeyer Interditada há quase 5 anos, a estrutura passa por um alongado período de deterioração A intervenção na área de 27 mil metros quadrados custará 70 milhões de reais aos cofres públicos A Prefeitura assinou um termo aditivo com a empresa concessionária do parque para que assuma a obra As intervenções começam em definitivo na segunda-feira, dia 4 de março E a manutenção posterior do local será de responsabilidade da Urbia A Polícia Federal conclui o inquérito sobre a invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça em janeiro do ano passado A deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica Depois que foi preso, o hacker confessou ter inserido documentos falsos no sistema do CNJ a pedido da parlamentar do PL Entre eles, havia um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal Era um troço simplesmente ridículo, um mandado de prisão contra Alexandre assinado pelo próprio Alexandre Uma pegadinha, uma zoeira, uma trollagem que, enfim, deixaram lá Em nota, a defesa da deputada Carla Zambelli negou as acusações Já os advogados de Delgatti Neto afirmaram que não se surpreendem com o indiciamento Porque desde a prisão ele confessa a participação na invasão O relatório será analisado pela Procuradoria-Geral da República Que vai decidir se apresenta ou não denúncia ao STF E aí, Carla Zambelli, né? De onde você nada espera é que não vem nada mesmo, né? A Carla Zambelli conseguiu a façanha de anunciar ao mundo que cometeria um crime Ela foi lá e publicou uma foto com o Walter Delgatti Neto Olha, galera, olha quem eu encontrei aqui, a gente tá conversando Vem coisa boa aí A coisa boa nunca veio Até a gente saber que eles estavam cometendo um crime juntos Aí ela nega, tá, ela nega Então cadê a coisa boa? O que ela tava preparando exatamente com o Walter Delgatti Neto? Porque ele confessou a participação nesses crimes, né? E houve transferência de dinheiro, enfim Tá tudo documentado A Carla Zambelli deixou lá todas as migalhinhas Pra polícia encontrar ela no meio da floresta É impressionante Não é exatamente um gênero do crime Ai, às vezes a gente fica cansado, né? Dessas notícias Poxa, eu não aguento mais ouvir falar sobre tudo isso Ai, esse Brasil não tem jeito Ai, esse mundo, tanta violência E apela pra quê? Pra Mega Sena, né? Agora três vezes por semana A única saída possível A única saída Lógica e possível Agora terças, quintas e sábados, né? Os sorteios da Mega Sena Mega Sena acumulou de novo Viu no sorteio de ontem Agora pode pagar 185 milhões de reais Pra quem acertar sozinho as seis dezenas Números sorteados ontem 07, 20, 22, 29, 41 e 58 Repetindo 07, 20, 22, 29, 41 e 58 Ministério Público do Distrito Federal Determina o arquivamento de um inquérito Que investigou o ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten Ele era investigado por suspeita De praticar os crimes de advocacia administrativa e peculato Durante o período em que atuou no Palácio do Planalto No despacho, o procurador, Frederico Lustosa Disse que não há elementos suficientes Para oferecer denúncia contra o ex-secretário de Comunicação Weingarten disse em entrevista aqui ao Grupo Bandeirantes Que está vencida uma tentativa de acabar com a vida dele Foram dias de massacre Foram dias de tentativa de destruição De vidas, de pessoas, de famílias De uma empresa que o mercado inteiro conhece Que o mercado contrata E que nada conflitava E que nada conflita E que nada se confunde Com as atividades da Secretaria de Comunicação A investigação foi aberta em 2020 Com base em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo Uma empresa que tinha Weingarten entre os sócios Foi acusada de firmar contratos com emissoras de TV E agências de publicidade Durante o governo Jair Bolsonaro E agora, portanto, o arquivamento deste inquérito Pelo Ministério Público do Distrito Federal A penúltima rodada Última rodada da primeira Pode ir, pode ir Opa, vai você, Carlinha Não, manda bala A penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Será aberta hoje Com o jogo entre Botafogo e Guarani Às seis e meia da tarde em Ribeirão Preto Seis e meia Nem tarde, nem noite, enfim Amanhã tem Corinthians em campo E o Timão ainda sonha Com uma vaga no mata-mata Seis e meia da tarde Seis e meia da noite É um negócio que agride meus ouvidos Quando eu falo Um programa que começa às seis horas da noite É noite Não tem seis horas da noite Já tá escuro Agora Eu acho que é seis e meia da tarde Não, não tá escuro É claro que tá escuro Se tivesse horário de verão que eu defendo É seis e meia da tarde Seis e meia da tarde É seis e meia da tarde Mas às seis e meia você fala boa noite Sabe por quê? Porque a noite ainda não começou A tarde já era Você vai falar boa tarde A tarde já tá acabando Não tem mais o que possa acontecer Só se for a de amanhã Você tá desejando uma boa noite Porque a noite tá vindo aí Claro, por isso que às dez A gente deseja boa tarde pra todo mundo Às dez da manhã Às dez tem bastante coisa pra acontecer ainda Mas às onze e meia eu já meto boa tarde É, né? É Eu não Bom dia Vai lacrar pra cima de mim Fala do Corinthians aí, Lucas Belotti O Corinthians faz hoje o último treino Antes da partida contra o Santo André No Campeonato Paulista Timão joga amanhã às quatro da tarde Diante da torcida na Neuquímica Arena Nas atividades de ontem A comissão técnica promoveu trabalhos De bola parada defensiva E treinamento tático Neste fim de semana O Corinthians pode ter a estreia De uma das contratações para a temporada O meia Igor Coronado Trabalhou junto do elenco na semana E deve estar à disposição Do técnico Antônio Oliveira Corinthians e Santo André Tem transmissão da Band News FM Amanhã a partir das três e vinte Com narração de Marcelo Duó E comentários de Leandro Queçada Também amanhã às seis da tarde A portuguesa recebe o Mirassol Já às oito da noite De sábado A Inter de Limeira Pega o Ituano em casa E hoje tem convocação E hoje tem... Eu não tô... Eu não tô conseguindo me infiltrar É... Agora eu vou Hoje tem convocação Pra seleção brasileira Vocês querem me calar? Absurdo Diga, Aline Fanelli O técnico Dorival Júnior Vai convocar hoje A seleção brasileira Pela primeira vez Desde que foi anunciado A equipe nacional Terá dois compromissos No mês de março Amistosos contra a Inglaterra No dia vinte e três E Espanha no dia vinte e seis A CBF conseguiu Autorização das federações Espanholas e inglesas Para que Dorival Chame vinte e seis jogadores Nesta primeira convocação A entidade também deve comunicar hoje A contratação do dirigente Cícero Souza Ex-Palmeiras Como gerente das seleções masculinas Depois desta convocação O Brasil voltará a se reunir Em junho Para amistosos contra México E Estados Unidos E a disputa da Copa América Seu caminho Olha quem tá de volta O Robson Ramos Pra falar da Zona Sul Não tem fofoca agora Podia ter mais, né? Podia Ele não tá querendo um Nossa senhora Fala aí, Robson Bom dia Sheila, de volta aqui no Band News São Paulo Pra falar mais do trânsito Destaque na Zona Sul Agora é a Avenida Interlagos No caminho pro centro Tem trânsito lento Na ponte Jurubatuba Agora vai até o cruzamento Ali com as Nações Unidas E depois a condição melhora bem E o motorista vai com essa condição boa Até o final Só vai reduzir Ali na hora de entrar Na Washington Luiz Mas ali é normal Por causa do semáforo Pra quem vai no sentido do bairro Tem lentilão na aproximação Do cruzamento com as Nações Unidas também E depois dali A condição melhora bem MBA na Faculdade Impacta Quer conquistar um dos MBA mais respeitados do mercado? Conheça os nossos avançados MBAs de tecnologia No formato online E ao vivo Acesse Impacta.edu.br 9h49 pelo horário de Brasília Em um minuto e pouco Tem a atualização da previsão Do tempo por aqui O C6 Bank sabe como é importante Você se sentir seguro Por isso tem inovações exclusivas Pra cuidar do que é seu Como locais seguros Que mostra seus investimentos Só nos lugares que você escolher E tem dois limites de transferências Um mais alto pra quando está Nos locais seguros E um menor pra quando estiver Fora deles Além de diversas camadas De segurança pra proteger sua conta Conheça todas as tecnologias De segurança Em c6bank.com.br Barra segurança Pensando em comprar Um ar-condicionado Para sua casa ou escritório A GRI traz até você O novo modelo G-Top Inverter Connection O melhor ar-condicionado Do mercado Com Wi-Fi integrado E além de ser Muito mais silencioso O G-Top Inverter Connection Conta com a tecnologia IonClean E o sistema multifiltro da GRI Que elimina 99% dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter É GRI Só a maior fabricante De ar-condicionado do mundo Tem a garantia de conforto E economia para você Inverter É GRI Março Mês do consumidor Na Preçolândia Tem ofertas arrasadoras Corre aproveitar Tudo para sua casa Com os melhores preços É aqui E você ainda paga Em até 10 vezes Sem juros no seu cartão Em uma de nossas lojas Ou acesse Preçolândia.com.br Comer, beber, viver, celebrar É tempo da gente se encontrar Vem pro Rubaiá A vida é feita de momentos Hoje é o dia que é o lugar Vem pro Rubaiá A gente se encontra na Figueira e no Rubaiá É tempo de encontros e reencontros Esperamos você na Figueira e no Rubaiá Grupo Rubaiá.com Bande News Tempo Stephanie Toso Sol saindo aqui no Morumbi Na Zona Sul de São Paulo A gente vai ter calorão Nessa sexta-feira mais uma vez Stephanie Bom dia pra você de novo Bom dia mais uma vez pra vocês Gente Olha Nossa temperatura vai continuar subindo E já temos 27 graus aqui na capital A chance é que hoje a nossa máxima Chegue a 30 Só que em algumas áreas Aqui da cidade de São Paulo A gente tem bastante variação de nuvem também Então é aquele dia que tem sol Mas fica por vezes um pouco mais nublado E aí o dia vai terminando com condição Pra pancada de chuva A gente tem até indicativo De alguns temporais isolados Aqui pela região metropolitana Mas não é aquela chuva Que se estende por muitas horas Então a gente tem alerta mais voltado De novo pro Vale do Paraíba E da Serra da Mantiqueira Até mesmo alguns municípios Do litoral norte de São Paulo Vão terminar essa primeira sexta do mês Com pancadas que podem vir com força E aí situação tranquila Em relação à chuva pro interior Mais preocupante em relação À qualidade do ar Porque temperatura no interior Hoje pode bater 36 graus Uau Caraca Que calorão Oi Já 27 aqui na capital Tá calorão Já na rua 9 e pouco 9 e 50 da manhã Gente Minha nossa Stephanie Quem vai trabalhar no fim de semana No sábado de manhã Vai encontrar Qual condição Qual cenário no tempo Olha Sábado de manhã Ainda uma temperatura mais amena Vai ficar fresquinho Porque amanhã Entre o comecinho da manhã Tem condição Pra uma garoa isolada Só que daí depois Sábado à tarde Tem sol Aqui pra capital De novo O tempo abre E aí vai esquentando Então a nossa máxima Amanhã pode chegar A 28 graus Aí pra tarde E pra noite do sábado Não tem chuva na capital Olha, garoa de manhã Tá ótimo Pra dar aquele ânimo Pra chegar no trabalho Brincadeira A gente gosta muito Porque os ouvintes Estão sempre aí Escrevem E muita gente Indo trabalhar também De sábado Então a gente faz companhia Uns pros outros Quer perguntar Tem encomenda? Não separei Porque eu usei mais cedo Falei mais cedo Do Rio de Janeiro Que era encomenda Que tinha chegado aqui De ouvinte Não chegaram Novos pedidos Ah, chegou? Domingo Stephanie Vai ser dia de piquenique No Parque Vila Lobos Laércio Hum, Laércio Gostei também E aí? Que chique Olha Não chove Mas bastante Protetor solar Porque domingo A temperatura vai subir Pra 31 Então vamos ter Um domingo De tempo firme E muito sol Aqui na cidade De São Paulo Que legal Leva um guarda-sol Então de repente Pode, né? Entrar no parque Faz sentido? Cadê? Minha encomenda Ah, churrasco Amanhã em Votorantim Que é perto de Piracicaba No sábado Então Se for a tarde Não tem chuva não Aí dá pra aproveitar bem Vai ficar bem abafado Ah, que legal O Laércio Diz que vai andar de bike Com um pivete No Parque Vila Lobos E aí vai ter um piquenique Depois Que legal Que delícia Um programa gostoso Guarujá Sábado e domingo Guarujá Sábado e domingo Tem previsão de garoa Também no comecinho Da manhã Do sábado Mas aí o tempo abre Depois de novo Vai esquentando Pro litoral A gente tem chance Da máxima chegar a 29 Sobe um pouquinho mais Em relação a capital E aí não tem chuva Pra tarde do sábado Domingo é um dia De tempo firme Então temperatura vai passando De 30 graus Tem bastante sol Perfeito Fechou? Fechou Encerramos Stephanie, um beijo pra você Até segunda-feira de manhã Beijo, gente Até segunda Bom fim de semana Beijo pra você também Tchau, tchau Hoje pode Com Carola e Crema Oferecimento Pressolandia.com.br O melhor site Para comprar utilidades Para casa Compre direto Em pressolandia.com.br E um suflêzinho De queijo delicioso Fácil de fazer Com o queijo Que você tiver na geladeira Tá, pessoal? Seguinte Primeiro você vai pegar Três colheres de sopa De manteiga Três colheres de sopa De farinha de trigo E vai cozinhar junto Fazendo uma pastinha Numa panela Quando você vir Que derreteu a manteiga E começou a fazer Uma borbulhazinha Desliga o fogo E vai acrescentar Aos pouquinhos Mexendo Meio litro de leite Então um pouquinho Dissolve Mais um pouquinho Dissolve E você vai fazer Uma base aí De molho branco Liga o fogo novamente E vai temperar Com sal Pimenta E uma colher de sopa De mostarda A mostarda, gente Ela dá um tchan Nesse suflê de queijo Que vocês vão ver Que é maravilhoso Cozinhou Levou a fervura Você vai ver que ele engrossou Pode desligar o fogo E aí você vai pegar Duas xícaras De queijo ralado Aí pode ser O queijo que você tiver É em casa Parmesão Parmesão Queijo prato Eu aqui em casa De vez em quando Eu tenho um monte De pedacinhos de queijo E aí eu ralo tudo E misturo Pra fazer esse suflê Misturou Já estamos no fogo desligado Vai juntar Quatro gemas Mistura bem Experimenta Pra ver se tá bom De sal e pimenta Aí bate as quatro Claras em neve Mistura delicadamente E leva ao forno É super fácil Vai levar pro forno Em temperatura alta Pra começar O suflê é legal Começar com 200 210 Quando você ver Que ele deu aquela Crescidinha Abaixa pra 170 E deixa cozinhar Até ficar firminho E não se esqueça Que você pode Sempre escrever pra mim Pedindo receitas Ou dicas Através do e-mail Hoje pode Arroba Bandnewsfm.com.br Ou pelas redes sociais No arroba Carole Crema Seu churrasco Nunca mais será o mesmo O São Martê Supermercado Apresenta seus novos Colecionáveis Pra você colocar Fogo na brasa Os acessórios Para churrasco Assinados pela Master Pro Em aço inox E madeira paca E aqui vai o segredo A cada 30 reais Em compras Você junta selos E a partir de 9 reais E 99 centavos Troca por uma peça Nas lojas São Martê Saiba mais Em www.campanha.marchê.com.br Barra I love selos Você que sonha Em estudar medicina Chegou a sua hora Vestibular Unicid 2024 Com inscrições abertas Até o dia 4 de março Escolha uma das melhores Universidades de medicina Do Brasil Com parceria com Marque Instituto Dos Estados Unidos Escolha o melhor Pra você Inscrições abertas Até o dia 4 de março Acesse unicid.edu.br E faça agora sua inscrição E venha para a Unicid As inscrições Para as turmas De 2024 Estão abertas Na escola de idiomas Do Instituto ADOS A NOSO Mundo Com aulas presenciais Na Unibis Cultural Em São Paulo Além do formato online Os cursos de francês Inglês Espanhol Começam a partir do dia 9 de março E são ministrados Por professores refugiados Faça sua inscrição Até o dia 2 de março E amplie seu conhecimento Além de colaborar Com a causa do refúgio Saiba mais em nosso site Nosomundo.org.br O C6 Bank sabe Como é importante Você se sentir seguro Por isso tem inovações exclusivas Pra cuidar do que é seu Como locais seguros Que mostra seus investimentos Só nos lugares Que você escolher E tem dois limites De transferências Um mais alto Pra quando está Nos locais seguros E um menor Pra quando estiver fora deles Além de diversas camadas De segurança Pra proteger sua conta Conheça todas as tecnologias De segurança Em c6bank.com.br Barra segurança Março mês do consumidor Na Preçolândia Tem ofertas arrasadoras Corre aproveitar Tudo para sua casa Com os melhores preços É aqui E você ainda paga Em até 10 vezes Sem juros no seu cartão Em uma de nossas lojas Ou acesse Preçolândia.com.br Eu sou o Márcio Garcia E trago o melhor Condomínio Clube Com a qualidade Da Diálogo Engenharia Que vai revolucionar a região A 160 metros Da Estação Patriarca Conheça o Praça Diálogo Patriarca Apartamentos De 1 a 3 suítes Terraço Com churrasqueira Carvão E uma área De lazer incrível Com mensais A partir De 890 reais Antecipe-se ao lançamento Na rua Itaucara51 Ou acesse Diálogo.com.br Você está ouvindo Band News São Paulo Primeira edição Central de ouvintes Ricardo Boixá Bom, quem já conviveu com obra Sabe como é ruim Né? Eu saí de casa Quando eu estava fazendo obra No meu apartamento Por quê? Porque bagunça É sujeira Atrapalha tudo Atrapalha a nossa rotina Atrapalha a concentração Agora imagina a seguinte situação Crianças Tendo aula Em meio a obras Em uma escola Na Vila Leopoldina Oi Elaine Freires É claro que essas melhorias Precisam ser feitas Mas isso interfere No aprendizado das crianças Não interfere não? Bom dia Mais uma vez pra você Bom dia Carlinha Com certeza Imagina crianças aí Entre 4 e 6 anos de idade No início da fase escolar A gente lembra Que as aulas Da Rede Pública Municipal De São Paulo Foram retomadas No dia 5 de fevereiro Mas as obras Estão a todo vapor Lá na EMEI Dona Leopoldina Na Zona Oeste Da capital paulista As atividades São realizadas Próximas a entulhos E as crianças Estão expostas A objetos cortantes Como pregos E pedaços De materiais De construção A mãe de um estudante A Fernanda Esteves Afirma que o processo Para isolar os equipamentos Dos estudantes Apresenta falhas Tem alguns tapumes Em alguns locais Isolando algumas áreas Essa área Onde estão os entulhos É uma área Do parquinho Eles colocam Esse negócio Laranja Que é tipo uma tela Em volta E do outro lado Que é o lado Que a gente passa Para a saída da escola Tem um murinho Bem baixinho Esse lado Não tem nenhuma Nenhuma barreira É muita criança É criança correndo Realmente Isso precisa sair de lá Nossa Elaine O vídeo é impressionante Foi ela quem mandou Para a gente Foi o Vinte Fernanda Que mandou para a gente Porque os pais Estão indignados As obras começaram Em novembro A gente já está aí Em março E as obras seguem E por que as obras Começaram gente Olha que curioso Porque Inicialmente Foi localizado Um ninho de escorpião Nessa em meio Dona Leopoldina Então Foi feito todo um trabalho Exatamente isso Não é Megali Exato É uma área escorpiônica E olha É É uma região Que tem muito escorpião Já morei ali E O escorpião gosta de entulho Onde tem esses materiais Aí o escorpião Adora se esconder ali Então tem esse perigo extra Ok Ótimo A obra para isolar Esse local Mas Isso deveria ter sido feito Durante as férias Começou nas férias Segundo a prefeitura O cronograma está em dia Vai seguir até abril Então as obras avançaram Falaram que é para melhorias Só que a preocupação com o entulho tem Os escorpiões foram retirados Então os pais se preocupam Vai que voltam os escorpiões E além disso Agora outra preocupação Né gente A dengue que está aí A gente sabe que O mosquitinho da dengue Gosta de água limpa E parada Chove praticamente Todos os dias em São Paulo A Vila Leopoldina Está entre os quatro bairros Da capital paulista Com maiores casos De infecção O pai de uma estudante O Eduardo Rigucci Conversou com a gente também Ele disse que tem tomado Alguns cuidados Ao deixar a filha na escola Mas ainda assim Anda bastante angustiado Todo dia a gente passa O repelente Na nossa filha De manhã cedo Mas o repelente Tem um horário De atuação E a gente se preocupa Se vai ter a duração Inteira Do período Que ela fica lá E eu queria enfatizar Também Que o corpo De funcionários Da escola É muito atencioso É muito preocupado Orienta muito bem As crianças Tanto na parte Do escorpião Quanto na parte Dos entulhos E também Da dengue Mas o ponto É que Tem muito entulho Exposto E ao alcance Das crianças A gente fica Super preocupado A Secretaria Municipal De educação E obras Disseram pra gente Que os entulhos São resultado Das obras Do telhado E que estão sendo Retirados Já Acionaram Inclusive A empresa Responsável Para remover O quanto antes Esse material Foi feita uma vistoria Nenhum Escorpião Foi localizado Vistorias também Para combater A dengue Estão sendo realizadas Pela vigilância De saúde Do município E além disso De acordo com Nota enviada Aqui pra nossa equipe Da central de ouvintes Ricardo Boechat As obras foram Realizadas Desde novembro O objetivo É trazer melhorias Previsão De conclusão Para abril Vamos seguir Acompanhando Esse assunto Agora Algo que eu não tinha Me atentado Claro A segurança das crianças Mas a quantidade De pregos Expostos Um monte Se você Se você ouvinte Tiver a possibilidade De entrar no youtube Para ver esse vídeo É assustador Porque as crianças Estão brincando Do lado Disso aí Tem tapumes Em parte Ali do Do terreno Como disse a mãe De um dos alunos Mas A maior parte Assim É indiscutível É indiscutível Isso Está exposta Para os alunos E a criancinha pequenininha De quatro a seis anos Você disse Aqueles pregos gigantescos Ali E é madeira Com farpa Com tudo Que é isso Gente É assustadora A situação E olha Carla Só para deixar claro Eu não tenho nada Além de elogios A essa escola Essa e-mail Bom Vocês estão vendo aí O espaço é incrível É enorme A gente frequentava A festa junina Dessa escola De vez em quando Tem uma casa Na árvores Na árvores Adultos Sobem lá É um barato O lugar é incrível As vagas São super disputadas Pelos moradores Da região Então Para deixar bem claro Os funcionários Já foram elogiados Aqui O lugar é muito bacana Do lado de fora É pintado com Tem murais ali Dos próprios alunos Frases de educadores É um lugar Realmente Nota 10 Agora Não né Não Esses entulhos aí Tem que ficar Bastante isolados Das crianças E não estão Qualquer criança Pode pular Aquela moretinha Porque não vai ser Utilizado de novo É a promessa De retirar Ainda hoje A gente está Cobrando essa situação Realmente Porque é a sua Da reforma E de fato A gente falou Da questão Do corpo docente Dessa escola A dona Leopoldina E realmente Super elogiado Como o próprio Megali falou Os pais mesmo Falaram A gente quer Realmente melhorias É uma escola Super disputada Mesmo É muito bonita Muito bem cuidada Mas fica o alerta Aí realmente Para que melhore Ainda mais Aquilo que já Também a gente Ressalta É bem feito Aí elogiado Pela Pela comunidade Escolar E pelos familiares Também Valeu Elayne Obrigada Vamos seguir ainda Falando de Problemas em escolas Torcendo para que Esse prazo Seja cumprido Seguir exemplos Outros exemplos Aí a coisa Fica complicada Olha esse aqui Muro de uma escola Municipal na Zona Oeste Está ali Por um fio É assim que a gente Pode dizer Porque ele está Sendo segurado Por vigas de madeira Mas desde ontem Desde a semana passada Não Há quatro anos A Mayra de Jaimo Vai contar essa história Para a gente Mayra Bom dia Para você Não temos Mayra Uai Vamos tentar Restabelecer o contato Para ela contar a história Direitinho Para os nossos ouvintes Assim que a gente Conseguir ter a Mayra De volta Para trazer Esse outro Exemplo aqui Vamos lá Mayra Bom dia Para você Carla Megali Bom dia A todos os ouvintes Pois é Eu estou aqui Na escola municipal De ensino fundamental De Lermano Dias dos Santos Na Vila Leopoldina Zona Oeste De São Paulo E o muro interno Dessa escola Está sendo sustentado Por vigas de madeira Há quatro anos Desde fevereiro De 2020 E com isso Parte do pátio Que era usado Pelos alunos Do intervalo Está interditado E agora Os estudantes Ficam no estacionamento De professores E funcionários Que passaram A parar o carro Na rua Então Há quatro anos A administração Dessa escola Pede a reforma Do muro Outras áreas Até já foram Reformadas Aqui na escola Mas o muro Foi deixado de fora Além dessa escola Há também O caso Do centro de educação Infantil Jardim Santo André No bairro De mesmo nome Na zona leste De São Paulo Que também tinha Um muro Cheio dessas escoras De madeira Para fazer a sustentação Nesse caso A gente entrou Em contato Com a prefeitura Na quarta-feira Pedindo uma resposta Um posicionamento E aí na quinta A prefeitura Derrubou o muro E anunciou Que já está Construindo um novo Agora em relação A essa escola De ensino fundamental Segundo a secretaria Municipal de educação A reforma do muro Encontra-se em fase De preparação De material licitatório Com a SP Obras Portanto Sem previsão Isso é algo Que preocupa Muito os pais Eu estou aqui Com a Ana Paula Perim Que é mãe De um estudante De 14 anos Aqui da EMF Para conversar Com a gente Ana Muito bom dia Para você Como é que está A situação Então há uma preocupação Em relação a esse muro Oi Bom dia Então Nós pais A gente está Muito preocupado Porque já faz 4 anos Que esse muro Está assim Desse jeito Está interditado Os alunos Que eram uma área Onde eles podiam ficar Na hora do intervalo Eles não podem mais ficar Eles estão ocupando Estacionamento Professor e funcionário Estão deixando na rua Com risco de ser assaltado E é isso Está difícil Fora o lixo Que acumula Porque Uma vez ou outra Funcionário Dá uma varridinha Mas tem receio Do muro cair Porque ele está Sustentado com a viga De madeira Já faz 4 anos E até quanto Essas vigas Vão aguentar Obrigada Viu Ana Obrigada E a gente trouxe Aqui também Nessa semana O caso de uma outra Escola na Zona Sul A escola Professor Orlando De Alvarenga Gaudio Que é uma Emei No bairro Jardim Ângela Nesse caso Também faltava Manutenção no muro Que tinha rachaduras Mas com uma tempestade O muro acabou caindo Há duas semanas E até agora Os pais Não conseguiram Fazer a matrícula Dos filhos Em outras escolas Porque Essa ficou interditada E só vai voltar Daqui seis meses Quando o muro For reconstruído Essa é a previsão Da prefeitura E os pais Então não sabem Quando os filhos Vão poder retornar As aulas Volto com vocês Ah não dá né gente Não dá Pelo menos uma previsão Caramba A Mayra vai seguir ainda Em cima desse assunto Volta Nas próximas semanas Porque a gente vai cobrar Evidentemente O que estão fazendo Com a minha Vila Leopoldina Você viu né Então Duas seguidas Essa eu conheço também Curiosamente Fica pertinho Uma da outra É que essa É de alunos mais grandinhos Aquela é de alunos mais Pequenininhos Mas sim Mas sim Fica bem pertinho Da outra Coincidentemente Estamos perseguindo A sua vila Estão perseguindo A Leopoldina A gente continua falando Sobre obras E obras atrasadas A reforma Da Marquise Do Parque Ibirapuera Vai começar Na segunda-feira O espaço Está interditado Há quase cinco anos Já por causa Do risco De desabamento A estrutura De 27 mil metros quadrados Foi projetada Por Oscar Niemeyer Estava cheia de trincas Infiltrações Marquise É tombada Pelo patrimônio histórico Ficou fora Da concessão Do Parque Ibirapuera Assumida pela Urbia Em 2020 Ontem Na assinatura Do contrato da obra O prefeito de São Paulo Explicou que Os trabalhos De restauro Serão conduzidos Pela concessionária A Urbia Concedeu 5% de desconto Tornando então O valor do serviço Aqui Mais vantajoso E dentro De um contexto Do executivo Concessionária Tribunal de Contas A gente chega Nesse bom termo Hoje da assinatura De que a Urbia Executa a obra Importante Porque vai ser Com preço menor Ela está na concessão Tem toda uma questão De mobilidade Porque onde está Marquise Tem uma colocação Que interfere muito Na locomoção E mobilidade Aqui no parque Então ela estando Fazendo a obra Vai ser importante Até porque ela Devende uma grande Empresa de construção Civil A obra tem Em prazo Total de 16 meses Para ficar pronta Vai custar Cerca de 70 milhões De reais Segundo o diretor Comercial da Urbia Samuel Lloyd Uma parte da reforma Pode ficar pronta Até agosto 27 mil metros quadrados De área Então tem uma primeira Parte que é mais estrutural Então ela vai estar Toda tapumada Mas a ideia É que à medida Em que partes Vão ficando prontas Elas sejam liberadas Para o público Temos uma área Por exemplo Próximo do Museu Afro Então essas áreas Mais periféricas Da Marquise Elas podem ser entregues Antes e liberadas Para uso Bom, a gente fala Marquise 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 Com muita intimidade Sim, porque eu frequento Bastante Já frequentei mais Mas conheço o Parque Ibirapuera E amo aquele lugar Mas tem gente Que não vai com tanta frequência Assim E ouve Marquise E não sabe exatamente O que é É aquela parte Onde ficavam os skatistas Patinadores É uma Marquise mesmo Aquele teto Onde fica Do lado do MAM Do Museu de Arte Do Parque Ibirapuera Pertinho da pista de corrida Então aquilo É a Marquise É aquilo que está já Interditado Há mais de cinco anos E era um lugar Muito, muitíssimo Frequentado Principalmente pelos patinadores Porque aquele chão Embaixo da Marquise Ele é bem lisinho Então dava pra fazer Olha lá O Thiago Rossi Botou a foto da Marquise Os caras faziam manobras Do Arco da Velha Lá com patins Do Arco da Velha Legal Eu frequentava Eu ficava olhando Os caras fazendo aquelas manobras Cara impressionantes É, não Legal demais Ele era super movimentado E se você for reparar Ela tem toda uma lógica Arquitetônica Ela começa Do alto Ela parece um corpo Em movimento E a Oca É como se fosse uma cabeça A Oca também conversa Com a cabeça Tá vendo? Não parece um corpo ali Uma ginasta? Claro Obviamente estilizado Mas ela começa aqui A esquerda No Man E aí ela se espalha Pelo parque Passando pela Oca Dividindo A Oca E o auditório E termina lá No pavilhão da Bienal Então tudo tem Razão de ser Tudo isso foi Muito pensado Pelo Niemeyer A gente tem que tratar Isso com carinho Uma obra de arte Que a gente tem lá À nossa disposição É Bom, 10h e 14h Sandro Badaró Aqui no estúdio Pra falar Mais uma vez Sobre obras Essas aqui vão demorar Vão levar um tempo Pelo jeito, né? As obras do trem Intercidades E do leilão de ontem Conta tudo Sandro, bom dia Bom dia, Sheila Bom dia a todos Se tudo der certo Vocês podem fazer a transmissão Da primeira viagem Do trem Daqui a 7 anos É a promessa Se tudo der certinho Vamos lá Primeira viagem marcada Ou pelo menos prevista Do trem Intercidades São Paulo Jundiaí Campinas Em 7 anos É a previsão Do contrato assinado Do leilão O contrato ainda vai ser Todo assinado Tem agora o trâmite burocrático 2031 Seria essa viagem Obra Ontem teve o leilão 14 bilhões E 200 milhões de reais O investimento estimado Do consórcio C2 Mobilidade Sob trilhos Que foi a única empresa Que ofereceu proposta Para conduzir essa obra Formado por uma empresa brasileira Outra de Hong Kong Vai ser o responsável Então Por tocar E também vai assumir A operação da linha 7 Rubi Que atualmente é da CPTM Ontem Durante o leilão O governador Tarcísio de Freitas Disse que o projeto Ajuda a desafogar as rodovias E abre um novo ciclo De projetos no estado E nos dá Realmente A oportunidade de sonhar Porque se a gente está fazendo O Campinas São Paulo agora Por que não fazer o Sorocaba São Paulo E nós vamos fazer Esse projeto já está sendo estruturado E ano que vem vai a leilão A gente vai conseguir fazer o Sorocaba São Paulo Por que não fazer O São Paulo Santos E a gente já está pensando Na alternativa Para fazer o São Paulo Santos Como que a gente vai vencer A Serra do Mar Qual é o trecho De menor inclinação Que é aquele trecho Que sai da zona sul Chega em Itanhaém Em Mongaguá Entroncando Com aquela que já foi No passado A Ferrovia Santos Cajati Caramba, hein Está olhando lá na frente, né Porque isso aí Também 2050, né Bom O Eixo Norte Vai operar um trecho De 101 quilômetros Sai da Estação Barra Funda Aqui na capital Faz paradas em Jundiaí Louveira Vinhedo Valinho Valinhos E Campinas Não vai ser todo Construído de uma vez Deve começar ali Entre Jundiaí E Campinas E depois Termina a parte De São Paulo 860 passageiros Previsão de ser o mais rápido Do Brasil A 140 quilômetros Por hora Para quem está imaginando Não é um trem bala, tá É um trem rápido Mas não chega a ser Um trem bala A expectativa é de que A passagem custe No total Para a viagem completa 64 reais Linha 7 rubi Não muda o valor, tá O consórcio Então vai responder Pela operação Manutenção Modernização Por 30 anos Tanto da linha 7 Quanto do trem São Paulo Campinas Que deve atender 400 mil pessoas Por dia Essa é a projeção Tá Do governo Do estado É É o Megali Que gosta dos números Né Megali Um trem de 860 Eu sou chato dos números Mas é porque Então São 500 viagens por dia Dá pra fazer um negócio desses? É que aqui Tem o ponto Megali Junta com a CPTM Tá Junta com a linha rubi Também Tem a linha rubi Isso É todo o modal Que vai ser construído Porque muita gente pode pegar O trem continua na linha 7 rubi Tem gente que vai fazer o trecho Só de um dia Campinas Então pelo menos Essa é a estimativa Daqui 7 anos Quem sabe A gente vê se a conta Tá certinha Não, não Mas aí tudo bem Tudo bem Eu contestaria Se fosse só o trem Mas aí Contando a linha rubi Beleza Gente pra caramba Que usa essa linha Durante Enfim Fim de tarde Começo da manhã Então Ok Ok Tenho meu selinho Por enquanto Veremos Bom Tem também Um outro Ainda falando No governo do estado Transporte público Estuda privatizar A linha 2 verde Do metrô Que tá agora Em obra de expansão Ontem A tuneladora Como é chamado O Tatuzão Chegou A estação Vila Formosa Na zona leste E agora vai Pra estação Anália Franco Deve chegar lá em junho Desse ano 8 quilômetros De túneis Do projeto Que vai ligar A Vila Prudente A Penha E quando tudo terminar 8 ou 9 novas paradas Orfanato Santa Clara Anália Franco Vila Formosa Santa Isabel Guilherme George Aricanduva Ipenha O governador Diz que a definição Vai ou não privatizar Sai até o ano que vem A gente chega em Cochim Que é uma instalação De emergência Ventilação E na sequência A próxima estação Anália Franco E a gente deve estar chegando Na estação Anália Franco Em junho A questão de concessão Obviamente está sendo estudada Mas ainda A gente tem que aguardar O que os estudos Vão dizer pra gente Se há uma viabilidade Econômica e financeira E em que pontos Vai concorrer Para a melhoria da operação Então está em estudo Nesse momento E a gente vai ter uma conclusão Desse estudo No ano que vem Bom, está na primeira fase Então Que dura Tem 4 quilômetros Até o complexo Rapadura O complexo Rapadura Para a Vila Prudente E isso deve terminar Em 2026 E aí em 2027 Vai para a Penha Onde continua As escavações Tudo isso Projetos, né E só para não deixar Quem estava ouvindo mais cedo Vocês falavam De outro projeto Rodou o Anel Norte Que é um pouquinho antigo Nesse tem só 8 anos De atraso, tá? Cara, já chegaram mensagens Perguntando mais Mais uma vez Sobre Rodo Anel Norte Vamos lembrar Que estava suspenso Daí em 2023 Foi retomado O projeto A construção E agora Temos um novo prazo Vamos lá 44 quilômetros De extensão A obra do Rodo Anel Norte Vou trazer O histórico Começou em 2013 Para entregar Em 2016 O projeto Era ambicioso 3 anos Para finalizar 44 quilômetros Está com 8 anos De atraso A previsão inicial 5,6 bilhões De reais A conta já está Em 10 bilhões De reais E temos Um novo Cronograma Reiniciar as obras Até setembro Do ano que vem A nova concessionária E aí Concluir tudo Até 2026 Essa é a expectativa Perdão Começar as obras Até setembro Deste ano E terminar Em 2026 E aí Aposta Sai primeiro O Rodo Anel Norte Ou sai a ligação Com o Goiás Morumbi Essa aí Monodrilho O monodrilho O monodrilho Na parada É então O Robson Ramos Mais cedo Contava que ele Sobrevoa por ali Muito E tem uma boa Parte da pista Que está pronta Já Tem A obra Ela avançou Demais Então Agora falta Readequar Porque Muita coisa Se estragou Nesse tempo Todo Então precisa ser Refeita Mas que uma Parte significativa Dessa ligação Do Rodo Anel Norte Que por enquanto Para quem está Acompanhando De repente Até em outro estado Rodo Anel Ele faria um anel Formaria um anel Em torno Da cidade de São Paulo Percorrendo a região Metropolitana Por enquanto É um U Porque essa parte Norte Justamente Não está fechada Então ele Por enquanto Pega ali a parte Da rodovia Dos Bandeirantes Pega Castelo Branco E tal Mas ele não se fecha Na parte de cima Entre Bandeirantes E rodovia Fernão Dias O Thiago Rossi Colocou pra gente Ali Essa imagem Do que seria O Rodo Anel Norte A parte norte É essa Que está em vermelho Ela chega um pouquinho Mais pra trás Mas enfim É isso aí A parte que está em vermelho É a parte que falta Ser construída E segundo O Robson Ramos Tem sim pista Já em boa parte dela Falta é terminar Boa Bom Já que falamos disso Da linha 17 Ouro Que é a ligação Com Goiás Morumbi Em dezembro Do ano passado Foi dado um novo prazo Né gente Conturbada A linha 17 Ouro Tem mais uma data Prevista Junho de 2026 Mas esse é um erro Falar isso Sabe por quê? Porque foi prometida Pra Copa De 2014 É pra Copa Quem disse que a gente Não pode ter a Copa De 2042 No Brasil Acho que antes da eleição Fica pronto Com certeza Cara, tudo 2026 Vocês perceberam aí Tudo 2026 As previsões E aí? O que que tem em 2026? O que será que tem? O que tem em 2026? Tem Copa do Mundo E o que mais? E o que mais? No outubro tem o que em 2026? Eleição Posso fazer uma pergunta Pra vocês? Se aparecesse aqui Um gênio da lâmpada Sheila E falasse Olha, eu vou te fazer uma proposta Sheila Magalhães Eu vou Eu vou tirar tudo aquilo de lá Vou tirar todos Aquelas Negócios de concreto Trem A gente finge que nunca Nunca Ninguém falou Em monotrilho Fim de papo E beleza Vida que segue Dinheiro que já foi gasto Já era Não vai voltar E esse troço Nunca vai ficar pronto Nunca vai virar uma realidade Vocês topavam? Ok, como é que é? Falar de novo, por favor O gênio da lâmpada Tá propondo tirar Tudo aquilo de lá A água espraiada Vai voltar Quer dizer A jornalista Roberto Marinho Vai voltar a ser exatamente Como era O Washington Luiz também Não tem mais aquela estrutura A obra não vai seguir adiante Mas também não vai ficar Aquele esqueleto A gente finge que nada aconteceu Mas a grana que foi gasta Até agora Também não vai voltar Vocês topam? Ah, não volta? Não, já era O gênio também não é tão gente fina assim É só atirar da frente Aquele monstrengo que tá lá Não Não, você prefere que vá até o fim agora? Não, agora sim E gênio Tem como providência a cadeia pra alguém? Porque assim Não é possível Um escândalo isso ter acontecido Surrupiaram dinheiro Pô, não é possível Eu sou gênio Mas eu não sou juiz Ah, tá bom Vamos torcer Pra que prazo sejam Torcer É o que nos resta E acompanhar Cobrar Eu topava, tá? Você topava? Eu topava Eu acho que a cidade vai ficar melhor Esquece e vira a página? Aquilo é horroroso É, vira a página Voltaria no tempo, sim Eu acho que aquele troço Não vai ter a utilidade Que não vai valer a pena Aquele monstro Pra ter Tão pouca utilidade Assim Eu topava, sim Onde eu assino Posso fazer uma piadinha ruim? O Megali que gosta Mais uma, né? Envolvendo gênio Mais uma É, uma das muitas Envolvendo gênio, Megali É o seguinte, ó Cara, acha uma lâmpada Esfrega a lâmpada Sai um gênio de dentro Aí o gênio olha pra cara E fala assim Você tem direito a uma pergunta Aí o cara fala Pera, mas não eram três desejos? Aí o gênio fala Não E desaparece Boa, não é? Uma releitura da piada do gênio Vou contar essa pro Max Boazinho É Opa Seu caminho O Robson Ramos vai falar de onde agora? Vou falar agora da Raposo Tavares Caminho pra São Paulo tá ruim No trecho ainda de Cotia Entre Cotia e Granja Viana Do quilômetro 27 Até o 25 Depois melhora bastante Tem uma redução de velocidade Ali na altura do quilômetro 15 E também tem umas paradas pequenas Uma ali no 12 Outra do 11 ao 10 No acesso ao Butantan Tá melhor do que em outros dias Pra quem vai no sentido do interior Aí a condição pela Raposo Tavares é boa Depois do Carnaval Quem optou pela cota Parcelado do IPVA Segue ligado Simplifique agendando lembretes De vencimento no Pix ou Boleto No Super App do Gringo É o Bicho Com Manu Karsten Nosso ouvinte Daniela Araújo Escreve contando que está com um bebê canino De três meses Que está destruindo a casa inteira Manu, o que eu faço? Já é ótimo Porque eu já vejo a pessoa desesperada, né? O que eu faço com muitos ós? Olha, Daniela Essa é uma fase muito difícil mesmo Você tem toda razão É uma fase de descobertas E muito mais energia Eles têm toda a energia do mundo Faz parte do crescimento dos filhotes Estão literalmente provando o mundo Com a boca, né? E é muito importante, portanto Que eles gastem essa energia Então, por exemplo Interagindo com outros cães Claro que essa interação Precisa acontecer com cães vacinados E vermifugados Se tiver criança em casa Também é uma maravilha Porque eles brincam e cansam Os dois, né? Já de uma vez Invista também em brinquedos Seguros e baratos Te passo uma lista em anexo Que você mesma pode fazer em casa São coisinhas muito fáceis E baratinhas mesmo E são prontas para destruir Não precisa ficar comprando brinquedos caros São coisas que você pode fazer em casa Eu vou te passar E outra coisa que te aconselho É não deixe esse pequenininho Sem supervisão solta Em áreas de potencial destruição Se você vai sair Deixe o restrito E confortável Lógico Em um lugar que você escolher E que tenha tudo o que ele precisa Um lugar para ele deitar e dormir Também um lugar para ele fazer o cocô e xixi E comida e água à vontade, tá? Tenha paciência, Daniele Essa fase vai passar Participe também da nossa coluna Enviando sua dúvida Para elbicho Arroba bandnewsfm.com.br Ou então pelo meu Instagram Manu Karsten O C6 Bank sabe como é importante você se sentir seguro Por isso tem inovações exclusivas Para cuidar do que é seu Como locais seguros Que mostra seus investimentos Só nos lugares que você escolher E tem dois limites de transferências Um mais alto para quando está nos locais seguros E um menor para quando estiver fora deles Além de diversas camadas de segurança Para proteger sua conta Conheça todas as tecnologias de segurança Em c6bank.com.br Barra segurança Março mês do consumidor Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras Corre aproveitar Tudo para sua casa com os melhores preços é aqui E você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão Em uma de nossas lojas Ou acesse Preçolândia.com.br Você já conhece a Cellcoin? Somos uma infratec financeira Com soluções que potencializam negócios De todos os tamanhos e segmentos O Cellbricks Nosso conceito pioneiro em Embedded Finance Moderniza sua infraestrutura E integra sua empresa a um portfólio completo Em produtos de Banking as a Service Infraestrutura de crédito Open Finance PIX Gateway de pagamentos E muitos outros Acesse cellcoin.com.br E fale com os nossos especialistas Isso é Cellcoin The best service for growth 10 horas e 29 minutos Tem atualização aqui a respeito daquela operação verão Tem novos números que saíram aqui Sobre essa operação realizada na Baixada Santista O Eduardo Frumento está no estúdio e tem os detalhes Fala aí Frumento, bom dia Bom dia Sheila, bom dia a todos É porque subiu para 39 o número de mortes registradas nessa operação Iniciada aí no final do ano passado Ontem um suspeito que estava internado no pronto-socorro Vicentinho morreu Ele foi atingido em uma troca de tiros Que ocorreu na última quarta-feira Na ocasião outras duas pessoas já tinham morrido Dois suspeitos de acordo com a polícia Quando teriam reagido em uma operação contra o tráfico de drogas Ali na região do Jardim Rio Branco Em São Vicente Portanto das quatro pessoas baleadas nessa ação Três morreram de acordo com o mais recente balanço Emitido aí pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo E ontem o governador do Estado, Tarcísio de Freitas Voltou a falar sobre essa operação Verão Que também foi chamada já de Operação Escudo São duas operações em uma Ele minimizou as denúncias de supostos abusos policiais E defendeu a atuação da polícia Ali no litoral de São Paulo Diz que vai continuar com a ação Organizações de defesa dos direitos humanos Como a Comissão da OAB São Paulo O Fórum Brasileiro de Segurança Pública E o Instituto Sou da Paz Se mobilizam e enviaram aí ao Ministério Público Um documento apontando falhas da polícia Durante essas ações Testemunhas falam em casos de assassinatos Torturas e alteração da cena do crime De diferentes pontos ali na Baixada Santista Para o governador Tarcísio de Freitas Moradores de comunidades em que a PM Paulista agiu São coagidos a mentir E de repente A gente sabe o quanto aquelas pessoas Das comunidades são pressionadas pelo próprio Trafego de drogas para dizer isso ou aquilo E a gente está acompanhando a operação Primeiro, nós temos uma polícia extremamente profissional Mais de 800 pessoas foram presas De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública Sendo 300 delas foragidas da Justiça Meia tonelada de droga Já foi apreendida de acordo com o governador Que disse não querer o confronto Mas afirmou que a PM vai estar pronta para o embate Nós estamos monitorando alguns criminosos do PCC lá Há muitos dias Esperando a hora certa de fazer a incursão Fazer a abordagem, prendê-los E outra coisa, interessa para nós prender Porque um criminoso preso é uma fonte de informação E aí fica esse negócio Gente, o combate infelizmente é um combate duro A gente não quer o confronto Mas a polícia está preparada para o confronto E quem confrontar vai se dar mal Bom, no próximo domingo A ouvidoria da polícia, parlamentares e entidades de direitos humanos Estarão na Baixada Santista Para acompanhar presencialmente as denúncias De familiares mortos e presos nessa operação Valeu, frumento, obrigada O plenário da Câmara Municipal de Mauá Na Grande São Paulo Vai analisar na próxima terça-feira O pedido de afastamento do presidente da casa Giovanni Correia do PT O político é suspeito de ter tirado uma foto do tipo nude É, sem roupa Dentro da Câmara E enviado para uma adolescente Isso em 2021 A delegacia seccional de Santo André Investiga o caso A denúncia foi feita pelo vereador Sargento Simões, do PL Giovanni Correia Diz que o telefone celular dele Foi hackeado na época E que criminosos Tentaram extorquir dinheiro dele O petista afirmou ainda Que adversários políticos Estão usando um conteúdo privado Para uma narrativa caluniosa Envolvendo um crime que jamais cometeria O presidente da Câmara Municipal de Mauá Justificou que pediu o afastamento de um mês Para tomar as providências jurídicas cabíveis Bom, tem alguma coisa muito fedorenta aí, né Se a acusação for real Meu Deus do céu Se ela for irreal Se de fato isso for uma conspiração Tão grave quanto Você querer envolver um homem Num crime tão grave quanto esses Enfim, algo não cheira bem Na Câmara Municipal de Mauá Na Grande São Paulo A gente só não sabe o que ainda A Polícia Civil de Mogi das Cruzes Na Grande São Paulo Investiga o assalto à casa do padre E cantor sertanejo Alessandro Campos Na última quarta-feira Cinco bandidos invadiram o imóvel E renderam a mãe e o padrasto do religioso Além de dois pedreiros Porque a residência passava por obras Cinco bandidos invadiram Já, isso já falei Pelas redes sociais Padre Alessandro conta Que a família passou por momentos de terror A todo tempo eles ameaçavam Em cortar o pescoço da minha mãe Do meu padrasto Até que eles amarraram minha mãe Meu padrasto E os dois funcionários no quarto E quando eles conseguiram pegar Tudo que eles podiam Estavam numa Kombi Eles foram embora E a minha mãe conseguiu desamarrar E ela, coitada Desesperada com o meu padrasto Pulou uma altura De aproximadamente Cinco metros De altura E pulou o muro do vizinho E conseguiu chegar Até a casa do doutor Del Poente Que é o delegado De polícia Aqui de Mogi das Cruzes Bom, lamentavelmente Os bandidos entraram Com a maior cara limpa Pela porta da frente E saíram também Pela porta da frente Até o momento Uma mulher suspeita De envolvimento com o crime Foi presa Ela estava em casa Com alguns itens roubados Alessandro Campos É conhecido como Padre sertanejo E um dos principais nomes Da música católica no Brasil É prorrogado o prazo Para concluir o cadastro No novo programa De regularização De taxistas em São Paulo Fala aí, Bruna Barone Taxistas que atuam Na capital paulista Terão mais dois meses Para aderir ao programa Condutáxi O prazo Seria encerrado hoje Mas foi prorrogado Até primeiro de maio O cadastro É feito pelo aplicativo SP Taxi Esse vai passar A ser o único formato Aceito pela Prefeitura De São Paulo Para regularizar A profissão Na cidade A multa Em caso de descumprimento É de 103 reais Destaque do trânsito Agora a zona sul É a Avenida dos Bandeirantes Robson Ramos Destaque agora Da Avenida dos Bandeirantes No sentido marginal Do Pinheiros Com trânsito lento Do viaduto dos Bandeirantes Até um pouco depois Ali do viaduto de Santo Amaro Depois disso O trânsito é bom Até a chegada ao final Para imigrantes Tem problemas Tenente dá uma altura Do viaduto de Santo Amaro E depois do viaduto dos Bandeirantes Até o aeroporto Dali para frente A condição melhora bem Iaculti Já curtiu seu Iaculti? Experimente Seu intestino bem Você também Comece seu Iaculti hoje Um relatório da Organização Mundial da Saúde Aponta que mais de um bilhão de pessoas Vivem com obesidade no planeta O levantamento comparou dados De 1990 com 2022 Em 200 países e territórios Ao longo dos últimos 30 anos As taxas de obesidade Entre crianças e adolescentes Em todo o mundo Aumentaram quatro vezes Enquanto os números dos adultos Mais que dobraram A banda Sepultura Começa hoje em BH Sua turnê de despedida Fala Larissa Campos Congressos esgotados A banda Sepultura A banda Sepultura A banda Sepultura A banda Sepultura abre a turnê de despedida Celebrando a vida através da morte Nesta sexta-feira Às nove da noite Em Belo Horizonte O fim da banda Vem acompanhado de polêmica O baterista Eloy Casagrande Anunciou nesta semana Que não vai participar da turnê O grupo afirma Que foi pego de surpresa Há expectativa De que o baterista Vá para o Sleepknot Uma das mais conhecidas Bandas de trash metal do mundo O Sepultura foi criado Em 1984 No bairro de Santa Tereza Na região leste de Belo Horizonte Até hoje O grupo já vendeu Mais de 20 milhões de cópias É a maior banda brasileira Do planeta A maior Entendeu? A maior banda brasileira Goste você ou não Tom Jobim tocou no Carnegie Hall Fez disco com Frank Sinatra O Nelson Onedi tocou no Madison Square Garden Caetano Chico O pessoal da MPB Faz muito sucesso na Europa Em Portugal França Itália Mas nenhuma banda E nenhum artista brasileiro Tem a capacidade De lotar tantos estádios Em tantos países Quanto o Sepultura Sepultura é gigantesco É o maior sucesso brasileiro Fora do Brasil Assim disparado Léguas Léguas de distância E pô Que showsaços hein Serão esses do Sepultura Nossa Na sua última turnê Sobrou alguém Da formação original Megali O Andres né Só? Acho que o Andres Acho que sim O Igor saiu O Paulo Dá uma olhada Na formação atual Isso aí o Barão Teria mais Desculpa também Peguei de surpresa aqui Mas Eu acho que talvez Só o Paulo Viu Acho que o Andres Dá uma olhadinha aí Sheila Dá uma formação atual Tem Google aqui também né Tem Google aí Tem Google aqui Em vez de me perguntar no ar E me colocar nessa Nessa fogueira É alguém me ensinou isso Chamada Luiz Megali É Tá Eu acho Eu diria que o Paulo ficou Mas Posso estar enganado Tem alguém entrando no estúdio Não tem? Não Ninguém Ninguém ajudando em nada Não Olha que coisa Nada Vou tentar o Google então né Afinal Que maravilha Ainda tem o Paulo É isso A Júlia entrou aqui e falou É o Paulo Acertei? Acho que sim Pelo jeito sim Ponto para o time dos meninos É só ele aí O Barão escreveu aqui Ô Paulo Acertei Março mês do consumidor Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras Corre aproveite Faça a vida acontecer O Dia Internacional da Mulher É um dia de reflexão É dia de revisitar erros do passado Para buscar acertos no futuro A igualdade de gênero faz parte do plano de objetivos De desenvolvimento sustentável da ONU Até 2030 E como é tradição A Band News FM faz parte dessa jornada Abrindo espaço para o diálogo A gente convida você Ouvinte A nos acompanhar em um talk show Com convidadas No dia 8 de março Eu Larissa Alves E a âncora da Band News FM Sheila Magalhães Estaremos por lá te esperando Será no Reag Belas Artes Na Rua da Consolação Pertinho da Paulista Entre 2 e 4 da tarde Você Está sempre colada No radinho Vai ficar ainda mais próxima da gente Direto da plateia Com um ou uma acompanhante E na contagem regressiva Para a cerimônia do Oscar As nossas ouvintes Vão ganhar uma sessão exclusiva de cinema A produção italiana Eu Capitão Que concorre na categoria Melhor Filme Internacional Vai ser exibida logo depois do talk show E é claro que a gente garantiu a pipoca Para participar dessa experiência imperdível É só comentar no post do Instagram Arroba Band News São Paulo O sorteio está marcado para as 9 da manhã Do dia 6 Não vai perder, hein? E para quem não puder acompanhar presencialmente O evento será transmitido no rádio E nas nossas plataformas digitais Seu caminho Destaque da chegada a São Paulo Pela rodovia Anchieta Ainda com trânsito pesadinho Ali na chegada à região da Rua Vergueiro Do 11 ao 10, pelo menos Tem trânsito lento ali E depois segue no trecho urbano Até a altura da Rua Beta Com trânsito lento também Depois dali A condição melhora bem até o final Quem vai no sentido do ABC e baixada Saindo ali pelo trecho urbano Vai bem Aproveite o combo de vantagens Honda H-Point Novos RV com taxa 0% Mais IPVA grátis Mais 100% Tabela FIP em seu seminovo Honda Acesse H-Point.com.br Gente, informação importante Para quem pega a Francisco Morato Pega a Giovanni E deu um nó no trânsito Um nó grandão E na hora em que aconteceu o acidente O ouvinte mandou vídeo para a gente No momento em que Um caminhão de lixo Derrubou um poste Na Francisco Morato Pois é E aí Fechou a Giovanni A Francisco Morato Fechou a Francisco Morato Chegou a fechar Não só em um sentido não Pegou a faixa do outro lado E aí agora há pouquinho O Antônio Macedo Que é mais um ouvinte Além daquele que já nos mandou o vídeo Da hora em que aconteceu Tá mandando mensagem agorinha Falou Tá travadaça Francisco Morato Por causa desse caminhão Que derrubou um poste Sentido Pinheiros Ele é motorista de ônibus É isso, Antônio? Falou Tá tudo parado Mas completamente parado Então quem puder Evite essa região toda Porque Sentido Pinheiros Mas onde? Então eu tô vendo Nos dois sentidos Tá complicada Mas o que eu tô vendo aqui É perto do Parque Chacara do Jockey Já quase na Avenida Pirajussara Isso, é isso aí Na saída de Taboão da Serra Então daqui a pouco Encosta na Regis Encosta na estrada de Campo Limpo Essa lentidão aí Que tá na Francisco Morato Repetindo Nos dois sentidos No sentido centro Sentido Pinheiros Tá pior O trecho é maior ainda Mas no sentido Taboão Também tem Trânsito complicado Tá chegando já Na estação Vila Sônia Do metrô Tá tudo travado Gente E aí Eu fiquei tentando Pela imagem do nosso ouvinte Porque inicialmente Ele falou que era Giovanni Gronk Quando eu abri o vídeo Eu vi que não era Giovanni Por causa do corredor de ônibus Até perguntei pra ele Será que essa aí Não é a Francisco Morato E aí Aparentemente era Daí depois outros ouvintes Confirmaram Francisco Morato mesmo Foi completamente travada Não tem a informação agora De momento Se ela continua fechada Porque a informação do nosso ouvinte Que ela tinha sido Completamente fechada Por causa desse acidente A gente vai fazer contato Com a CET E aguardar outros ouvintes Aqui também Pra ver se Atualizou alguma coisa Se mudou Se conseguiram liberar Alguma faixa Ali da Francisco Morato Mas obrigada a esses dois ouvintes aqui Que foram muito certeiros Muito rápidos Em mandar mensagens Avisando a gente Valeu Partiu Band News FM Com André Coutinho Olha aí Hoje um pouquinho mais cedo Porque o Coutinho Tem bastante coisa bacana Pra conversar conosco O Coutinho fez recentemente A viagem dos sonhos É uma viagem que Eu tenho a impressão Que talvez seja Uma das mais legais Que existem no planeta Não estou exagerando Porque ele foi Ele pulou num navio De ultra luxo E foi conhecer Antártica Simplesmente saindo De Buenos Aires Enfim É um negócio de sonho E voltou pra contar O que viu O que filmou As experiências que teve Como é que está Pertinho do Do polo sul Ou pertinho Da borda da terra Pra quem acredita Nessa besteira Ô Coutinho Bom Essa viagem virou Dois programas Do Partiu Band News E o Coutinho Vai falar exatamente Sobre esse conteúdo Que olha Você não pode perder As imagens são Realmente de arrepiar Porque são lindas E porque faz muito frio Olha os pinguinzinhos aí E olha o navio Que o Coutinho estava Fala Coutinho Bom dia Tudo bem Megale e Carla Sheila De uma manhã a todos Eu encontrei um muro No final Da Antártica Tem um muro Realmente O mundo acaba por ali E a terra é Plana Pulou Pulou Só isso Um abraço pra vocês Bom dia Mas falando sério Realmente foi a viagem dos sonhos É difícil de colocar em palavras Por isso que a gente está Pra quem está na nossa live No canal do youtube Nas redes sociais da Band News FM Acompanhando algumas imagens De baleias De pinguins De focas Elefantes marinhos Nesse momento ali Eu estou na varanda Do meu Da minha cabine E havia três Baleias de ubarte A coisa ali de cinco Dez metros no máximo Fazendo aquele ritual De caça Elas fazem O O fibonacci Perfeito É um negócio impressionante Como é a natureza Elas soltam a bolha Capturam o crio Que é uma espécie de camarão Bem pequenininho E depois elas mergulham Pra pegar com a boca aberta Esse crio E você vê ali de cima Perfeitamente esse ritual É um negócio inexplicável Eu andei de caiaque No meio do gelo Stand up paddle O navio tem dois helicópteros Então a gente fez Sobrevoo de helicóptero Também Ali sou eu de caiaque E também fiz Essa maluquice Que é uma tradição Pra quem vai Ali pro polo sul Que é mergulhar Na água gelada Tava 1.8 graus celsius E eu pulei ali Só de sunga Paguei esse mico Em rede nacional Pra poder Ter essa sensação Que é uma maluquice Realmente Você sente um choque Parece que estão te pinicando Com várias agulhas Você sai meio desnorteado Da água gelada Mas é uma tradição Que tem na Antártica Que horror O que é de sunga Aparecendo? Sim, evidentemente Era isso que me referia Então não vá Às redes sociais Da Band News FM Diga, Megali E o que tem de destaque No programa? Olha Foram dois episódios O primeiro episódio Da semana passada Do Partiu Band News Você acompanha No nosso site No bandnewsfm.com.br Vá na aba Colunistas Procure pelo Partiu Band News Ou então no Spotify Principais Tocadores De Podcast No primeiro episódio Só pra vocês terem uma ideia Eu comecei a contar Das regras Do início da viagem Do que você precisa fazer Levar roupas Quais os cuidados Que tem que tomar Tem biossegurança Higienização E tal E de repente Quando eu vi Acabou o primeiro episódio Então o primeiro episódio É uma preparação Pra chegar na Antártica O famoso A famosa passagem de Drake Com ondas Que podem chegar A 12 metros de altura Balança Por dois dias seguidos É um negócio assim Impressionante Mas esse navio que eu tava É um navio que foi construído Pra isso Então ele ameniza Bastante Essa passagem de Drake Que é um terror Mas ainda assim Dá enjoo Algumas pessoas tiveram enjoo Eu levei um remédio Que foi recomendado Pelo meu médico Eu fiquei tranquilo Inclusive tomei uísque No navio Comi numa boa Mas assim Carla Balança pra caramba É É É desconfortável Mesmo não sentindo enjoo É desconfortável E vocês encararam Ondas altíssimas O tempo todo? O tempo Dois dias inteiros Megali Sem parar Nessa passagem Nessa passagem de Drake Quando chega na Antártica Flat Você não sente nem Que você tá navegando É tudo muito abrigado Você não cai da cama não? Não Mas você acorda com sustos Você parece que você tá Numa montanha russa De vez em quando Porque dá aquela achatada Na cama E depois dá aquele frio na barriga Então de vez em quando Quando isso é muito forte Você acorda mesmo Quando você tá É Dá o frio na barriga Mas assim De novo Esse navio O Senec Eclipse 2 Ele foi construído no ano passado Ele tem um estabilizador Do tamanho de um transatlântico Pra 5 mil pessoas Então ele ameniza bastante Esse terror Eu já ouvi relatos De pessoas Que ficaram trancadas Nos quartos De coisas quebrando Você tem que deixar tudo no chão Mas assim Isso é um grãozinho de areia Perto do que é a viagem De 8 dias inteiros De expedição Pela Antártica Passagem de Drake É aquela passagem Entre a Pontinha da América do Sul E a pontinha da Península Antártica Ah então E ali E deve ser muito bonito também Ver esse movimento do mar Ondas de 12 metros Se você enfim Conseguir esquecer Que você tá Balançando Chacoalhando ali A mercê da natureza Mas deve ser uma coisa bonita De se ver É bonito O mar é bonito E aí você De repente Passa o primeiro gigante O primeiro iceberg O capitão anuncia É sempre Essa viagem é muito emocionante Muito cheia de expectativa A gente só fica sabendo Do que a gente vai fazer No dia seguinte Quando chega na Antártica Às 6h30 da tarde Do dia anterior Não tem um itinerário Definido Pré-definido Você vai pro teatro Vai o chefe de expedição São 20 biólogos Especialistas a bordo E eles fazem uma palestra Olha amanhã Nosso plano é fazer isso De manhã Isso aqui à tarde Se o tempo deixar E toda vez que o capitão Liga o alto-falante O sistema de alto-falante Do navio É uma expectativa Porque tem hora Que ele anuncia Que tem dezenas de orcas No lado do navio E aí sai todo mundo Que nem um maluco Pra fora do navio Pra ver as orcas ali Tem hora que ele anuncia Que tem pinguins Passando em cima De um iceberg perdido Tem horas que ele anuncia Que tem uma baleia jubate Ou várias baleias jubates Então assim A viagem em si É o tempo inteiro Muito emocionante Só navios de expedição Que tem poucos passageiros Podem pisar no continente antártico Era o caso do nosso Tem um limite de 100 pessoas Por vez Por no máximo 5 horas Pra pisar no continente antártico Então se você Viajar pra Antártica Num transatlântico Num navio de Centenas de passageiros Você vai ver tudo Mas do navio A gente não A gente tava num navio de expedição A gente entra num baquinho Que chama Zodíaco E pisa realmente Faz a expedição na Antártica Mas não pode levar Por exemplo Ah, é uma mochila Com lanche Com não sei o que Não sei o que lá O que pode levar Pra entrar Pra pisar na neve Ali mesmo, Coutinho Isso é muito legal, Carla A gente antes de chegar A gente passa por uma inspeção De biossegurança No nosso caso Que era uma equipe de gravação Eu tive que levar Todas as minhas câmeras Baterias Tudo que você vai levar Calça, camisa Protetor de ouvido Gorro Pra eles fazerem uma inspeção Você não pode levar Nenhum vestígio Pra Antártica E trazer nenhum vestígio Da Antártica No meu caso Eles dão uma bota Especial, que é higienizada Eu só podia tocar A minha bota A sola da minha bota E um tripé Que foi higienizado E que eu recebi A autorização pra tocar Mas assim Eu tava com a mochila térmica Porque você faz um caminho Pode nevar Pode chover Pra botar os equipamentos Eu não podia apoiar Essa mochila térmica Em nenhum lugar da Antártica Pra poder montar Os meus equipamentos Então era eu e a Marcela ali Um entregando a coisa pro outro Pra tomar muito cuidado Pra não tocar na Antártica Volta Passa por uma Outra biossegurança rápida Ali antes de entrar no navio Então não pode já ver Essa troca de vestígios Nossa Que legal, hein Tem muita curiosidade, né Nessa viagem toda É bom Tá tudo lá nos programas É a viagem dos sonhos Ô Coutinho E Pra Bom Se eventualmente Algum magnata aí Estiver nos ouvindo Fiquei interessado Quero fazer essa viagem Essa viagem tá à venda Tem Ela tá disponível comercialmente? Sim, sim Eu entrei no navio turístico Normal A lazer Eles convidaram a gente A Band News FM Eu parti o Band News Pra fazer parte desse navio Os transatlânticos A partir de 5 mil dólares por pessoa A viagem inteira Com tudo incluído Dá 25 mil reais Por pessoa Transatlânticos Esse tipo de navio De expedição O que eu fiz O CENIC Eclipse 2 A partir de 14 mil dólares Por pessoa Em novembro Porque novembro é o início Da temporada Então pode ser que você Não veja tudo Dezembro a fevereiro A partir de 26 mil dólares Por pessoa Meu Deus Caramba Dá uns 130 mil reais Nossa Eu passo muito bem Vendo as suas imagens No YouTube Muito bem Ouvindo você falar Tá ótimo Mas é navio assim Não tem tobogã É navio de alta classe Eram 143 passageiros E havia 10 experiências gastronômicas Só pra vocês terem uma ideia Caramba Tudo incluído Não tem nenhuma pegadinha Não tem nada E o público que tava lá Você falou que havia jornalistas Convidados Mas quem são aquelas pessoas Tem gente que Claro Muito endinheirada Evidentemente Mas tem pesquisadores O que que é Quem são essas pessoas que vão Os pesquisadores fazem parte Da equipe do navio Havia 20 biólogos Glaciologistas Geólogos E outros Naturalistas E outras especialidades Pra darem o apoio E conversarem com o público de lá Você pode chamar um biólogo marinho Pra jantar E tirar todas as suas dúvidas possíveis Os passageiros Sheila Eram na maioria Americanos Havia alguns australianos Europeus Eu vi austríacos Alemães É E só Além Além da gente Da equipe da Band News FM Havia um casal De empresários Mineiros Agora é uma curiosidade Aqui Entre nós Já que tá só a gente Já que tá só a gente Aqui assim E eu peço Perdão a você bilionário Que esteja ouvindo a Band News FM Mas eu já fiz algumas gravações Em viagens de luxo Mas aquelas viagens Que se a gente se esforçar Durante 5 anos A gente consegue pagar Essa nem assim Em viagens de luxo As pessoas em 5 minutos Contam a vida inteira delas Ah porque eu tenho Não sei quantos carros Eu tenho uma mansão De ultra luxo De ultra luxo Eu fiquei duas semanas Eu fiquei amigo de todo mundo Eu não sei nem quem eram Essas pessoas O que elas fazem Elas fazem da vida Da vida É um negócio impressionante E outra Ninguém esbanja O mais bem arrumado Era eu Que o trouxa Levou camisa social Todo mundo De casacão Moletom Não estavam nem aí Exceção A Dinheiro velho né Coutinho É Havia algumas pessoas Um grupinho De jovens De Taiwan E esse grupo de jovens Aí era a marca Ali no bumbum Gigante Na bolsa Eles não usavam Os casacos A gente ganha o casaco Do Seneca Eclipse Uma parca Que eu trouxe de presente Que é espetacular Nem isso eles usavam Eles usavam Uma da Louis Vuitton Da Chanel Era um negócio assim Mas tirando isso Pessoal muito Muito simples Assim Achei impressionante Maravilhoso Bom As pessoas estão babando Aqui na sua viagem Coutinho E gente falando Olha eu viro o vídeo Que o Coutinho Estava importunando baleia Lá Exato Ele vai sair daqui Vai pra Polícia Federal Porque importunou uma baleia Cara muito legais As imagens Muito lindas Muito legais Aliás o Coutinho Viu o famoso Sol da meia noite Que é um fenômeno Que seria impossível Numa terra plana Sim Ou seja Se você é um terraplanista Você está chamando Nosso Coutinho De mentiroso Dizendo que ele faz parte Dessa conspiração Olhe pra este homem Olhe pros olhos Deste homem O Coutinho Seria capaz De conspirar Contra você Jamais Está aí a prova Da terra redonda Coutinho Mais do que provado Impressionante A nossa expedição Foi na maioria Do tempo Abaixo do Círculo Polar Antártico No Polo Sul mesmo E aí lá Não fica noite São quatro meses De dia Sem anoitecer Não é que fica Aquela penumbra Não anoitece É o solzão Lá brilhando forte O famoso sol Da meia noite A gente viu Algo parecido Lá em São Petersburgo Durante a Copa do Mundo Mas ficava um Lusco-fusco Ficava Três da manhã Parecia seis da tarde Isso Mas parecia Não era como se fosse De dia mesmo É não Lá abaixo do Círculo Polar Antártico São quatro meses De sol Dia a dia Claro mesmo Você não consegue Diferenciar Ah como você fazia Para dormir Gente Eu estava num navio De ultra luxo Tinha ali um blackout Que você nunca viu na vida Ficava com a maior escuridão Do mundo Então obviamente que tinha Ou então eu pedia Para o meu mordomo Era assim Era esse nível da viagem O mordomo ia lá E fazia Sério? Tinha mordomo Ou você está inventando? Mordomo O meu frigobar Era abastecido Com as minhas bebidas De preferência E o mordomo Repunha todos os dias Tinha aquelas Sabe aquelas Garrafas bonitas De cristal O melhor Corote Corote a morte Olha o pinguim Preserve a natureza Preserve a calota polé Ai meu Deus Deu gente de horário? Depois dessa né O que você ia falar? Não Eu vou Estragou tudo Depois dessa Nem lembro O que eu ia falar Só se você tiver A oportunidade na vida Esculhambor Faça uma viagem Para a melhor viagem Da história Eu sou o Coutinho Vambora Coutinho Muito legal Cara Coutinho Que horas vai ao ar? Partiu o Band News Hoje 11 horas da noite Amanhã 1 da tarde 9 da noite Domingo 10 da manhã Então vá no nosso site Nas nossas redes sociais No Spotify Principais tocadores de podcast Maravilhoso Valeu Coutinho Até a próxima Valeu Nossa Acabou a trilha Na hora Nossa Essa trilha é boa demais Daí a gente aproveita Para ficar aqui Nessa despedida final Negari Bom fim de semana Você vai ficar aí Por Ouro Fino Em Minas Mas na segunda Ana está de volta Aqui né Eu fechei Eu volto agora A família A família ficou em casa Eu volto agora Foi um bate e volta Gostei viu Gostei Achei legal Os ouvintes gostaram Do visual Aqui estou pensando Em transformar Essa casa aqui No meu estúdio De plantão Olha a cara Da Sheila Nesse instante O Felipe O Felipe Félix Está olhando para vocês E balançando a cabeça Não está? Aposta Não é nina não Mas foi legal Foi legal Foi legal a experiência Gente Estou de volta Segunda-feira Deu certinho Ótimo Bom fim de semana Carlinha Amanhã aqui Amanhã Sete da manhã Estamos na área Beijo gente Beijo Bom fim de semana Beijo Tchau Tchau